Com a palavra, deputado Carlos Henrique, o nosso segundo secretário, que vai proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde, presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas. Ata da 74ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 13 de dezembro de 2022. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14h08, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, doutor Jean Freire, Alencar do Silveira Júnior, Antadeu Martins Leite, Carlos Henrique, Alen Santiago e outros deputados. O deputado Carlos Pimenta, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Beatriz Serqueira, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante no ofício 919-2022, encaminhando o relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativo ao terceiro trimestre de 2022. Do presidente do Tribunal de Contas e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a considerar a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos 4050 e 4093-2022, os requerimentos 12395, 12396, 12399, a 12406, 12408, 12431, 12433, 12458, 12460 a 12463-2022, deixando de ser recebidos nos termos do artigo 3º do artigo 173 do regimento interno. Os requerimentos números 2380 e 2398-2022. são também encaminhadas ao presidente de comunicações da Comissão de Agropecuária e da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Profere discurso o deputado Carlos Pimenta, o doutor Jean Freire e Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos 12.395, 2396, 2399, a 12.401, 12.403, 12.406, 12.409, a 12.412, 12.414, a 12.422, 12.425, a 12.429, 12.431, 12.434, a 12.437, 12.439, a 12.442, 12.444, 12.452, 12.456, a 12.458, 12.22. E da ciência das comunicações hoje apresentadas pela Comissão de Agropecuária e pela Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Esta informando a conclusão de seus trabalhos e encaminhando o relatório final. A seguir, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. Convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 14, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Pela ordem, presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado Duarte Bechir. Eu agradeço muito a Vossa Excelência de oportunizar esse momento, que, para todos nós aqui, é um momento marcante. Recebido que foi o convite me formulado através do professor deputado Sábio Souza Cruz, para que pudesse estar aqui hoje, junto com os demais pares, fazendo parte desse momento, que eu tenho certeza que será marcante no Parlamento Mineiro, quando ele falar o seu último pronunciamento desse mandato. E Deus é que nos guia, e é Deus que nos coloca no mundo para servirmos, é Deus que nos faz instrumento. E nessa casa, eu posso aqui afirmar, com todas as letras, da importância de Vossa Excelência no contexto geral do Parlamento Mineiro. Traz consigo a história de ser professor, lecionava lá, mas aqui no Parlamento foi um grande professor também. E tenho certeza que muitos que tiveram oportunidade de ler a obra, a última obra que Vossa Excelência fez, que puderam acompanhar os debates calorosos, os apartes, os discursos que Vossa Excelência proferiu nessa casa, saíram daqui, ou ainda estão muitos deles carregados de ensinamentos. Então, eu quero, nessas poucas palavras, convidado que fui e não posso permanecer, em nome de Vossa Excelência, eu quero aqui também abraçar os demais pares que estão ou estarão deixando o Parlamento no final desse mandato. Então, deputado Sávio Sousa Cruz, foi muito honroso receber o seu convite. Estar aqui era o meu grande desejo, mas os compromissos me fazem ter que deslocar, mas eu quero abraçá-lo oportunamente, mas deixar registrado aqui, na visão desse parlamentar, a importante contribuição de Vossa Excelência para a Minas e para os mineiros no engrandecimento que foi os mandatos para o Parlamento de Minas Gerais. Receba, em nome de todos os demais, os meus parabéns, e ficará saudade, mas ficará mais do que a saudade, os ensinamentos que nos oportunizou. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, presidente, pela deferência. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sávio Sousa Cruz. Sr. Presidente, deputado Agostinho Patrus, nosso vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, caro amigo, professor Cleiton, caro Carlos Henrique, que compõe a mesa durante o meu último pronunciamento, caros colegas, caras colegas. Estando bem próximo o encerramento da 19ª legislatura, bem próximo está também o término da minha trajetória nesse parlamento. Com essa perspectiva, ocupo hoje essa tribuna para apresentar a casa, aos meus nobres pares, aos servidores que aqui trabalham, e ao povo mineiro, as minhas despedidas e o meu agradecimento. Aqui cheguei em 1999, vindo da Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde me elegi vereador por dois mandatos. A eles acresci outros seis mandatos parlamentares, esses já nessa casa. Ao longo de todo esse tempo, todo esse vasto tempo, cerca de 30 anos, orgulho-me de ter conservado inquebrantável minha lealdade para com os cidadãos que me confiaram o seu voto. Muito de mim devo ao meu pai, Lúcio de Sousa Cruz. Recebi dele lições que permearam não só a minha formação pessoal, mas também todo o meu trabalho na vida pública. E quando mantém no distante século XVI, ele me ensinou ser a mais honrosa das ocupações, a que serve ao público, e a que é útil ao maior número de pessoas. Menino, ainda jovem, depois, eu vim com minha mãe e meus irmãos acompanhá-lo vez ou outra no plenário dessa casa, onde ele foi deputado da quarta à oitava legislatura. Me orgulhava ver a altura e a dignidade dos debates então travados. E ele, tendo passado antes pelos governos Juscelino Kubitschek e Clóvis Salgado, e integrado também como secretário de Viação e Obras Públicas o governo Magalhães Pinto, manteve invejável coerência a vida toda. Por um desses lances imprevistos do destino, vim a substituí-lo em sua última campanha, quando já idoso, com a saúde bastante desgastada, eu o representei em várias reuniões políticas no Estado afora. Nas eleições municipais seguintes, lá estava eu como candidato a vereador. Meu pai de casa comandava aquela minha campanha modesta, caseira, inspirada na verdade, na experiência, que ele, do alto de seus anos, compartilhava conosco. Se eu sempre tivera meu pai em alta conta, daí em diante, vim a ter sua voz e sua figura sempre às costas, favorecendo que discernisse, por entre as veredas, por vezes tão fechadas no espinhoso caminho que é o da vida pública, vivida com compromisso e com responsabilidade. A sua memória, o meu respeito e a minha homenagem. Mas, deputados, deputadas, além dessas referências de cunho pessoal, caras ao meu coração e ao meu entendimento, guiaram-me nesses anos, aqueles que reputo como os valores fundacionais do meu partido, o MDB. Partido nascido das lides pela redemocratização do país, inspirado pelos ideais de formarmos uma sociedade justa e igualitária, patrono inquestionável da Constituição cidadã, promulgada em 1988. O fato é que senti, a todo o tempo, a responsabilidade que reveste um mandato em mandato do povo, mas também a honra de igual densidade que o acompanha. Entendo sinceramente que, se se pedisse que simbolicamente descalçássemos as sandálias quando nos recintos dessa casa, muito não nos teria sido pedido, pois o certo é, de uma forma sagrada, o chão que aqui pisamos. Confiando ter sido leal a essas diretrizes, encerro o meu mandato, o último dos seis que me confiou nessa casa o voto popular, com a consciência do dever cumprido, com a certeza de ter feito sempre o melhor ao meu alcance. Despeço-me com a convicção de que nas comissões ou na tribuna, nas audiências ou nos pareceres, nos cargos que ocupei no governo Itamar Franco e Fernando Pimentel, defendi sempre a democracia, tendo em nome dela, integrado nessa casa, primeiro, o Bloco Minas sem censura, e depois, já nessa legislatura, o Bloco Minas tem história. Nesse Estado, nossas Minas Gerais são um baluarte da democracia. Aqui floresceram os ideais inconfidentes, aqui se estudaram em primeira mão os escritos iluministas, aqui se propugnou pela independência, aqui se lutou pela democracia. Queira Deus que esses valores e essa história jamais sejam enterrados, queiramos nós que não o sejam. Especialmente nesse momento conflagrado, turvo, difícil da vida de nosso país, queiramos todos nós que a democracia, o Estado de Direito, as liberdades constitucionais e o arcabouço jurídico tão bem construído em nosso país, com a distribuição tripartista de poderes, mereçam a defesa intransigente de que as gerações nos pediram conta. Aos que ficam e aos que chegam para a próxima legislatura, essa tarefa, orgulho-me de que entre os que chegam está Lucas Lasmar, jovem oliverês que vi menino, vi crescer na cidade de Oliveira nesse Estado, filho de um companheiro de quatro décadas, que a vida me fez irmão. Saúdo Lucas, que chega cheio de entusiasmo e da têmpera dos moços, e a ele desejo uma trajetória feliz nessa casa, sempre ao amparo dos grandes valores que sustentam nossa democracia. Ao fundo, a figura de meu pai, Lúcio, cuja memória volta a homenagear, e à frente, a figura do Lucas, a quem passo minha história. Deixo a essa casa, e a todos com quem aqui convivi, a expressão mais completa da minha gratidão. Obrigado por tudo. Professor. Aqui fica parte de mim. Me concede uma parte? Me concede uma parte, professor? Com prazer, deputada Celícia. Eu quero testemunhar aqui a acolhida que tive do deputado Sávio quando perdemos o Zé Henrique. O gabinete do deputado Sávio foi meu gabinete por muito tempo. Lá, eu passava, depois do horário do expediente, horas, sendo acolhida e orientada para que aqui hoje eu estivesse. Obrigada. Eu que agradeço, deputada. Sempre um prazer conviver. Com muita alegria, quero ouvir o nosso sempre ilustre deputado Elita Arquivo. Nesse momento solene de despedida do nosso querido Sávio Sousa Cruz, eu quero também expressar aqui, vamos dizer assim, os meus conceitos sobre você, sobre a sua história. O Sávio é pessoa, filho de pessoas ilustres, tradicionais, e família muito nobre, quanto aos conhecimentos, na dobreza dos conhecimentos. Você cresceu e a gente, sempre conversando, fiquei sabendo da sua história, como também está no seu livro lá. a gente percebeu que você construiu uma grande história, um grande legado que você está deixando para todos nós, com a sua inteligência, com a sua formação de engenheiro metalúrgico, de especialista na parte ambiental, e que muito contribuiu. Você foi professor, ou é ainda nosso professor aqui também, e também você desempenhou a função pública mais importante, sempre começando como vereador, com o DNA do seu pai e da sua família, em síntese, e construiu todo um cabedal de conhecimento, com grande discernimento, com a visão ética e, sobretudo, como homem público. Tudo que você aprendeu, que ensinou, trouxe aqui para o nosso parlamento. E todo esse ensinamento, a sua compostura aqui dentro, fiel aos seus princípios, aos seus conhecimentos, com uma visão plural. Alta capacidade de síntese, discernimento, intuição, tudo isso fez com que nós pudéssemos te admirar e seguir os seus caminhos aqui também, os seus conselhos. Então, nessas circunstâncias, nós estamos aqui apenas nessa hora para te agradecer pelos ensinamentos, pelo bom convívio, pela sua condição ética, responsável, sobretudo, ocupando o espaço em três, em dois governos, com secretarias complexas, como a saúde, como a administração pública e planejamento. e, por isso mesmo, também dirigiu o meio ambiente e eu fui testemunho de tudo isso aqui, sendo seu companheiro do dia a dia. Gostaria de ter a sua inteligência também para deixar nesse momento também que eu deixo o nosso parlamento. Logicamente, fui seu companheiro e seu aluno aqui dentro. Por isso, Sávio, você pode estar certo. Você construiu um cabedal, você construiu um mundo político aqui dentro com mais justiça social, pensando nas pessoas mais humildes, corrigindo as desigualdades. Lógico, a gente não consegue isso assim tão fácil como se faz, mas você lutou para construir um mundo melhor, dando o exemplo através de Minas Gerais. Muito obrigado pela nossa convivência, pela nossa amizade. Que Deus cuide dos seus passos e o faça feliz. A vida segue, o mundo é movimento. Um abraço fraternal. Muito obrigado, Toreli. Registrar que a sua amizade é um dos troféus que eu levo da vida pública e a falta que V. Exª fará à política de Minas, a ex-plenária, a essa casa, são muito mais expressivas do que a minha eventual ausência. Muito obrigado pelas palavras. Concedo a parte o deputado Ulisses Gomes. Deputado Sávio Sousa Cruz, deputados, deputados, amigos Sávio. Uma honra poder não só compartilhar desse momento ao ouvi-lo, mas compartilhar a experiência desses últimos 12 anos que aqui convivemos. Aqueles que dizem que ninguém é, ninguém ocupa o lugar do outro, ninguém é capaz de... Sempre há possível... Tenho certeza que a Assembleia vai continuar seus trabalhos aqui, mas nunca será a mesma. Naquela que eu conheci, ao menos. Eu aprendi a trabalhar aqui sendo muitas vezes guiado, orientado, liderado e compartilhando experiências com V. Exª. Falo isso de coração, emocionado mesmo, deputado Sávio, porque tenho em você um amigo, alguém que a vida pública me provou no dia a dia, que não é só o conhecimento, não é só a sua capacidade de liderança, não é só a sua capacidade de sonhar e vislumbrar e ver a frente, mas sobretudo a sua capacidade e compromisso que você tem com o povo mineiro. Eu vi isso, Sávio, e muitas vezes. Muitas vezes. Cada encaminhar seu, cada pensamento seu, cada brincadeira sua, que não são poucas, vai fazer falta nessa casa. Quantas eu vivenciei. Sempre tinha a perspectiva de algo bom que você queria construir, nos guiar, nos orientar e nos ensinar. Aprendi muito, Sávio. A nossa bancada, o nosso partido, eu como pessoa, como político, não deixo de compartilhar desse momento com uma perda. É, sem dúvida. Com certeza, como a V. Exª disse aqui do nosso amigo Eli, a gente vai carregar amigos para a vida toda. E eu tenho você como um destes, que a vida pública nos proporcionou. Mas nessa casa, como deputado, não tenho dúvida que a Assembleia perde muito, Minas perde muito, mas ganhou também. Ganhou porque você aqui construiu história, construiu uma vida e deixou legado. E eu espero que não só o trabalho que Minas proporcionou de a gente continuar no nosso mandato, mas a nossa bancada, o nosso bloco e todos os deputados e deputadas tenham, nas inúmeras experiências que você nos proporcionou aqui, exemplo para que a gente possa continuar seguindo esse tão belo caminho que você trajou aqui. parabéns, leve a nossa amizade, a gratidão eterna por essa experiência vivenciada aqui. Eu tenho certeza que a gente vai ainda poder produzir muitas boas prosas e sonhos. Eu tenho certeza que até poucos minutos atrás, mesmo você despedindo, você já estava exumbrando boas coisas aí. Mas olha, parabéns a você, eu quero, presidente, rapidamente aqui estender a cada amigo e amiga que infelizmente está nesse caminhar de despedida aqui hoje, vou ter a oportunidade de falar de alguns, mas se a gente não tiver a oportunidade de todos, o doutor Eli que me antecedeu aqui, uma grande figura, uma grande pessoa pública que também deixa a casa, um amigo deputado Dalmo, a Celise, o Fernando e vários deputados que nós vamos ter a oportunidade de citar aqui hoje. É um dia especial nesse contexto, mas também triste, porque a gente deixa de ter ao longo aqui não só amigos, mas grandes homens públicos. Mas a você, Sávio, parabéns, obrigado, Deus abençoe na sua longa vida. Obrigado, irmão. Muito obrigado, deputado Luiz. Deputado Sávio. A sua presença aqui no plenário é uma garantia de que esse nosso Estado vai continuar cada vez mais produzindo homens públicos de envergadura e compromissados com o interesse público na sua vida. Quero ouvir com muita alegria o deputado Roberto Andrade também vai me honrar com a parte. Deputado Sávio, deputados, deputados, na sua despedida aqui desse plenário, dessa Assembleia, há quanto tempo você aqui nos brindos está de Minas Gerais com o seu trabalho. Eu vou fazer aqui uma referência de quando eu conheci o deputado, hoje eu lembrando, de quando eu conheci o deputado de Sousa Cruz, presidente Agostinho. não é uma data muito alegre, mas foi em 2 de outubro de 2007, foi no velório do pai dele. Nós tínhamos um amigo em comum, o Chicão, que foi prefeito de Esmeraldas, eu estava com ele, ele falou, Roberto, vamos até na Assembleia, tem um velório de um grande amigo meu, foi um amigo com um parceiro político, e eu vim fazer companhia ao Chicão no velório do deputado do Lúcio Souza Cruz, estava aqui o Sábio, então, aí eu conheci o Sábio naquele momento, e depois de alguns anos estive com ele também tratando de assuntos aqui da Assembleia, junto com também falecido hoje deputado Ivarri Nogueira, com o nosso ex-presidente Adal Cleve, aí começamos a nossa convivência e depois colegas, respeitando muito. E outro dia na comissão de Constituição e Justiça, presidente Agostinho, eu disse ao Sábio na nossa reunião lá, que ele sempre foi um homem de muita posição, ele nunca abriu mão de suas posições, e também nunca abriu mão da piada, às vezes ele era muito firme nas suas posições, às vezes até em prejuízo até de outros interesses, mas ele sempre teve uma posição muito firme em defesa daquilo que ele acredita, e isso eu respeito muito dele, muitas vezes não acredito, não concordando naquela opinião dele, mas respeitando o seu direito de dar opinião e ele sempre defendendo aquilo, a minha posição é essa, e não transgredir daquilo que ele acreditava, e isso eu respeito muito nele, e cada colega aqui tem o seu direito de ter a sua opinião, o seu ponto de vista, a sua questão ideológica, e isso eu aprendi a respeitar em cada um, e o Sábio deixa isso muito bem claro, quando ele tem os seus posicionamentos. Portanto, Sábio, eu te desejo sucesso no seu futuro, você ainda é um jovem, e que você não abandone a vida pública, continue nos prestigiando, prestigiando, prestando o seu serviço a Minas Gerais, felicidade, que Deus te acompanhe na sua jornada, e aqui na Assembleia você pode ter certeza que você tem amigos, admiradores, e pessoas que estão sempre aqui com as portas abertas para você sempre aqui nos visitar, nos estar aqui junto com a gente, para a gente compartilhar sempre da sua amizade e do seu convite. Felicidades. Muito obrigado, deputado Alberto, sabe que o sentimento é recíproco, tem também, por vossa excelência, esse respeito, essa consideração e o reconhecimento da sua atuação política. Quero com muita alegria ouvir uma parte do deputado professor Clayton. Deputado Sábio Souza Cruz, presidente, e demais deputados e deputadas, como disse muito bem o companheiro deputado Ulisses Gomes, é um dia de despedida, mas um dia também que nos causa uma certa tristeza. Quando eu cheguei aqui, eu percebi, presidente, que eu, apesar de trazer o nome professor, eu teria que ser aluno. Com toda a humildade intelectual, com toda a humildade, para, de certa forma, sobreviver a esse parlamento. E, a primeira vez em que eu tive a oportunidade de me sentar com o senhor, já tive, naquele salão, uma aula da boa política, ou, da expressão usada pelo grande Papa Francisco, da melhor política. E percebi que estava ali o professor, juntamente com o doutor Elita Arquínio, que se encontra aqui presente, que eu gostaria de ter nessa casa. Eu gostaria, deputado Sávio Sousa Cruz, de falar aqui, como mineiro, em nome de todos os mineiros, em nome de todos os mineiros, para agradecer ao senhor por tudo que representa para a política e para a história política desse Estado. Naquele livro, citado pelo deputado Duarte Bechir, que se fala em 30 anos de vida pública dedicada ao povo mineiro, mas 30 anos em que se tornou uma reserva moral, um paladino da justiça social e aquele que, nesse parlamento, soube combater o bom combate. E, em meu nome, como seu aluno, e em nome do povo mineiro, eu gostaria de parafrasear o grande professor linguista português Antônio Nova, que ele diz que só a língua portuguesa é que nos dá a capacidade de proferirmos algumas palavras que, de fato, vão no âmago, vão ao fundo da alma. E ele fala que, para agradecermos alguém, em inglês ou em alemão, esse agradecimento é um pouco raso. Thank you em inglês, dank, em alemão, é apenas um agradecimento formal. Em francês, merci, eu lhe dou uma mercê, ou gratis em italiano, ou gratias em espanhol, é apenas uma forma também formal de dizer eu te dou uma graça, muito obrigado pela sua graça, mas somente em português é que nós temos a capacidade de externar de fato aquilo que figuras como o senhor representam na história do nosso povo. E por isso, em nome de todo o povo mineiro, e em nome desse seu eterno aluno, eu quero dizer nessa tarde, muito, muito, muito obrigado, deputado Sábio Souza Cruz. Muito obrigado, professor Cleiton. Já tive a oportunidade de falar algumas vezes que a sua presença nessa legislatura foi das mais gratas surpresas e importantes conquistas da vida pública mineira, e fico feliz de saber que vai dar continuidade a essa sua luta, ao seu trabalho, à sua ação política nos mandatos que teremos à frente. Quero com muita alegria ouvir o deputado Dalmo Ribeiro Silva dizendo que um dos meus maiores desafios na vida foi suceder, nunca à altura, o nosso deputado Dalmo Ribeiro, que entrou na casa junto comigo e vamos sair juntos também na comissão de Constituição e Justiça dessa casa. Com a palavra o deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, caríssimo professor, deputado Sábio Souza Cruz. Aqui estou também para prestar a sua homenagem à Vossa Excelência. E se faço, faço, acima de tudo, um gesto de gratidão e de profunda amizade. Quando eu vi para o Parlamento e no 1999, tive o prazer imenso no governo de Itamar Franco estar ao lado de Vossa Excelência como secretário da administração. Muito aprendi com Vossa Excelência ao procurar no seu gabinete para levar as coisas, ações importantes para a minha região. E Vossa Excelência, sempre do seu jeito cortês, amável e cordial, sempre pôde me orientar através, inclusive, nos primeiros meses de meu mandato. Posteriormente, o mandato passou e Vossa Excelência vai para a Comissão de Saúde, para a Secretaria da Saúde, onde tanto também ajudou a nossa região sul de Minas. Lembre-me perfeitamente estar oito horas da noite em um gabinete de Vossa Excelência como secretário da Saúde com uma comitiva de Pouso Alegre para sobreviver ao nosso hospital Samuel Libânio, quando Vossa Excelência prontamente nos recebeu, procurou ações importantes para a saúde do povo da região. E o tempo passou e Vossa Excelência veio para cá. E aqui tivemos a mais fraterna amizade, a respeitosa amizade, porque sempre pude admirar a sua inteligência, a sua postura, posicionamento no gabinete, no plenário e principalmente nas suas decisões importantes de aconselhamentos. Vossa Excelência nos aconselhou muito, realmente sempre estava norteando as ações importantes e conflitos dessa casa. E hoje, com o destino que está realmente nos apresentando, Vossa Excelência daí da tribuna se despedindo, como eu também, daqui um pouquinho para despedir. Saímos juntos, combatemos um bom combate, tanto Vossa Excelência pela sua vida honrada e, acima de tudo, digna. E tenho certeza, tenho esse gesto meu de gratidão pela amizade fraterna que pudemos sempre estar muito juntos. Deus acompanha a sua vida, a sua trajetória, tão rica, e particularmente que tenha o exemplo como sempre teve no Parlamento. Um abraço, felicidades. Muito obrigado, deputado Al. A gente que acredita em Deus não atribui ao acaso nada que acontece. E eu tenho que, assim, agradecer a Deus de entrar e sair dessa casa na ilustre companhia de Vossa Excelência. Isso me honra muito. Quero com muita alegria ouvir o deputado Zé Guilherme, a quem eu acostumei desde a nossa juventude chamar de Lito e vou ter o prazer de ouvi-lo aqui. Isso mesmo. Com muita alegria, senhor presidente Agostinho Patrus, deputados e deputadas aqui presentes, é um dia muito especial para mim. O deputado Sávio Souza Cruz, eu sempre o conheci há muitos anos. A família da minha esposa sempre foi uma grande apoiadora do pai dele e dele. Tanto que, quando eu cheguei nessa casa, todos me chamaram pelo nome, deputado Zé Guilherme. E o deputado Sávio Souza Cruz, não. Lito. Porque quem me conhece e convive comigo de perto sempre me chamou de Lito. O deputado Sávio Souza Cruz sempre me tratou por Lito, da amizade de longos anos. E não esqueço, no primeiro dia que entrei nesse plenário, nós conversamos muito sobre o que vinha pela frente, os desafios que iríamos enfrentar. E o Sávio, como amigo, como conselheiro e como mestre, como professor, me dirigiu em muitas situações dentro dessa casa. em Minas Gerais hoje, deputado Sávio, amigo Sávio, perde muito. Perde com a sua ausência nesse plenário, a sua capacidade, a sua inteligência, a sua honradez e a sua experiência. Vai fazer muita falta para essa casa e para o povo de Minas Gerais. Mas tenho certeza que você cumpriu muito bem a sua jornada, com muita dedicação, com muito empenho e com muita sabedoria. Me emociono de estar falando aqui agora para você. Mas que Deus te abençoe, que Deus te abençoe toda a sua caminhada daqui para frente e tenha certeza absoluta. Falo em nome também dos meus colegas e do povo mineiro. Todos vêm te agradecer muito pelo que você fez, pelo nosso Estado e pelo povo de Minas Gerais. Um forte abraço, amigo, e que Deus te abençoe. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Ouvindo aqui, não posso deixar de registrar a lembrança do nosso saudoso Sr. Antônio, Dona Marlene de Arlo. Pessoas tão queridas, tão amigas e que o nosso criador levou mais cedo para casa. Quero ouvir agora o deputado Tadeu, Tadeuzinho. Fui colega do pai dele, as gerações vão se sucedendo e tive o privilégio de quando exerci a função de líder de governo de ter o pai do Tadeuzinho como meu vice-líder, sempre me ajudando e me orientando aqui nesse mesmo plenário. Muita alegria, quero ouvir o deputado Tadeu Martins Leite. Caro amigo, Sábio Sousa Cruz, de forma muito breve, apenas fazer aqui, obviamente, um coro mais do que justo de todos os parlamentares que falaram aqui nesse momento. Vossa Excelência, e lhe chamo de amigo, sabe disso, sabe que você, para todos nós aqui, especialmente para mim, foi um professor. Quando entrei nesta casa aos 22 anos de idade, em 2010, você já estava, obviamente, aqui, e para mim, de fato, foi uma das grandes referências que nós tivemos em toda essa trajetória. Com o seu conhecimento, com a sua inteligência, que é única, talvez, pelo trabalho que você fez, não só dentro da casa, mas por toda a Minas Gerais, tenha certeza que você deixará saudades e fará falta neste plenário e nessa casa legislativa. Mas também tenha certeza de que você sai daqui com o sentimento, certamente, de dever cumprido, por tudo que você fez para o nosso Estado de Minas Gerais, pela população do Norte de Minas. Vá com Deus, vá bem, se você tem uma vida longa pela frente, vai ainda contribuir muito para o nosso Estado e conte com seus amigos aqui. Um abraço e parabéns. Muito obrigado, deputado. A gente sabe que a juventude, aliada à experiência, são atributos e qualidades que dificilmente se harmonizam numa pessoa, numa figura pública. E Vossa Excelência, ainda tão jovem, mas já experiente, já preparado para exercer funções cada vez maiores e crescentes na vida pública mineira. Quero ouvir com muita alegria agora o deputado Jean Freire. Deputado Sávio, há uns dias atrás, quando você mandou uma mensagem, com certeza para todos nós, deputados, que fazia questão da nossa presença aqui para ouvir o seu último discurso nesse plenário. Eu fiquei muito preocupado e disse a você, nossa, como eu gostaria de estar presente, vou tentar chegar mais cedo, mas nesse dia eu vou estar em Brasília. Mas, eu percebendo que na quinta-feira seria feriado, lhe encaminhei uma mensagem, falei, vou tentar unir o útil ao agradável e dei você a minha opinião, a ideia de você transferir essa sua fala para hoje, visto que seria feriado na quinta-feira. E hoje eu vejo essa casa aqui repleta de colegas deputados e deputadas. hoje, olhando aqui, vejo quantos servidores aqui presentes da Assembleia. E fico imaginando, deputado Sávio, o que passa na cabeça de colegas deputados que te acompanharam aqui durante décadas, na vida pública. Eu só ouvia falar do Sávio lá no Vale de Equitonho, ouvi falar também do professor Sávio, professor, se não me engano, de Química. Foi professor de um grande colega meu que me ajudou a formar. Fico pensando o que passa na cabeça dos servidores dessa casa que te acompanharam aqui nas audiências públicas, em vários discursos. Você foi cuidadoso conosco quando nos convidou. Você foi cuidadoso conosco quando registrou todas as suas falas, e nos presenteou. Eu já imaginei quantas vezes eu vou ter que ler aquele livro para colher muita coisa dali, Sávio. Quando aqui você não estava presente, eu comecei, onde eu vejo o Sávio, para conversar sobre algum projeto, para tentar tirar alguma ideia. E aí eu ia ali no Salão Vermelho. Aquela cadeira lhe pertence. Você sabe de qual eu falo, todos nós sabemos. De vez em quando eu me vejo sozinho sentado nela. Sozinho. Tem várias cadeiras, eu procuro aquela para sentar. Ali, vários colegas deputados, principalmente nós que estávamos iniciando o nosso mandato, no meu caso, há dois mandatos atrás, em 2015. Ficávamos em volta de você. Você era o nosso mestre. Tenha certeza disso. Nós aprendemos muito com você. Ouvindo agora o seu discurso, em voz embargada, durante toda a sua fala, eu fico tentando imaginar o que passa na sua cabeça. Como disse o nosso querido professor Cleito, nós só temos a dizer a você muito obrigado. Você é um bem dessa casa, você é um bem, é um patrimônio do povo mineiro. vocês que falam tão forte do velho MDB, e figuras como o Requião, o Pedro Simó, e você é o nosso do velho MDB aqui de Minas Gerais. Você é o nosso sábio que sempre defendeu a democracia, você é um dos nossos. Gratidão, 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 meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade de ter ficado aqui com você durante dois mandatos. Muito obrigado, deputado Jean. A sua presença aqui é a maior garantia que o povo do Vale de Aquitinhonha resolveu se fazer realmente representado. Vossa Excelência, nesses dois mandatos, se consolidou como a principal referência política da região, e eu tenho certeza que cada vez mais a sua ação, o seu tirocínio, e a sua ação política se estende a toda Minas Gerais, mas honra, sobretudo, as pessoas daquele tão querido Vale de Aquitinhonha. Quero ouvir também as palavras do grande amigo deputado Celíndio Citrocel. Deputado Sábio Souza Cruz, eu quero aqui, nesse momento, também de forma rápida, registrar toda a minha admiração, todo o meu respeito à sua pessoa. você, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, quando eu cheguei também aqui em 2010, eu já vi em você uma pessoa muito respeitada, uma pessoa que era e sempre será e sempre foi uma referência para o Parlamento Mineiro. E eu sempre acompanhei o seu trabalho e admirei muito. como já foi falado aqui por outros que me antecederam, você desempenhou e representou o Parlamento em todos os momentos, em todas as passas de forma assim respeitada. Isto foi como secretário de Estado, isso foi como relator de vários projetos, com proposituras de vários projetos ao longo dos seus mandatos aqui na Assembleia, que foram bons e excelentes para o povo mineiro e também da forma tranquila que você sempre fez e faz a política, ajudando a cada município, a cada região do nosso Estado de Minas Gerais. Então, eu te admiro, te respeito muito, o Parlamento Mineiro perde, mas a gente sabe que você nunca vai também abandonar os parlamentares que estão aqui. Você, como carrega no seu nome e é a pura da verdade, é um professor, um professor que ensina e continuará ensinando. E eu quero muito agradecer todas as oportunidades que eu pude compartilhar, dificuldades do meu mandato com você e você me orientou de forma tranquila da maneira que pudesse proceder. E eu aqui, em nome do povo do Vale do Aço, em nome do povo do Leste de Minas, em nome do povo de Minas Gerais, eu quero te agradecer por essa oportunidade e parabenizá-lo por tudo que você fez e desejar para você muito sucesso e que você nunca será, mesmo deixando o Parlamento Mineiro, nunca será esquecido, sempre lembrado por todos nós. É o que eu desejo para vocês. E muito obrigado por tudo que você fez por nós. Um grande abraço. Sávio. Obrigado, deputado Salim. Eu sei que às vezes as pessoas falam mais com o coração do que com a razão e por isso me brindam com referências talvez acima do que eu merecesse. Mas fico muito feliz e fico satisfeito de saber que Vossa Excelência também permanece aqui em defesa do povo de Minas. Quero ouvir com muita alegria essa pessoa, essa jovem liderança da política de Minas, mas que hoje já alcançou uma dimensão, eu diria, nacional. Com muita alegria quero ouvir o deputado Beatriz Serqueiro. Sávio, eu ouvindo, eu te ouvindo e ouvindo os colegas, eu lembrei de um momento que foi para a gente um dos mais importantes, porque são nas dificuldades que a gente lembra das pessoas que de fato caminharam conosco. Você sabe que a minha trajetória se confunde com a história de luta dos profissionais da educação, então eu já ocupei muita BR e nós, professoras, ocupamos e paramos o trânsito com os nossos corpos, com as nossas lutas. Mulheres, já fizemos ocupação desse espaço aqui, já fizemos greve de fome, já fizemos muitas lutas. E nesse momento da dificuldade, nesse momento que poucos nos escutavam, nesse momento em que nós enfrentávamos talvez um dos momentos mais difíceis da história recente dos profissionais da educação, nós pudemos contar com você, com a sua liderança, com a sua disposição de resiliência aqui no tapete vermelho, um tapete que nós, enquanto classe trabalhadora, não podíamos entrar. então eu quero, nesse momento que ele é, é uma celebração, não é, Sáud? A sua trajetória de vida é um momento de celebrar. Tem pessoas que podem fazer isso, que podem celebrar a trajetória. E eu acho que o que nós estamos fazendo aqui com a presença de quase a totalidade dos parlamentares, com o nosso presidente aqui à mesa, é essa celebração. Então eu só vim aqui para te dizer isso. Muito obrigada, porque naquele momento que eram poucos que se importavam e que nos enxergava, você enxergou a professora que fazia a luta pelo mínimo de dignidade no Estado. Lembrei do Minas sem censura e de todas as discussões estratégicas que eram feitas da importância do Estado. Então eu só queria te dizer isso. Muito obrigada. Nós da educação, nós não nos esquecemos daqueles que caminham ao nosso lado nos bons momentos, mas principalmente nos momentos difíceis que nós já passamos nesse Estado. Então gratidão. Fui liderada por você também na CPI da CEMIG, que foi uma importante discussão estratégica de soberania, de apuração, que nós tivemos a oportunidade de fazer aqui na Assembleia Legislativa. Trago um abraço do deputado federal Rogério Correia, que só não está aqui porque está lá lutando pela aprovação da PEC, PEC estrutural, para que o Brasil volte a viver com dignidade no próximo período e trago o abraço de muitas mulheres, professoras, que naquele momento, há dez anos atrás, viram no seu mandato e de alguns outros parlamentares aqui na casa, a resiliência e a escuta que nos foi tão necessária. Então gratidão, muito obrigada e sigamos aí nas trajetórias por uma política a serviço do bem comum. Obrigado, deputada Beatriz. Eu sei que a sua luta pela educação é reconhecida do povo de Minas, é reconhecida dos profissionais da educação, longe de tê-la transformada numa parlamentar monotemática, já que Vossa Excelência transita por todas as questões da vida pública nacional com a mesma desenvoltura. Mas a sua presença é a garantia de que a nossa educação, tão carente e tão demandadora de um reconhecimento real pelo poder público, vai continuar sendo bem representada aqui. Muito obrigado. Quero ouvir com muita alegria essa amiga que a Assembleia me deu, essa representante tão bacana do nosso norte de Minas e que traz sempre com um sorriso largo um pouco mais de amenidade ao nosso convívio, às vezes nos momentos duros. Muita alegria, quero ouvir, deputada Leninha. Sabe, a alegria minha é muito maior você nem imagina o quanto. Aqui, essa casa permitiu encontrar uma pessoa como você. Essa casa permitiu que em cada vez que você assumiu a tribuna, eu parava para ouvir e para admirar a sua lucidez, a sua capacidade de trazer problemas tão sérios desse Estado, mas de uma forma tão poética, tão responsável. Você me inspira. Minas Gerais perde, essa casa perde, nós perdemos com a sua ausência nesse espaço, mas nós sabemos que poderemos contar com você naquilo que a gente achar pertinente, naquilo que a gente também avaliar que você possa contribuir. Minas são muitas, nossos parlamentares são muitos, cada um com a sua habilidade, com o seu conteúdo, mas você, para mim, é um político completo em termos de conteúdo, sensibilidade e, acima de tudo, respeito. Então, eu estou aqui para te desejar boa sorte e que a gente se encontre em outras trincheiras desse Estado e que a gente possa carregar todo o seu legado deixado aqui na Assembleia, a sua grande contribuição para Minas Gerais, mas, acima de tudo, a sua contribuição para parlamentares como eu, chegando nessa casa, sem muita experiência na política, mas também com uma enorme vontade de aprender. Com você, eu muito aprendi. Então, gratidão, gratidão e gratidão. Acho que a nossa presença nessa casa hoje revela o quanto você é importante para a política de Minas Gerais, o quanto você é importante também aqui para a Assembleia Legislativa. Boa sorte, que Deus te abençoe e a gente segue juntos e juntas. Um grande abraço. Muito obrigado, deputada Aleninha. Fico muito feliz em ter ela aqui presente e muito consolado em saber que vai permanecer aqui com esse seu sorriso, com essa forma amena, mas firme de fazer política e não se afastar dos ideais que a trouxeram até aqui. Quero, com muita alegria, ouvir o deputado Andréa de Jesus. Eu cheguei a falar antes da eleição que era muito importante que ela se reelegesse porque trouxe para esse plenário lutas que foram durante tanto tempo invisibilizadas no nosso Estado e que ela aflora com a sua competência, com a sua lucidez, com a sua garra, com a sua capacidade de luta. Quero ouvi-la com muita alegria, deputada Andréa. Então, boa tarde, presidente, boa tarde, colegas deputadas e deputadas. Salve, Souza Cruz. Estou aqui e peço a Exu para continuar me dando a habilidade para usar a palavra como vossa senhoria. Aprender a transformar os nossos desejos em discurso, mas também em prática é um desafio, mas eu aprendi. Acho que tem três princípios que me trouxe aqui hoje e que me orientam a falar. Agradecer, porque, primeiro, é importante ouvir os mais velhos. E eu não estou falando de mais velhos de idade, aqueles que antecederam a gente. Tem muito a ensinar. E ensinar é um dom. Muita gente carrega título de professor, mas professor é aquele que tem a habilidade em repassar o saber. E o senhor sabe fazer isso e fez muitas vezes em que estive no gabinete do senhor para tirar a dúvida do funcionamento da casa, das demandas que aqui são debatidas. Então, gratidão. E o terceiro princípio que é muito importante. O senhor vai poder contar comigo enquanto o senhor precisar e se é que vai precisar, porque eu sei que o senhor tem uma longa trajetória, mas sabe que aqui na casa o senhor vai continuar inspirando pessoas a ter compromisso com Minas Gerais, porque eu também sou uma estadista. Eu acredito no Estado e um Estado forte. Então, saiba que nas encruzilhadas de Minas Gerais eu estarei lá e o senhor vai encontrar comigo. Obrigada. Eu que agradeço. E volto a repetir, a sua presença aqui é fundamental para o nosso Estado e as bandeiras que Vossa Excelência representa ficaram tanto tempo esquecidas e agora são defraudadas com a competência e com a sua lucidez e a sua capacidade de luta. Quero ouvir o deputado Gleicon Franco, colega, amigo também de algumas legislaturas. Senhor presidente, demais deputados, deputadas, quando fiquei sabendo no meu gabinete que Vossa Excelência ia ocupar a tribuna para fazer as suas saudações, eu de pronto fiquei ansioso e arrumei uma maneira de arrumar uma gravata emprestada, mas não poderia deixar de manifestar neste momento, porque como dizem os sábios, as oportunidades são poucas e nós não podemos perdê-las. Mas inicialmente, deputado Sábio, eu gostaria também de cumprimentar o nosso presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, que fez com que essa Assembleia tivesse uma postura de independência e harmônica em relação ao governo de Minas e eu tenho certeza que ora, assumindo o seu cargo no Tribunal de Contas, ele vai também levar essa experiência e essa capacidade de articulação que é tão peculiar ao nosso presidente. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para cumprimentar os meus demais colegas que deixam momentaneamente essa casa, como o deputado Inácio Franco, como o deputado doutor Elita Arquínio, como o deputado João Leite, como o deputado doutor Dalmo Ribeiro, pessoas as quais sempre me espelhei, pessoas de um quilate, de uma envergadura que é rara de se ver em hoje em dia. e vossa excelência com certeza sabe, é um exemplo, você sabe disso, sempre foi um exemplo para mim, de homem público, de rara sensibilidade política, de raro espírito público e quem perde com certeza é o Parlamento Mineiro, é o Estado de Minas Gerais. E rogo a Deus, e rogo a Deus que você possa oportunizar para onde que vossa excelência caminhar, seja em sua casa, seja no convívio dos seus amigos, seja lá em Esmeralda, onde que você gosta de descansar, que eles tenham o privilégio da sua convivência para poder desfrutar de uma rara pessoa, de um raro mineiro. Então, meus parabéns, que Deus continue abençoando os seus passos, que você sempre será e não tenho dúvida em poder afirmar isso, uma referência para todos nós, em especial para mim. Um grande abraço, fiquem com Deus. Estamos juntos. Muito obrigado, deputado Glaico. Vossa Excelência trouxe da área médica esse cuidado com as pessoas e na vida pública se especializou ainda mais em cuidar de gente e, sobretudo, daqueles que mais precisam. Vossa Excelência ainda é jovem, tem muita carreira pela frente, eu desejo que Vossa Excelência permaneça com esse mesmo espírito, essa mesma capacidade e essa mesma disposição de luta. Agora, você é brindado com a alegria de ouvir a amiga deputada Ione Pinheiro que sucedeu aqui de uma certa forma o nosso grande amigo Diniz Pinheiro e sempre se fazendo presente, trazendo a presença de Ibirité, da nossa região metropolitana e, particularmente, Ione, também da mulher mineira. Muita alegria quero ouvi-la, Ione. Obrigada, obrigada, deputada Sávio, nosso professor. Quero te agradecer. Obrigada pela amizade, obrigada pela convivência, obrigada pelo aprendizado. Eu tenho certeza que você já contribuiu muito por Minas e ainda vai contribuir muito mais. Que Deus te abençoe nessa nova caminhada. Estamos juntos. Valeu, Sávio. E já estamos com saudade de você. Acabei de receber aqui uma solicitação. A deputada Ana Paula Siqueira quer fazer uma parte pelo Zoom. Se o presidente estiver de acordo, gostaria de ouvir. Já agradecendo o deputado Agostinho, nosso presidente, pela imensa condescendência com o tempo por essa fase aí. Mas não é todo dia que a gente despede da casa. Por favor, vamos ouvir o deputado Fernando Pacheco. Em seguida, deputado Sávio, nós temos aqui inscritos pelo Zoom a deputada Ana Paula Siqueira, também o deputado delegado Eli Grilo, também gostariam de ter uma parte de vossa excelência. Então, vamos começar ouvindo o deputado Fernando Pacheco, também um grande amigo que a legislatura me deu. Muito obrigado, presidente Agostinho. Muito obrigado, eminente deputado estadual Sávio Souza Cruz. Quero dizer para você, Sávio, que muito já foi dito, talvez até quase tudo já foi dito de adjetivos e qualidades, não só a você, mas ao seu trabalho, à sua capacidade e à sua sabedoria. E o sentimento hoje, ele é de gratidão, mas é também de reconhecimento. Nós, mineiros, temos que reconhecer e reconhecermos todo o legado deixado nesta casa, também na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, pelo que você fez por esse Estado, esse Estado que todos nós temos como nossa mãe gentil para podermos criarmos alternativas de melhoramento para o nosso povo. E você sabe, fez isso durante todos os seus mandatos, eu já o acompanhava antes, fui do MDB e sei da sua trajetória, e como deputado, eu me aproximei muito de você, ao meu modo, sabendo o quanto a expertise do seu conhecimento poderia me dar vantagens competitivas para eu ser um deputado cada vez melhor. Então, esse sentimento de gratidão, eu tenho que relatar para todos os mineiros e em especial para você, porque te considero um mestre, um mestre de sabedorias e de coragem e de atitude para enfrentar todos os desafios e os problemas que surgiram e que se apresentaram às vezes sem uma equação de solução e você, com a sua maestria, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, sempre encontrou uma alternativa de melhorar, de aperfeiçoar e de fazer o toque final ao que precisava. Então, o seu legado irá ficar registrado nessa casa, nos anais, nas atitudes, vídeos, conversas e no relacionamento que você propunha aos seus pares, onde você era colaborativo, compartilhava e nunca nos deixou de dar um pouquinho da sua sabedoria para o nosso aprendizado. Muito obrigado. Continue nos ajudando ao seu modo e nós também, mesmo não tendo sido reeleito, irei sempre que precisar procurar fontes de conhecimento na sua sabedoria. Muito obrigado por tudo e pelo que você representa para mim, para os deputados, para a Assembleia e para o povo mineiro. Muito obrigado, Sábio Souza Cruz. Eu que agradeço, deputado Fernando Pacheco. Eu vejo em vossa excelência de forma mais marcante a limpidez do ideal do homem público mineiro. a sua devoção à sua cidade, à sua região. Eu testemunhei durante todos esses quatro anos a sua luta e a sua dedicação. Se o povo não foi capaz de reconduzi-lo nesse momento, não foi por falta de reconhecimento, eu vi a sua votação, mas essas questões eleitorais têm sempre questão de consciente e vossa excelência ainda jovem, eu tenho certeza, voltará a esse parlamento para trazer a sua inteligência, a sua dedicação e o seu ideal. Quero ouvir com alegria o deputado João Leite, de quem eu fui colega desde a Câmara Municipal e que também estamos saindo juntos, não é, João? Isso mesmo. E com muita alegria quero ouvi-lo aqui nesse pronunciamento de despedida. Muito obrigado, meu amigo, deputado Sábio Souza Cruz. Você está compartilhando aí a nossa idade, não é mesmo? entramos na Câmara Municipal de Belo Horizonte em 1993 ou você já estava? Eu entrei em 93, não é? 93, entramos juntos na Câmara Municipal e desde o início que me chamou muita atenção a sua inteligência brilhante e se uniu ali com colegas na Câmara Municipal de Belo Horizonte também de altíssimo nível e tivemos a oportunidade então de estarmos nesta Assembleia juntos e a coisa mais interessante que Vossa Excelência como deputado e secretário de Estado eu estive em lado contrário duas vezes mas nunca perdemos amizade não é? Sempre conversando como eu imagino que deva ser um parlamento, nós não podemos brigar as ideias a gente coloca em pauta para discussão mas entre nós sempre houve especialmente da sua parte um cavalheirismo não é? e lembrando sempre das nossas discussões sobre o Atlético você querendo escalar o time do Atlético não é? um treinador daqueles e perguntando minhas opiniões o que você achou disso João? o goleiro falhou ou não falhou? e eu tinha que te responder a bola pegou na perna do Bec e aí para explicar o futebol essa paixão minha e sua eu tenho que recorrer a Nelson Rodrigues dizia Nelson Rodrigues como que o Brasil perde em 50 no Maracanã para o Uruguai só pode ser uma razão o sobrenatural de Almeida então o sobrenatural de Almeida é que responde porque que o Brasil perdeu para a Croácia como que toma um gol faltando 4 minutos a bola pegou na perna do Marquinhos e entrou então quem explica as coisas do futebol que é o esporte é difícil de se comparar a outro quando você tem um time de vôlei um time de basquete de atletas altos rápidos é um time difícil ser batido agora no futebol um time até mais fraco por conta do sobrenatural de Almeida pode vencer uma partida então deputado Sávio com a inteligência dele sempre me provocando apesar de que o mais provocado era o nosso querido Genaro não é mesmo mas sempre me provocando provocando por causa da minha fé mas uma amizade que se manteve durante todo esse tempo lembro quando as pessoas perguntam sobre deputado Sávio Sousa Cruz eu falo excelente pessoa excelente pessoa excelente piadista e perde todos os amigos por causa das piadas dele piadas inteligentes que muitos não conseguem aceitar meu mas eu as aceito Minas Gerais sentirá falta da sua inteligência da sua liderança da maneira cortês mesmo na oposição o opositor trata os seus colegas uma alegria para mim agradeço a Deus por ter te conhecido e aprendido tanto em alguns momentos perdia não é porque você me provocava eu na oposição é isso mesmo o senhor quer deputado João Leite nós vamos conseguir para o senhor não precisava disso tudo mas parabéns é uma honra para mim aparteá-lo e desejar as bênçãos de Deus as bênçãos de Jesus na sua vida e na vida da sua família parabéns muito obrigado pela oportunidade eu que agradeço deputado registrado ao longo da sua longa carreira acompanhei também quase que desde os primórdios seu desempenho como secretário municipal secretário de estado sua atuação longa aqui na área da segurança e por fim nesse último mandato especialmente sua luta pelas ferrovias de Minas que é uma luta que o estado será eternamente devedor de vossa excelência muito obrigado uma honra ouvi-lo nesse momento quero perguntar ao presidente se podemos ouvir pelo zoom agora a deputada Ana Paula deputado Mauro Tramonte e Betão que se inscreveram ok vamos ouvir os três deputados para que nós possamos também em seguida passar a palavra a deputada Celise Laviola que também fará seu pronunciamento mas por gentileza vamos ouvir então a deputada Ana Paula Siqueira boa tarde caras salvo Sousa Cruz eu queria dizer e registrar aqui que hoje nós estamos participando de mais um importante capítulo da política mineira do qual o senhor mais uma vez também está protagonizando e é muito bom é muito bonito ver esse momento ver a participação de tantas deputadas e de tantos deputados com mensagens e reconhecimentos da importância da sua atuação na política mineira e comigo não é diferente né Sado você foi vereador aqui na minha cidade em Belo Horizonte colho muito das políticas públicas que o senhor elaborou fiscalizou e deixou para que as gerações futuras pudessem usufruir eu sou uma dessas então queria te agradecer pelo trabalho prestado diretamente a Belo Horizonte mas queria também registrar que eu já te acompanho como deputado desde 2011 quando eu também assumi aí na Assembleia uma função como chefe de gabinete como assessora parlamentar na casa e desde os primeiros dias de presença minha na Assembleia eu venho acompanhando o seu trabalho e pude aprender muito com a sua dedicação com o seu empenho à frente das comissões sempre ocupando de forma brilhante posições de oposição de governo mas sabendo também respeitar todos os pares todas as deputadas e deputados da casa para mim sabe foi assim uma grande alegria uma grande satisfação dia 1º de fevereiro de 2019 quando da nossa posse eu recebi o seu abraço ali já não como o deputado Sávio eu como assessora a gente sempre tem aquele respeito e até um certo distanciamento que a casa de certa forma impunha a nós eu recebi um abraço do deputado Sávio agora como meu colega deputado e durante a nossa legislatura nós pudemos trocar algumas impressões compartilhamos algumas visões discutimos vários assuntos e eu queria que nessa oportunidade agradecer pela acolhida agradecer pelos inúmeros ensinamentos pelas várias mensagens que o senhor sempre compartilha comigo pela demonstração cristalina de respeito por nós mulheres que estamos também na política você sempre buscou identificar assuntos para as mulheres e me acionar enquanto também presidenta da comissão de defesa do direito da mulher então eu queria registrar aqui agradecer por tudo isso dizer que é importante percebermos que vários colegas e várias colegas fizeram uso da palavra numa parte pessoas que compõem grupos políticos partidos políticos diferentes ideologias diferentes mas todas falam aqui da importância do Sávio como conselheiro nas decisões como amigo no parlamento e todos falam de forma muito respeitosa e com muita admiração e isso Sávio é raro é raro na política poucas pessoas podem se orgulhar de terem feito uma trajetória tão brilhante quanto a sua e sair de forma honrada com muitos amigos com muitas amigas que compõem todo o espectro político uma capacidade de fazer oposição de ideias e de projetos e não de rivalizar com pessoas esse é um grande ensinamento um grande legado que você deixa então não podia perder essa oportunidade de registrar aqui meu agradecimento minha admiração e meu respeito e trazer também um abraço do meu partido da rede sustentabilidade que também aconselhado e de forma muito respeitosa acolheu também o Lucas que dará sequência ao seu trabalho aqui na Assembleia e aproveito a oportunidade para cumprimentar as minhas colegas deputadas e os meus colegas deputados que não seguirão conosco na próxima legislatura mas certamente nos encontraremos aí em outras lutas em outras trincheiras e certo me lembrarei da importância que cada uma e que cada um de vocês tiveram na minha primeira experiência parlamentar então um abraço para todas para todos Savo Souza Cruz recebo o abraço deputada Ana Paula Siqueira uma admiradora do seu trabalho muito obrigado deputada Ana Paula já assumiu depois de de exercer o cargo de chefe de gabinete já assumiu o experiente abraçou as melhores lutas e mais recentemente brilhou na defesa da nossa Serra do Curral cumprimento a vossa excelência por toda a sua trajetória e especialmente por essa luta pela Serra do Curral parece que agora seria o deputado Mauro Tramonte presidente presidente Agostinho Mauro Tramonte seria agora acho que é o Mauro Tramonte agora o próximo ah pois não deputado Mauro Tramonte boa tarde presidente Agostinho boa tarde senhoras e senhores eu estou aqui no interior desculpe aí o o traje né o traje mas eu estou aqui correndo estou resolvendo os problemas do interior sabe o que que falta falar para você me diga todo mundo já falou todo mundo já declinou o que é você o seu trabalho o que é a sua pessoa o seu caráter o seu ensinamento as suas lições e eu só quero deixar um grande abraço e dizer que eu aprendi muito contigo as vezes que eu conversei você me aconselhou tanto por celular por mensagem como pessoalmente eu gostaria de deixar um abraço fraterno e dizer que eu estou sempre às ordens e que Deus te acompanhe aí como sempre acompanhou e te iluminou você e toda a sua família agora você vai com certeza como dizia o Alencarzinho né se tivesse a oportunidade de falar cuidar do seu gado das suas milhares de cabeças de gado que você tem na sua maravilhosa fazenda não é isso? então um bom descanso para você que Deus te ilumine sempre e eu sempre estarei à disposição também viu? obrigado por tudo um beijo no seu coração muito obrigado deputado Mauro alegria ouvir o nosso campeão de votos da legislatura e que se revelou ainda um deputado também presente trabalhador e compromissado com as causas de Minas agora presidente acho que o deputado Betão sabe só uma parte por ele ele grilo ele grilo deputado virgílio Guimarães deputado virgílio Guimarães está fechado o microfone em seguida vamos ouvir o deputado Carlos Pimenta deputado virgílio Guimarães ok agora sim deputado já está funcionando presidente estou aqui no Planalto Central aqui em Brasília acompanhando aqui as demais aqui na formação do governo e a gente deixa também aqui um grande abraço ao sábio em nome de toda toda a população de Corvelo sabe aqui fala o seu amigo antigo amigo de família que eu temos uma parceria histórica das nossas famílias da nossa cidade de Corvelo mas também aqui fala um admirador um admirador seu e concordo com tudo que foi dito exceto Tramonte de desejar um bom descanso para ele de jeito nenhum essa sua aposentadoria sabe é apenas uma mudança de posição nós temos que trabalhar tendo mandato ou pós-mandato eu tenho certeza que a sua vida ativa não vai se interromper nesse momento o dever público e sobretudo o público quer que você continua e continuará sempre vamos tendo um mandato tendo outras responsabilidades e o futuro está aí de porta aberta para alguém que tem um reconhecimento geral de tudo que fez para os seus eleitores e para o povo de Minas Gerais um abraço Corvelo para você felicidade Sábio muita felicidade para você e continuamos juntos e muito precisamos da sua inteligência da sua da sua vivacidade e sobretudo também do seu bom humor um abração Sábio muito obrigado alegria sempre ouvir o Virgílio também vereador junto conosco a vida inteira sempre juntos e agora mais sempre cada vez mais irmanados por Minas de uma maneira geral pelo Brasil mas particularmente pela nossa Corvelo parece que o presidente anunciou o deputado Carlos Pimenta sim deputado Carlos Pimenta por gentileza deputado querido amigo Sábio eu não poderia deixar de participar mesmo de longe desse momento tão importante para você para o parlamento e para o povo de Minas Gerais eu tinha a pretensão de ficar hoje em Belo Horizonte mas com esse tempo chuvoso normalmente os voos de Belo Horizonte para Montes Claros estão sendo todos cancelados à noite eu estou aqui no aeroporto ouvindo atentamente os companheiros os amigos e também eu quero irmanar-me a eles para trazer o meu abraço a você Sábio você é uma pessoa do bem um homem preparado um parlamentar que vai fazer falta você é o tipo daquele parlamentar que traz estabilidade ao parlamento que traz o exemplo que traz mais do que isso você é uma pessoa justa e sabe perfeitamente fazer o bem na hora certa principalmente no apoio ao nosso Estado e no apoio ao nosso povo eu tive a oportunidade ontem Sábio de trazer também as minhas despedidas do parlamento depois de sete mandatos 28 anos e eu falava Agostinho que eu entrei na casa com seu pai estou saindo da sua presidência sob a sua presidência eu acho que essa casa ela tem prestado um grande trabalho muito mais do que as pessoas no parlamento são as ideias que são trocadas e a sua ideia sabe o seu pensamento as suas atitudes os seus atos trouxeram muito mas agregaram muito ao parlamento de Minas Gerais então fica aí o meu abraço os meus votos de que você possa caminhar longamente por essa estrada da vida você acostumou a fazer amigos e aqui está um amigo seu que te admira de longos mandatos de longos tempos eu queria muito dar um abraço pessoal mas não vai ter não vai faltar oportunidade da gente nos abraçar da gente trocar algumas ideias fica com Deus você deixa um vazio no parlamento de Minas mas ficam as suas ideias ficam os seus atos as suas atitudes que certamente irão nortear as pessoas os companheiros que aí permanecerão por mais por mais tempo e certamente você estará sempre presente nos anais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais um grande abraço a você a João Leite a Dal meu amigo Dal a todos que estão deixando o Fernando Pacheco a todos que estão deixando esse parlamento e pode ter certeza que cada um teve a sua importância no momento certo fiquem com Deus um grande abraço meu amigo muito obrigado deputado Carlos Pimenta quando cheguei aqui vossa excelência já estava foi para mim um privilégio conviver com vossa excelência nos seus últimos seis mandatos os meus aqueles que eu tive aqui vossa excelência se destacou em tantas áreas como secretário de Estado nas comissões muito particularmente na comissão de saúde só uma queixa não ter me alertado que faria seu discurso de despedida ontem porque eu queria muito ter estado aqui presente para saudá-lo e homenageá-lo também presente aqui pelo aquilo que vossa excelência sempre representou nessa casa quero ouvir o deputado Bosco caro deputado e amigo Sábio Sousa Cruz eu a exemplo de todos que me antecederam eu também não poderia deixar aqui de manifestar a minha admiração por você pelo seu trabalho e pela sua amizade aqui com todos eu cheguei aqui nesta casa em 2011 para exercer aqui o meu primeiro mandato eu vim com uma incumbência muito grande porque a minha cidade que era achar aí a região naquela ocasião tinha exatamente 20 anos que não tinha aqui representatividade na assembleia então portanto eu vim com a carga grande que eu tinha que aprender logo os trabalhos e poder produzir tanto para para Araxá como para a minha região e a alternativa que eu tive quando aqui cheguei foi de poder observar os deputados alguns deputados da casa para que eu pudesse realmente aprender logo e deslanchar nos trabalhos aqui como legislador e você foi uma das pessoas foi um dos deputados que eu sempre mirei que eu sempre observei não só na utilização dessa tribuna mas nas suas atuações dentro das comissões no dia a dia aqui no plenário na sua atuação que teve também na secretaria de meio ambiente depois posteriormente na secretaria de estado da saúde onde eu carregarei para sempre uma grande e boa lembrança que quando um recesso parlamentar eu com a minha família viajando tive uma solicitação de Araxá para a remoção de uma moça com o nome de Leninha com problema cardíaco seríssimo que ela tinha algumas horas para que a remoção pudesse acontecer de Araxá para Belo Horizonte para poder ter a oportunidade de ter sua vida salva e ali eu lembrei na hora de você como secretário de saúde te liguei no final de semana você prontamente atendeu nos ajudou na remoção dessa moça de Araxá para cá hoje ela está lá saudável com saúde então todas as vezes que eu encontro com ela nas ruas de Araxá eu sempre lembro da sua pessoa e do carinho e do apoio que você nos deu naquela remoção então por tudo isso por tudo aquilo que foi dito aqui parabéns para ter certeza absoluta que você deixa um grande legado não só para essa casa mas sobretudo para a política de Minas Gerais que Deus te abençoe saúde e paz meu amigo muito obrigado deputado boa sua testemunha da expressão política que a presença de vossa excelência nessa casa deu a Araxá de forma medicida o prestígio o destaque que tinha perdido há tanto tempo e tenho certeza que com a sua permanência Araxá e a região continuarão falando alto no cenário da política mineira muito obrigado pela sua participação quero ouvir com alegria o deputado Zé Reis o sábio Souza Cruz sempre professor sempre admirável quero aqui trazer o meu abraço primeiro um admirador nato antes mesmo já que estamos no primeiro mandato ainda quando prefeito quando vereador já escutava falar o vosso nome pelo todo o estado de Minas Gerais e ao chegar nessa casa ter a honra e o prazer de ladear as diversas batalhas legislativas tive a oportunidade de ver este homem humano de coração gigantesco de uma literatura de um vocabulário impecável de uma literatura invejável que ficará para todos sempre para toda a sociedade como aprendizado para o estado de Minas Gerais portanto meu amigo Sávio a prova daquele painel a ler de mais de 60 inscritos nessa casa demonstra o carinho demonstra o seu prestígio demonstra o seu legado construído aqui nessa casa então quero aqui externar o meu agradecimento pelo aprendizado contínuo pela amizade pela relação desde os momentos lá na comissão de construção e justiça da qual lidera preside com muita confiança com muita sabedoria desde a CPI que tivemos vários momentos de noites a fio em estudos dedicados até aos momentos de corredores as conversas descontraídas por toda essa assembleia levarei comigo essa despendida que é passageira que é temporária que eu sei que o seu legado a sua envergadura não permitirá sair da vida pública tornando um dos homens mais inteligentes desse parlamento e também do estado de Minas Gerais portanto meu amigo leve meu abraço parabéns pela essa forma humilde essa forma alegre sempre dedicada e aberta que lida com todas as pessoas leve meu abraço parabéns mais uma vez e parabéns muito obrigado pela alegria de ter conhecido e ter ladeado nesses quatro anos de aprendizado leve meu abraço muito obrigado deputado Zé Reis saiba que para mim foi um privilégio neste mandato ter que conviver com vossa excelência e muito particularmente tanto na CCJ na nossa comissão de Constituição e Justiça como também na CPI da CEMIG onde participamos juntos daquele processo de investigação rapidamente também quero agradecer e ouvir com muita alegria o deputado Carlos Henrique e esse companheiro também tão querido tão amigo que eu deixo aqui nessa casa querido amigo deputado Sávio professor eu sou uma pessoa que traz dentro da gente provoca dentro da gente um misto de alegria e tristeza a alegria pela convivência que nós tivemos aqui nesse parlamento e a tristeza de ter esse momento de você nos deixar pelo menos na convivência de parlamento mas eu peço que a convivência do dia a dia ela continue porque você soube sabe forma muito humilde com toda a competência inteligência toda a carreira brilhante que você tem mas uma coisa desperta muito em nós é a sua humildade porque às vezes a pessoa com tanto saber com tanto conhecimento com tanta experiência currículo ela pode ser uma pessoa mais com sentimentos de orgulho de prepotência de arrogância você nunca em nenhum dia da sua vida trouxe isso para o nosso convívio eu me alegro muito em poder ser seu amigo em quantos momentos a gente mais tenso mais preocupado aqueles momentos mais difíceis do dia você soube de alguma forma nos ligar e trazer o seu bom humor os seus bons conselhos e todas as grandes decisões tomadas nesse parlamento sejam elas construídas pelos líderes dessa casa pela mesa diretora da assembleia em todos os momentos das grandes decisões do parlamento e que mexia com a vida do cidadão você sempre estava presente nenhuma grande discussão relevante ou mínima que seja você ficava ausente dela você sempre foi chamado para dar o seu conselho a sua opinião e sempre muito assertiva nós somos muito felizes por ter você como amigo mas de fato é uma grande perda todos os deputados que me antecederam e aqueles que ainda virão a falar trazem as suas palavras mas um sentimento acho que é um sentimento de todos que aqui falaram e que falarão um sentimento que nos une todos é o da sinceridade das palavras e da gratidão por tudo aquilo que você representa para a história de Minas Gerais desde o seu início da carreira como vereador secretário de estado que foi presidente de câmara deputado estadual por esse período e quase chegamos juntos aqui e sempre um bom e grande conselheiro eu de certa forma eu digo isso com muito desprendimento muita humildade o quanto você me inspirou o quanto você me orientou me aconselhou sou muito grato a você sou muito feliz por ter você como companheiro amigo professor e grande conselheiro obrigado por tudo a gente fica muito triste de fato pela sua ausência nos próximos quatro anos dessa casa nós perdemos Minas Gerais perde mas de alguma forma você continuará dando a sua contribuição a sua sabedoria a sua inteligência nós não vamos perder ela jamais muito obrigado por tudo deputado e amigo sabe muito obrigado deputado caso Henrique eu sei que quando a gente fala para os amigos e é o caso de vossa excelência agora deixa o coração tomar conta da nossa fala e vossa excelência às vezes faz referências muito acima do meu merecimento mas isso é prova da nossa amizade do nosso respeito e essa essa relação que nós construímos é um patrimônio que eu tenho e que eu tenho certeza e vamos preservar enquanto vivermos muito obrigado deputado quero com alegria ouvir o meu último colega colega de colégio de santantônio de ccj de plenário deputado guilherme da cunha professor sávio parabéns pela bela trajetória eu tive a oportunidade de falar com vossa excelência na ccj também nas muitas conversas que temos mas faço questão de deixar registrado em plenário a gratidão que eu tenho por ter sido seu colega aqui nesse parlamento o primeiro projeto que apresentei o primeiro projeto aprovado foi um projeto feito em parceria contigo muito generoso da sua parte inclusive ter aceitado essa parceria mas a gente em verdade divergiu ao longo da legislatura muito mais do que convergiu mas divergimos sempre deputado com coerência com civilidade com espírito republicano com lealdade e talvez nas divergências é que eu tenha passado a te admirar ainda mais do que naquele projeto que a gente pôde conduzir junto especialmente pela coerência uma virtude essencial para a vida pública uma virtude essencial para quem é representante do povo infelizmente uma virtude escassa nos tempos presentes ela não lhe falta vossa excelência tem muita coerência tem firmeza de convicções tem uma capacidade gigantesca de apresentar seus argumentos de defendê-los e de fazer o debate avançar no sentido de uma Minas Gerais muito melhor foi observando a sua coerência e a sua profundidade de análise de debate nas nossas divergências que eu me forcei também estudar e me preparar muito mais me aprofundar muito mais buscar cada vez mais seguir esse exemplo de coerência esse exemplo de dedicação real ao trabalho no parlamento por tudo isso pelo projeto aprovado pela agradabilíssima convivência na CCJ no bate-papo no gabinete mas acima de tudo pela divergência que bota aquela pressão para a gente ser melhor eu lhe agradeço pela convivência e pelo exemplo que foi para mim ao longo de toda essa legislatura tenho certeza que vai ter muito sucesso em tudo que vier a fazer o mesmo sucesso que teve nessa brilhante trajetória da qual o povo mineiro é muito grato parabéns muito obrigado deputado Guilherme fica aí o registro da sua atuação durante essa legislatura marcada pela coragem pela firmeza das convicções e o registro do privilégio que foi compartilhar com vossa excelência dessa legislatura que se encerra nos próximos dias portanto finalizando aqui fica parte de mim 30 anos não são 30 dias e foram os que passei aqui os 30 anos mais maduros e mais contributivos de minha vida e tanto me dei a esses anos que parafraseando Fernando Pessoa posso dizer que em tudo quanto aqui vi fiquei em parte acrescento que tudo quanto aqui fiz segue comigo e é parte de mim me enriquece a memória essa que é ainda segundo o poeta Pessoa tudo o que temos ao final sejam quais forem os rumos de minha vida a partir de agora ao fim dar esse meu último mandato levarei comigo o firme propósito de continuar servindo ao povo servindo a Minas servindo a meu estado e meu país em tudo quanto me for possível em tudo quanto estiver ao meu alcance para favorecer o sempre mais efetivo florescimento da democracia e fortalecimento da cidadania para todos agradeço antes de finalizar quero ouvir o colega deputado sargento Rodrigues lustre deputado Sábio Souza Cruz acabei me atrasando um pouco para chegar aqui e vossa excelência pelos longos anos de experiência no exercício do mandato parlamentar sabe dos compromissos que são os mais variados e cada um de nós é que sabe aquilatar é como e o tempo que demora e a razão de participar de cada compromisso externo aqui da nossa casa mas eu não poderia deixar aqui também de trazer o meu testemunho trazer a minha singela contribuição por ter que ingressado nesse parlamento juntamente com vossa excelência e pertencido inclusive a mesmo partida a mesma bancada pertencida a mesmo bloco de atuação ao longo desses seis mandatos consecutivos que estamos aqui eu queria apenas ser objetivo na minha fala mas pode ter certeza que a minha fala é uma fala sincera é uma fala verdadeira não é uma fala de confete me sinto com orgulho de poder ter estado ao seu lado durante esses anos tenho orgulho de ter conhecido vossa excelência aqui dentro do parlamento e obviamente a medida que o tempo vai passando nós vamos nos conhecendo um pouco melhor de onde viemos em qual local trabalhamos onde estivemos antes mesmo da vida da atividade parlamentar e vossa excelência com a sua experiência de vida com a sua experiência acadêmica com a sua condição de professor universitário também vereador aqui nessa capital pôde trazer para nós uma experiência muito rica uma experiência que somou muito ao conjunto de cada mandato de cada legislatura que vossa excelência aqui esteve conosco então da mesma forma eu queria que vossa excelência entendesse o respeito a admiração e que eu tenho certeza que vossa excelência ajudou nosso presidente nessa legislatura ajudou outros presidentes ajudou outros governos que vossa excelência inclusive foi secretário de estado logo no primeiro mandato aqui nesta casa quando aqui chegamos no governo Itamar Franco vossa excelência teve a honra de ser secretário de estado do nosso querido governador Itamar Franco e eu falo nosso porque vossa excelência sabe do carinho da estima que eu tenho pelo nosso governador Itamar Franco que será sempre lembrado de forma no mais alto patamar vossa excelência foi secretário de estado dele vossa excelência esteve aqui junto conosco por longos anos pude aprender com vossa excelência pude ouvir vossa excelência pude ter as contribuições de vossa excelência nas comissões no plenário em momentos turbulentos da nossa casa e em momentos de calmaria sempre podendo aprender um pouquinho com vossa excelência então quem está aqui hoje fazendo aqui esse gesto de de reconhecimento público da sua atuação parlamentar é uma pessoa que esteve ao seu lado ao longo de seis mandatos e ao longo de seis mandatos passado 24 anos nós percebemos um ao outro quem realmente é trouxe uma contribuição e quem somou vossa excelência pode ter certeza que vossa excelência engrandeceu o parlamento vossa excelência sai muito maior muito maior do que ainda entrou nesse parlamento porque vossa excelência ajudou a construir alguns tijolinhos a colocar alguns tijolos nessa construção que é a construção permanente do parlamento essa pluralidade de ideias esse confronto e embate de ideias que nós travamos aqui sempre o bom combate sempre em nome da democracia sempre em nome de buscar lapidar o processo legislativo e vossa excelência sempre contribuiu de forma brilhante receba aqui deste seu colega aqui de parlamento os meus cumprimentos o meu reconhecimento a minha honrosa continência como eu gosto sempre de deixar até pela minha origem de caserna e que vossa excelência as portas desta casa estará sempre abertas sempre para acolher o colega e professor deputado Sábio Sousa Cruz receba aqui o meu abraço fraterno que Deus continue te abençoando te dando muita luz muita energia positiva e muita saúde para que vossa excelência possa contribuir de outras formas em outros lugares meu muito obrigado que vossa excelência esteja sempre aqui conosco permanentemente nos visitando muito obrigado deputado sargento Rodrigues sabe que a admiração o respeito são recíprocos são tantos anos de convivência vossa excelência hoje personifica dentre outras coisas o compromisso com o nosso regimento talvez hoje o mais completo regimentalista que temos aqui personifica a nossa comissão de segurança a luta pelo fortalecimento desse importante setor e de uma certa forma acabou se transformando para a sociedade mineira no rosto da mais importante polícia do nosso país a polícia do Alferes Tiradentes parabéns pela sua trajetória muito obrigado deputado presidente mais uma vez me desculpando pelo excesso do tempo mas agradecendo sentidamente a vossa excelência pergunto se podemos ouvir ainda o deputado João Vitor que quer fazer um pronunciamento pelo Zoom pois não deputado João Vitor em seguida deputado delegado Eli Grilo deputado João Vitor Xavier parece que estamos com um problema com o microfone do deputado João Vitor vamos passar primeiro ao deputado delegado Eli Grilo em seguida retornamos a palavra ao deputado João Vitor Xavier por favor deputado delegado Eli Grilo boa tarde presidente boa tarde caros colegas presidente como sempre um gentleman me colocar para falar depois do João Vitor Xavier seria sacrificante para mim eu tenho certeza que o presidente neste momento pensou e falou não vou fazer isso com o meu delegado lá do Triângulo primeiro obrigado presidente e a primeira pessoa que quero me referenciar é a vossa excelência pela forma que vossa excelência conduziu esse parlamento que eu fiz parte às vezes não tivemos oportunidade de conviver tanto com o presidente Agostinho até porque ele tinha que representar a casa nos representar fora dela e nas em outras reuniões mas eu eu te agradeço Agostinho presidente por tudo que me ensinou por tudo que me orientou nessa casa se eu conseguir fazer alguma coisa foi com toda certeza com a sua ajuda a ajuda da mesa diretor mas hoje eu queria eu quero fazer aqui um agradecimento especial porque convivido com este irmão esse fraterno se me permite dizer como eu sempre disse aí aquela antesala do café Savinho quando a gente chegava ali a gente tinha oportunidade de ver inúmeros deputados ora para tomar o conhecimento para ter os ensinamentos do Sábio de Souza Cruz ora para ouvir as histórias fantásticas do parlamento mineiro da política de Minas Gerais eu tive essa honra você e eu sempre digo que muitas vezes eu ficava daqui batendo um palma para Sábio de Souza Cruz para João Leite para o senhor Agostinho Patrus o querido pai do nosso presidente quantas vezes eu me espelhava eu olhava eu falava um dia eu quero estar próximo dessas personalidades e eu tive essa oportunidade de ficar perto de João Leite o cara que cedisse aí trabalhou como um cão como um louco para melhorar as ferrovias de Minas Gerais e que merecia continuar nesse parlamento vossa excelência muitas vezes eu tentei persuadir para que não deixasse a política você sabe disso eu falo Sábio não sai você é importante e você não sabe a importância que você tem para esse estado do dia como secretário como vereador agora como parlamento eu sempre li bater no peito Sábio eu tive a oportunidade de comunicar com você com um dos mais ilustres e inteligentes que eu conheci no parlamento como deputado um deputado que sabia nos orientar que inúmeras vezes me orientou como proceder para conseguir aprovar isso aqui você irá sempre estar guardado no meu coração espero Sábio que você não mude seu telefone porque muitas vezes mesmo aqui desse cantinho de Minas Gerais no Triângulo Mineiro na minha querida Uberaba eu estarei sempre nas minhas orações nos meus no meu plano espiritual estarei sempre pedindo para que os espíritos de luz o conduzem da melhor forma e o nos orientem que eles continuem te orientando para que você continue sendo essa pessoa fantástica tive a oportunidade de passar quatro anos com os homens mais inteligentes que eu conheci tenho aqui a minha eterna gratidão meu abraço para a terra um abraço a todos muito obrigado deputado Eli registro aí a alegria de conviver esses quatro anos por vossa excelência e faço aqui o registro do reconhecimento do trabalho que vossa excelência prestou aqui ao povo de Minas muito especialmente em relação ao povo do Triângulo Mineiro e nas questões ligadas à segurança pública não sei se o deputado João Vitor está disponível presidente sim vamos ouvir o deputado João Vitor Xavier com alegria ainda mais ele que está distante e o nosso nosso trabalho remoto que nos possibilita a participação do deputado João Vitor Xavier que é muito importante para esta casa mesmo falando lá do Catar de Doha mas traz também as suas contribuições por favor deputado João Vitor Xavier presidente muito obrigado primeiro cumprimentar a vossa excelência que foi o responsável por essa transformação tecnológica da Assembleia de Minas permite que todos nós possamos cumprir nosso mandato sempre de maneira presente no plenário de maneira remota de Uberaba como falou agora o deputado Eli ou de qualquer lugar do mundo o mundo evoluiu o mundo cada vez mais digital cada vez mais conectado é muito importante que a Assembleia de Minas também assim seja então quero mais de uma vez cumprimentar o presidente Agostinho Patrusco por essa revolução que ele permitiu a casa e quero abraçar de maneira muito efusiva esse amigo que eu tenho chamado Sávio Souza Cruz muito mais do que o deputado Sávio do que a excelência Sávio do que a autoridade Sávio do que o professor Sávio eu tenho o privilégio depois desses dois anos desses 12 anos de convivência de dizer o meu amigo Sávio Souza Cruz das figuras mais inteligentes mais capazes mais preparadas mais intelectualizadas com quem tive o privilégio de conviver ao longo de todos esses anos alguém que deixe uma contribuição gigantesca ao parlamento de Minas Gerais ao estado de Minas Gerais ao poder executivo ao judiciário ao tribunal de contas do nosso estado a todos os mineiros e mineiras com as inúmeras proposições que ele deixou no estado de Minas Gerais e para o povo de Minas Gerais então receba meu abraço deputado Sávio Sávio Souza Cruz jamais poderia deixar de abraçá-lo num momento tão especial cumprimentá-lo num momento tão especial e dizer da importância que o senhor tem para Minas Gerais da importância que o senhor tem para o nosso estado e da importância que o senhor teve para todos os parlamentares que conviveram com o senhor todos que durante esses 12 anos tiveram a oportunidade de aprender com o senhor nas reuniões nas comissões nas CPIs no cafezinho da Assembleia no plenário da Assembleia vossa excelência é uma inteligência privilegiada uma cabeça privilegiada da nossa política e do estado de Minas Gerais e eu espero que de fato o senhor continue contribuindo com o estado de Minas Gerais que o senhor continue contribuindo com o povo de Minas Gerais que o senhor não se distancie da vida pública que o senhor não se distancie da política de Minas Gerais porque Minas Gerais perderia muito com isso então ao deputado Sávio o meu reconhecimento a minha gratidão e ao meu amigo Sávio o desejo de muita felicidade nessa vida que continue fervoroso torcedor do galo e fervoroso ouvinte da Itatiaia para que possamos continuar pelas madrugadas nossos papos as suas cornetagens as suas cobranças as suas exigências no galo que o senhor gosta tanto e que nos une eu como profissional de jornalismo o senhor como torcedor e como ouvinte da Rádio Itatiaia então muito obrigado por tudo pela generosidade pela amizade e pela paciência de todos esses anos viu Sávio um grande abraço que Deus o abençoe na sua trajetória e na sua jornada muito obrigado deputado João Vitor vossa excelência que já alguns mandatos acabou se consolidando como uma das figuras proeminentes desse parlamento gostaria de registrar dentro de todas as suas as suas atividades as suas lutas a construção do projeto Mar de Lama Nunca Mais que é da sua lava e que Minas será eternamente devedora é um privilégio ser seu colega é um privilégio ser seu amigo e muito agradeço a paciência com as minhas cornetadas sobretudo em relação ao Atlético quero mais uma vez agradecer pedir desculpa ao presidente pelo excesso a condescendência e com horário pedir desculpa aos demais oradores inclusive deputada Celise que deve me suceder nessa tribuna e mais uma vez terminar como iniciei deixando a minha palavra de agradecimento o meu mais sincero mais profundo muito obrigado aos pares aos trabalhadores da assembleia aos jornalistas que acompanharam todo esse tempo a toda a comunidade que nessa casa ajuda a fazer a construir esse poder legislativo cada dia mais altivo mais forte e realmente cada vez mais independente muito obrigado a todos muito obrigado deputadas deputados nós vamos passar e dar continuidade aos pronunciamentos dos oradores teremos ainda pronunciamentos importantes aqui como da deputada Celise Laviola que terá também a mesma condescendência desta presidência e o mesmo tempo e outros parlamentares que também vão se manifestar neste dia eu quero dizer aqui em homenagem ao deputado Sávio Souza Cruz que esta é um momento em que mais do que despedir devemos comemorar comemorar a presença a atuação o trabalho de um parlamentar tão dedicado que tão bem fez ao nosso estado são exemplos assim que permanecem nesta casa portanto é um dia de comemorarmos a atuação do deputado Sávio Souza Cruz de comemorarmos a atuação dos deputados Elita Arquini o deputado Inácio Franco o deputado Glaicon Franco nesta casa o deputado João Leite o deputado Dalmo Ribeiro também a deputada Celise o deputado professor Clayton o deputado Fernando Pacheco o deputado Carlos Pimenta o deputado Zé Reis o deputado Eligrilo o deputado Gustavo Mitre o deputado Bartô para citar aqui os parlamentares que tiveram nesta tarde o deputado também Oswaldo que brilhante trabalho nesta Assembleia dizer que esse presidente se sente honrado de poder ter ao lado de cada uma e de cada um desses parlamentares ter atuado nesta casa ter trabalhado ao lado das senhoras e dos senhores que sem dúvida alguma abrilhantam e honram a Assembleia Legislativa de Minas Gerais com o trabalho e com a atuação que tiveram neste Parlamento vamos ouvir agora com muito carinho a nossa querida deputada Celise Laviola e também a todos aqueles que quiserem aparteá-la nesse momento de como faço questão de reafirmar de alegria e de comemoração pela atuação desses parlamentares e dessas parlamentares por favor deputada Celise Laviola boa tarde a todas a todos eu queria começar presidente de uma forma diferente eu escrevi porque a emoção hoje vai tomar conta mas agradecendo por ter o presidente presidindo essa sessão tão importante para a gente em que a gente vai encerrar os trabalhos e dizer que como o pai dele presidiu meu pai aqui hoje ele é o nosso presidente boa tarde senhoras e senhores para quem nos acompanha pela TV Assembleia também ao competente corpo de servidores desta casa e aos meus amigos de jornadas meus pares os demais 76 deputados do parlamento mineiro não é um dia simples tenho certeza que todos podem ter a dimensão dos sentimentos que me tomam neste momento admito que recorri aos versos da canção que nos ensina que a hora do encontro é também despedida que a vida é este vai e vem é movimento é portanto com muita humildade e gratidão valores pilares do exercício do poder político em todas as suas instâncias que suba a esta tribuna o parlamento é o local do diverso da pluralidade é aqui que aprendi que é preciso saber ouvir e trabalhar pela convergência esta que é a mais alta casa da democracia o meu muito obrigada e minha eterna admiração admiração como parlamentar como servidora e como cidadão quem acompanha o dia a dia do parlamento sabe o quanto a função desculpa de elaborar leis obrigada a função de elaborar e produzir as leis assim como de fiscalizar os demais poderes e de acompanhar a implementação de políticas públicas é complexa e indispensável ao desenvolvimento socioeconômico do Estado e ao bem-estar da população tais atribuições porém não esgotam o que a sociedade espera hoje de seus representantes no mundo contemporâneo o grande da democracia representativa é a capacidade de interlocução com os diversos segmentos da sociedade de apreensão de suas demandas de discussão aberta dos temas de interesse coletivo somos agentes não apenas do voto mas sobretudo da confiança que o cidadão deposita em cada um de nós na busca pela melhoria de vida do cumprimento dos seus direitos como é de conhecimento de muitos o sangue político parlamentar e o de servir correm em minhas veias aprendi estes valores dentro de uma família vocacionada da vida pública e ao bem comum meu pai José Laviola e também meu eterno cunhado irmão deputado José Henrique embora não estejam mais em vida conosco tenho certeza que estão em todo o legado construído por nossas minas e nossas gerais a eles a minha enorme saudade e aprendizado sou municipalista por vocação professora por formação advogada e também servidora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais sou cristã convicta seguidora daquele que conheço como meu único senhor e salvador Jesus Cristo a ele toda a honra e toda a glória nestes dois mandatos exercidos com ética e transparência sempre defendi o desenvolvimento dos municípios especialmente do nosso leste de Minas do nosso vale do Rio Doce é nas cidades que vivem as pessoas é lá que os recursos precisam chegar em cada atendimento público em cada palmo de terra deste estado que é a síntese de Brasil um país repleto de diversidade de desigualdades que tem ou precisa ter o aprimoramento da educação como principal mola de desenvolvimento não se constrói uma nação sem cidadãos conscientes de sua história seus direitos e deveres mas acima de tudo sem conhecimento como sempre defendi inclusive quando presidi a comissão de educação da Assembleia de Minas a todas e a todos que batalham na trincheira da educação que servem ao futuro e ao presente o mais alto reconhecimento e minha parceria estaremos sempre juntos assim como também assumir na vida pública a defesa das mulheres na política durante a 18ª legislatura tive a honra de ser eleita presidente da Secretaria da Mulher na UNALI União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais Alencar Entidade que me ensinou que parlamentares unidos e fortes podem melhorar a história e que devemos respeitar as diferentes ideias dos colegas e aproveitar as que podem engrandecer o nosso povo amo ao NALI a política minhas amigas e todas as que acompanham este pronunciamento precisa cada vez mais da nossa presença cumprimento aqui em especial minhas colegas deputadas e as que estão chegando fazendo já história pela primeira vez teremos 15 mulheres nesta casa a elas desejo sucesso e peço nossas palmas mineiras e mineiros senhoras e senhores aqui nesta verdadeira escola política que é a Assembleia de Minas aprendi a alquimia de tornar o impossível factível o difícil impossível não é Guilherme não foi e não é fácil quero deixar registrado aqui também a minha confiança no governo Zema o qual faço parte desde o início um governo sério comprometido formado por secretários e funcionários públicos de excelência governo este que teve o reconhecimento da população nas urnas e que dará continuidade e trará ainda mais conquistas e respeito aos cidadãos e aos servidores Minas hoje voltou a ter a esperança em dias melhores deixando passado para trás portanto em nome do nosso governador Romeu Zema do dileto amigo vice-governador Matheus Simões e do nosso aguerrido secretário de governo que se tornou um amigo que quero levar para a vida Igoreto deixo minha enorme admiração meu respeito a todos que compõem este governo bem como a minha permanente parceria obrigada pela parceria recíproca amigas e amigos Minas Gerais é síntese de equilíbrio nacional Minas Gerais é como o espírito de conciliação de sua gente ponto de encontro entre o passado o presente e o futuro do país neste entrelace quero me dirigir ao meu filho Zela Viola Neto eleito pela vontade do povo e pela graça de Deus guerreiro assumiu a campanha com garra e determinação o fruto não cai longe da árvore tenho absoluta certeza de que você está preparado e fará um mandato digno e histórico confio em você você traz a força da juventude e acima de tudo a humildade em servir este estado que tão bem resumiu as palavras sertanejas de Guimarães Rosa Minas é a montanha o espaço erguido a suspensa região que se escala entidade tão vasta feita de celebridade e lucidez de cordilheira e história e esclarece mas sendo a vez chegada a hora Minas entende atende toma atento avança peleja e faz agradeço minha família minha mãezinha linda meu companheiro Misael pela paciência e dedicação minhas filhas Priscila e Joana por estarem sempre comigo com apoio incondicional vocês são minha vida irmãs cunhadas e cunhados sobrinhas e sobrinhos sempre presentes na vida e no coração vida minha amo vocês agradeço minha família já agradeci nosso bloco de governo tímido mas aguerrido e disposto a lutar nossos líderes que me abraçaram em todos os momentos me deram colo oferecendo ombro Luiz Humberto eterna saudade me levou para o governo Valadares incentivo constante Raul carinho Zé Guilherme conselheiro Roberto amigo e parceiro em cada passo gratidão nossa assessoria tenho medo de citar nomes e esquecer vocês têm sido pilares colunas firmes na caminhada marcada por obstáculos que tivemos que enfrentar continuamente gratidão a todos vocês e parabéns obrigada por serem os melhores meu gabinete vocês representam comigo o mandato me acompanharam e ampararam certamente eu não seria e nem chegaria ao que sou sem vocês seguirei com vocês sempre são mais que assessores são amigos são família muito obrigada eu amo muito vocês companheiras e companheiros de jornada minhas lideranças prefeitas prefeitos vices vereadoras e vereadores cada cidadão que decidiu levar o meu nome e do meu filho como bandeira confiando acreditando no nosso trabalho eu Celise Laviola jamais esquecerei cada um de vocês e não são poucos são muitos mais cabem dentro do meu coração a cada um de vocês o meu muito obrigada e todo o meu amor na certeza de que o trem que chega é o mesmo trem da partida meu abraço emocionado vamos de mãos dadas nestas trilhas trilhos que nos esperam eu quero citar aqui fazer uma pequena citação de 2 Coríntios 13 e 11 o livro que me ensinou a caminhar pela vida a Bíblia Sagrada sem mais irmãos despéssimo de vocês procurem aperfeiçoar-se exortem-se mutuamente tenham um só pensamento vivam em paz e o Deus de amor e paz estará com vocês boa tarde e até breve antes de encerrar eu gostaria de dar uma parte para a colega Beatriz Serqueira que provou que pensamento diverso não afasta pessoas une deputada Celise receba meu abraço nesse ciclo que se encerra de uma trajetória não só dessa legislatura mas de outras legislaturas nós iniciamos essa legislatura com várias mulheres e ao terminar essa legislatura a próxima será com mais mulheres então a nossa tarefa foi sempre de tornar este ambiente um ambiente para mulheres na política ainda ontem a deputada eleita Luhane vereadora em Divinópolis sofreu várias agressões no exercício do seu mandato de vereadora lá em Divinópolis nós não entramos para a política para enfrentar a violência cotidiana nós entramos e estamos na política para a representatividade porque nós somos a maioria do povo brasileiro mineiro somos a maioria enquanto classe trabalhadora e portanto a legitimidade de estarmos onde se decide a vida do povo então esse mandato essa legislatura que se encerra é uma legislatura que eu não tenho dúvida de que contribuiu para que a próxima legislatura seja melhor para as mulheres porque este é o nosso lugar eu não tenho dúvida de que essa contribuição e esse é um grande ensinamento do parlamento ninguém aqui é sozinho ninguém aqui consegue atuar ou se destacar deixando todos os demais de lado ou para trás o parlamento é um lugar de coletividade e foi a coletividade das mulheres parlamentares presidindo comissões atuando em comissões atuando no dia a dia desse parlamento que possibilita que nós possamos avançar mais então a sua contribuição nesse processo ela é estrutural então quero deixar o meu abraço o reconhecimento e a importância de mulheres que ocupam a política muito obrigada obrigada via pela parceria pela amizade pelo companheirismo leva aqui a marca de que divergências unem pessoas obrigada eu vou passar para o meu querido colega Guilherme Guilherme que me disse que também despediria e eu disse de você não me despeço porque mãe não despede de filhos Selize até difícil chamar por excelência deputado ou coisa assim novato que sou eu não conhecia toda a trajetória da sua família na política eu cheguei aqui desconhecedor do nome carregado de tanta tradição tanto serviço por Minas Gerais eu cheguei aqui e para mim o sobrenome Laviola significava só Selize e o que eu observei a cada dia de trabalho especialmente na comissão de Constituição e Justiça foi um preparo uma dedicação e ao mesmo tempo uma empatia uma ternura que não tem tamanho num esforço constante de fazer o que é o certo mas fazer de forma acolhedora de comprar as brigas tentando não ferir ninguém e observar o seu trabalho Selize foi uma lição gigantesca para mim e não digo só como parlamentar de vida mesmo como pessoa de tentar ser uma pessoa firme nos princípios nos valores mas ao mesmo tempo acolhedora e doce eu acho que fracassei nessa meta muitas vezes mas sempre mirando no seu exemplo eu pretendo continuar me esforçando e pretendo também continuar ao longo dos próximos muitos anos tendo o prazer do seu convívio porque de tudo que vi e vivi aqui no parlamento foi certamente a presença mais acolhedora é certamente a lembrança mais terna que eu levo para a vida desses quatro anos aqui eu aprendi de verdade a admirar o seu trabalho e te amar como pessoa e torço para que o fruto realmente não caia muito longe da árvore e o Zé possa dar sequência nesse seu trabalho sendo tão marcante para os colegas quanto você foi para mim parabéns foi uma alegria gigantesca poder ter convivido contigo esses quatro anos Guilherme seguimos juntos obrigada por tudo vamos ouvir nosso professor Sávio também querida ser breve porque eu acho que eu já abusei do tempo hoje acho que minha voz já foi mais ouvida do que a maioria desejaria mas eu não podia deixar de fazer um registro o historiador Arnold Toenby falava que a história não se ocupa de um passado morto mas de um passado que sobrevive seu pronunciamento é permeado de história da história dessa casa que a gente acompanha também desde a mais tenra idade meu pai foi colega do seu eu fui colega do Zé Henrique tanto tempo depois seu colega e isso terá sequência o Lucas que entra aqui de uma certa forma seguindo a minha trajetória vai ser colega do Zé Laviola Neto e essa linda história da família Laviola vai ter continuidade provando que Toenby estava certo a história ocupa-se daquilo que continua muito obrigado parabéns é um privilégio sair dos parlamentos junto com a vossa excelência professor Sávio eu já citei aqui a acolhida que tive quando perdemos o Zé Henrique a forma como você me acolheu me recebeu dentro do seu gabinete isso são marcas que a gente leva marcas boas porque a política passa mas a amizade fica obrigada agora também você deu uma parte para o meu líder Zé Guilherme conselheiro isso aí que alegria querida Celise não vou chamar de vossa excelência não a trajetória de sua família seu pai seu cunhado e quando chego aqui no parlamento meu primeiro mandato te encontro acolhedora você que foi minha conselheira as nossas conversas os rumos traçados a lealdade a sinceridade a verdade que você sempre me passou dentro desse parlamento me mostrando os caminhos aqui dentro que eu não conhecia você me trilhou aqui dentro me conduziu e hoje muito triste que você deixe o nosso parlamento mas ao mesmo tempo feliz e muito feliz quando olha ali em cima meu querido Zé Laviola Neto nosso deputado eleito que vai seguir da sua família e está aqui presente dentro da sua despedida isso toca muita gente me toca muito pelo carinho de se receber dentro do seu lar dentro da sua casa no seio no seio da sua família tenho certeza minha querida Celise Laviola continuaremos junto você vai continuar no seu trabalho com o seu conselho junto com meu querido Zé Laviola Neto aqui dentro e tenho certeza que você não irá nos abandonar vamos contar muito com a sua presença aqui ontem que é de grande valia para o nosso povo de Minas Gerais um grande beijo no coração amiga fique com Deus Zé muito obrigada por toda a amizade acolhimento e carinho sua e de sua família Celise boa tarde Celise a Ione mulher guerreira de luta quero te parabenizar por essa caminhada te desejar todo sucesso eu tenho certeza que o nosso Laviola o seu pai mas com certeza o seu filho aqui hoje vai continuar essa caminhada de trabalho honrando sempre a sua família e o povo mineiro que Deus te abençoe acho que você é um exemplo para todas nós mulheres parabéns Celise amém Ione obrigada nossa família que sempre caminhou estão juntas deputado Dalmo muito obrigado minha querida deputada Celise como é bom ouvir vossa excelência sem dúvida alguma para mim me enche de alegria de contentamento pela convivência fraterna que tivemos aqui do dia a dia conversando sempre tocando ideias experiências e principalmente vossa excelência sempre moderada e conciliadora esse é o papel importante que vossa excelência desempenhou nesta casa quero trazer um testemunho maior durante a nossa permanência ao lado de vossa excelência do deputado Guilherme na CCJ vossa excelência muito contribuiu para o enfrentamento das grandes propostas importantes para o desenvolvimento de Minas e hoje ao despedir com lágrimas nos olhos nos deixa esse legado legado do seu pai de seu cunhado Zé Henrique e com certeza essa alegria enorme de Zé Laviola que vem também para encher o seu coração de alegria para sucedê-la como sucedeu o avô vai suceder o tio e principalmente você tenha certeza você nos deixa acima de tudo com essa simplicidade carinhosamente sempre muito respeitada por todos e a minha gratidão pela convivência que tivemos sempre juntos estaremos sempre ao seu lado ao lado do seu filho querido para que projetos maiores virão Deus lhe abençoe sempre um abraço obrigada deputado Dalmo esse grande amigo que muito me amparou também nesses oito anos de jornada eu quero muito sejam até breve porque os seus conselhos com certeza farão muita falta para o Zé Laviola Tadeuzinho meu querido minha amiga Celise eu quero aqui te trazer o meu abraço mas principalmente dizer que através da sua emoção fazendo esse discurso a gente entende a importância que essa casa tem para você e para a sua vida e a vida de toda a sua família vocês aqui deixam a história de Minas Gerais se confunde com a história também do Zé Laviola o trabalho que vocês já fizeram por todo o estado por toda a região então você hoje nos deixa nos deixa esse parlamento mas deixa também aqui o Zé Laviola que eu tenho certeza que vai continuar representando e brilhando muito nesse parlamento saiba que você deixa aqui amigos e amigos verdadeiros e pode contar com todos esses amigos aqui no parlamento meu parabéns obrigada Tadeuzinho tenho certeza e te levo no coração eu gostaria de passar também para a deputada Ana Paula que está virtual vamos passar a palavra a deputada Ana Paula Siqueira por favor deputada fantástico presidente obrigado deputada Celise da Viola eu estou aqui hoje de casa escutando todos os pronunciamentos atenta e estou numa situação Celise que tenho certeza muitas vezes você passou na sua história de vida estou com meus dois meninos mais novos aqui hoje com virose com febre com coisas de criança e por isso não puse estar presente aí com vocês mas eu não posso deixar de mesmo nesse momento em que com muita profundidade a gente reflete e durante essa legislatura eu tive a oportunidade de discutir muito refletir com você essa dinâmica de estarmos na política e cuidarmos também da maternidade de te cumprimentar desejar aí para você muitas felicidades nos caminhos que se avizinham pela frente tenho certeza nos encontraremos em outras empreitadas agradecer por todo compartilhamento a sua estada como membro titular comigo na CCJ no primeiro bienio desse mandato foi extremamente importante para os aprendizados que acumulei para a dinâmica desse trabalho de composição dentro da casa e a certeza de que mesmo nas diferenças a gente faz muita coisa juntas e assim será para também as próximas mulheres que chegam nessa casa e tenho certeza que tudo o que foi construído com muito trabalho a sua história é uma história respeitada e que ficará aqui nos anais da Assembleia toda a memória e para nós que convivemos com você especialmente para mim ficam aqui os conselhos os aprendizados e os bons papos de sermos mulher e estarmos na política e fazermos a diferença então Celise para você o meu forte abraço para toda a sua família que estou emocionada de ver aí na tribuna orgulhem-se porque não é fácil mas Celise fez história em Minas Gerais um abraço para todos vocês obrigada Ana você que é uma mãe muito zelosa e que a gente pôde acompanhar isso e que é pioneira nessa casa trazendo aqui o nosso grande problema da licença maternidade enquanto parlamentares obrigada pela luta e agora como presidente da comissão das mulheres a sua luta ainda mais forte mas com maior representatividade obrigada Ana agora o deputado Luiz Gomes claro deputada Celise quero rapidamente aqui também compartilhar primeiramente alegria pela amizade alegria pelo trabalho em que esse período todo a gente teve a oportunidade de conviver várias atividades oportunidades juntos mas sobretudo amizade relacionamento e alegria de poder ter conhecido o seu trabalho ao seu lado desejar muito sucesso sei da sua trajetória e eu sei que você vai deixar aqui não só o legado do seu trabalho mas a continuidade com o seu filho a gente vai poder estar construindo muito junto muitas coisas juntos aqui sei que a gente vai poder se encontrar muito eu não poderia deixar de registrar aqui essa alegria da amizade a certeza de tudo que a gente pôde construir aqui mas aquilo que a gente leva desse trabalho então parabéns por toda a sua trajetória Celice muito obrigado pelo respeito pela convivência parabéns por tudo que construiu aqui na assembleia e oportunidade tenha certeza que a gente vai sempre poder caminhar juntos conte com a gente Deus abençoe muito na sua vida obrigado viu companheiro Ulisses muito obrigada pela caminhada juntos viu obrigada mesmo de coração deputada nosso líder Raul Belen deputada é com o coração apertado que a gente vem hoje aqui fazer essa fala né porque eu me lembro quando eu cheguei na assembleia há quatro anos atrás você foi a primeira pessoa que me recebeu não sei se a senhora se lembra disso né e ali eu percebi que eu teria anos bons aqui nessa casa pela o seu carinho a sua é a sua amizade o seu companheirismo uma pessoa sempre firme nos seus ideais mas sem deixar a sua doçura o seu carinho com os companheiros então deputada Celise eu quero dizer que eu aprendi muito com você aqui nessa casa todos nós aprendemos ficamos assim tristes mas ao mesmo tempo felizes de saber né que o melhor de você né que é o seu filho que você né preparou que você gerou cuidou com tanto carinho vai estar aqui ao nosso lado e eu quero te dizer que você fique tranquila que nós iremos retribuir a ele tudo aquilo que a mãe dele fez por nós viu com muito carinho com muito amor que Deus continue abençoando seus caminhos saiba que é aqui a senhora tem um um amigo né um admirador uma pessoa que com certeza vai acompanhar muito ainda da sua vida e da sua trajetória viu que Deus te abençoe muito aproveita essa oportunidade também para deixar aqui o meu abraço ao colega Sávio Souza Cruz né esse brilhante deputado né esse professor amigo é uma pessoa que é exemplo né para quem é está começando na vida pública e com certeza nós precisamos né desses grandes exemplos né de homens e mulheres públicas que fazem né e fizeram a diferença né no tempo que estiveram nesse parlamento sempre com muita dedicação com muito amor com muito brilho em tudo aquilo que faz em tudo aquilo que defende né e nós precisamos disso em Minas Gerais nós precisamos disso no nosso país de pessoas que de fato fazem toda a diferença da boa e verdadeira política né que é pensar no bem comum que é pensar na nossa Minas Gerais boa para todos nós que Deus te abençoe Selize conte sempre com esse amigo companheiro e admirador Deus te abençoe amém Raul não foi à toa que quando eu defini cada líder a sua definição foi carinho obrigada por tudo obrigado Zé Reis Selize é uma alegria imensa né a gente que sempre ouviu a história da família Laviola pela contribuição pelo todo o estado de Minas Gerais e a gente chega do sertão né aqui na capital principalmente no parlamento mineiro e depara né com a nossa Selize a mãezona né de coração gigantesco de um prestígio inigualável prova viva disso é o painel né mostrando ali 70 72 né companheiros amigos deputados e deputadas prestigiando né a vossa pessoa é esse carisma esse essa pessoa que não tem momento ruim não tem momento triste não tem momento né sempre pronta para aconselhar sempre pronta para afagar sempre pronta né para mostrar um caminho sempre pronta né para mostrar alguma solução me fez né crescer muito nesses quatro anos de parlamento né que me adotou me levando inclusive para o Nali para a União dos Exiladores né viajamos Brasil afora e chega nesse momento nesse momento ímpar onde eu vejo suas palavras apaixonadas suas palavras do coração suas palavras emocionadas que muitas vezes né em dado momento tive que sair ali do salão para poder curtir o meu nó na garganta né de tamanha emoção que é esse momento e finda esse momento né deixando seu legado por toda uma geração né pelo seu amado leste de Minas né que sempre fala né em uma paixão imensa e desse legado deixando uma semente viva né que é o nosso próximo deputado Zé Laviola que eu vi mais cedo por aqui né deve estar aqui em algum em algum lugar o nosso Zezinho né que com certeza né é nada mais é do que o fruto dessa árvore boa dessa semente boa dessa família boa né frutificando florescendo né desse bom semeado portanto Celese eu quero só mesmo agradecer a oportunidade de conviver de ladear esses quatro anos principalmente né desde as comissões desde os assuntos dos corredores dessa oportunidade de conhecer essa pessoa maravilhosa que continuará aqui na casa como servidora né contribuindo e auxiliando todo o parlamento mineiro parabéns parabéns mais uma vez e um forte abraço leve para a vida no seu coração a minha admiração e o meu carinho a você obrigada Zé eu quero te dizer que quem tem na casa pares como você não é difícil ser amiga ser companheira ser parceira quem tem pessoas como você ao lado tem muita facilidade para isso obrigada por tudo eu vou nós vamos vou dar uma parte para o deputado Charles Santos e depois para o meu querido líder Roberto Andrade cara colega deputada Celise Laviola despedida sempre tem aquele aquele gosto de parece que estão tirando algum pedaço da gente né despedida sempre tem isso mas eu queria fazer aqui a repetição das minhas palavras foram sinceras na última reunião que nós tivemos na CCJ presidida pelo deputado Sábio Sousa Cruz e o que eu disse para ele e são palavras que só repetimos para quem nós gostamos realmente porque eu tenho deputada Celise a plena consciência de que o parlamento passa a vida pública um dia acaba para todos nós mas há coisas que são perenes a amizade é uma delas a consideração o respeito e tudo isso nós construímos ao longo desses quatro anos aqui eu digo nós porque nós tivemos um convívio constante dois anos na CCJ onde eu pude aprender muito com você deputado e por isso eu digo que a amizade é algo que independentemente do parlamento nosso convívio aqui na casa está aqui inclusive quem nos presidiu naquele momento o querido deputado Dalmo por quem tem extremo respeito e repito essa despedida esse sentimento da despedida é como tirar um pedaço de nós eu tenho certeza que não é apenas o que eu estou vivendo mas demais colegas aqui da casa e a única coisa que me alegra em tudo isso é o legado que vossas excelências estão deixando deputado Dalmo a quem sempre considerei como professor deputado da Celise e o meu querido amigo eu disse pra ele assim que ele terminou aqui a sua fala aí na tribuna eu disse eu já havia me pronunciado na CCJ não ia me pronunciar aqui hoje mas eu quero te dar um abraço não como parlamentar mas um abraço como amigo são sentimentos que nós vamos levar de forma perene para o resto da vida então sou muito agradecido a Deus pedindo a ele desejando que vocês continuem tendo todo sucesso onde estiverem e contribuindo com a gente com os parlamentares que continuam aqui porque vocês tem muito a dar ainda tem muito a contribuir e contribuindo obviamente com a população de Minas Gerais então faça esse registro aqui senhor presidente deputado Agostinho Patrus faça esse registro de todo o meu coração desejando tudo de bom a todos vocês tá bom que Deus abençoe e se elize e conte sempre com o amigo querido Charles irmão Charles com certeza o senhor não te colocou aqui à toa siga em frente nessa luta obrigada por tudo meu líder querido minha cara deputada minha amiga minha companheira de muita luta deputada Celise Laviola nesse momento que hoje você despede aqui da nossa Assembleia Legislativa mas deixe aqui o seu filho Zela Viola que eu tive a oportunidade de conversar com ele três vezes ou quatro e na última conversa eu vi o menino já vem sabendo eu achando que ia ensinar ele alguma coisa ele já chega dando aula também da história dentro da família do avô do Zela Viola do próprio tio Henrique e da mãe agora ele realmente ele teve uma escola onde ele aprendeu muita política aprendeu muito articular e as poucas vezes que eu tive com ele eu vi que ele realmente já chegou pronto aqui para nos ajudar muito ocupar o lugar da mãe com o que ela já fez a contribuição que ela nos deu ainda ele vai ter que aprender muito e aí Celise eu quero aqui usar esse microfone para te agradecer agradecer em todos os momentos todos que nós precisamos de você na liderança do governo na liderança do bloco mesmo quando era vice-líder do governo esse governo que você aqui exaltou que fez questão de fazer referência ao nosso governador Romeu Zema em todos os momentos você esteve presente nunca fugiu do debate nunca fugiu da defesa daquilo que você acreditava da mesma forma dos nossos colegas e você sempre foi parceiro e com muita garra e muita competência muita competência com muito trabalho e te desejar sucesso na sua vida você ainda tem muito a contribuir com a vida pública com Minas Gerais já deixa aqui sua contribuição o Zela Viola contribuindo mas não nos abandone não abandone os seus amigos os seus colegas Assembleia de Minas você inclusive é funcionário da Assembleia de Minas tem uma história aqui na Assembleia de Minas não nos abandone não nos abandone os seus amigos não nos deixe desamparados dos seus conselhos das suas contribuições que você ainda tem muito que nos ajudar então obrigado mesmo porque todos os momentos eu repito todos os momentos que precisamos de você junto a liderança do governo junto a nossas defesas você sempre esteve presente nunca fugiu a sua seu trabalho em momentos difíceis isso você tem o reconhecimento do governador Zema tem o nosso reconhecimento e vamos continuar tendo esse nosso trabalho e dizer que o Zé Laviola vai continuar honrando o nome da família Laviola aqui na Assembleia o Agostinho Patruz o nosso presidente teve o pai dele foi colega do seu pai aqui na Assembleia Legislativa e agora ele como presidente foi seu colega e agora o seu filho continuando aqui na Assembleia então é uma história de duas famílias que fizeram história aqui na Assembleia Legislativa a família do nosso presidente Agostinho Patruz e a família do Zé Laviola muito obrigado Celise e conte sempre com a nossa amizade e admiração meu líder querido eu quero dizer que fidelidade e companheirismo quando se é liderado por pessoas tão aguerridas não são difíceis de serem cumpridos muito obrigada obrigada pela mão obrigada pelo braço obrigada pelo apoio pelo suporte pelo ombro nessa caminhada serei eternamente grata e presidente querido presidente bem disse o líder aqui e eu disse logo no início da minha fala o seu pai presidiu a casa quando meu pai era presidente e hoje você é o meu presidente o meu presidente que eu votei duas vezes para que mantivesse o mandato para que aí estivesse e conduzisse essa casa porque conhece tão bem o valor do legislativo quanto eu minha família e quanto todos esses colegas que aqui alguns trazendo grande bagagem e outros aprendendo agora o que pode fazer o legislativo em Minas obrigada então boa tarde gente até breve muito obrigado deputada Celise Laviola pelo trabalho desempenhado nesse parlamento e que gera também sementes com a atuação do seu filho no próximo mandato nós sabemos que a árvore a árvore dos Laviola tem produzido frutos importantes para Minas Gerais nossa excelência como deputada como parlamentar nesta casa foi um exemplo muito claro disso e nós vamos ter a alegria e a satisfação de termos também mais um Laviola na próxima legislatura e que com certeza seguirá adiante esse legado tão importante para Minas Gerais vamos ouvir agora o deputado Oswaldo Lopes que também faz aqui a sua a sua despedida e que merece também sempre as nossas homenagens boa tarde a todas e a todos é difícil difícil falar de despedida nesses momentos nós nos tornamos mais sensíveis mais emotivos ainda mais quando estamos indo embora de um lugar que nos acolheu com tanto amor e carinho que é essa casa legislativa a minha trajetória política ela iniciou em 2017 quando me tornei vereador em Belo Horizonte e dois anos depois em 2018 sou eleito deputado estadual para defender a causa da minha vida a causa animal quem acompanha meu histórico de vida sabe que quem está aqui agora falando não é basicamente um político é um protetor que se tornou político e que desde os seus 12 anos de idade resgata animais nas ruas de Belo Horizonte e que motivado até pelo apoio de familiares esse apoio que me fortaleceu para entrar para a política e fazer política pública para os nossos animais o que nós conquistamos nesse período de quatro anos como deputado e dois anos como vereador foram quatro leis sancionadas a criação do primeiro hospital público veterinário de Belo Horizonte e de Minas Gerais aliás o único hospital público veterinário do estado que atende 30 animais por dia da população de baixa renda para protetores e protetoras independentes nós castramos 225 mil animais nos estados isso foi um recorde no país nenhum parlamentar investiu tanto da sua emenda na causa animal como nosso mandato nós criamos a independência financeira de diversas ONGs através de emenda parlamentar e aliás são ONGs e protetores independentes que são muito importantes para o nosso estado para a nossa causa que é aquele pessoal que está ali no dia a dia na luta que está se endividando que tem depressão que faz rifa para pagar dívidas em clínicas veterinárias são essas pessoas que me elegeram que me colocaram aqui e que infelizmente não consegui ser eleito para continuar esse trabalho mas nos bastidores obviamente nós continuaremos lutando porque essa causa ela me move ela corre aqui nas minhas veias com tanta sinceridade com tanto amor e dedicação e não tem como fugir a isso foram momentos difíceis durante todo esse percurso político onde tive ameaças de morte aliás essas ameaças de morte que se fizeram presentes em todo decorrer da minha trajetória política afinal de contas lutar para libertar os cavalos da escravidão animal exige perseverança coragem e muita vontade política e conseguimos uma vitória importante em Belo Horizonte lei sancionada em janeiro de 2021 no qual onde milhares de cavalos serão libertados e os carroceiros inseridos no mercado de trabalho aliás sinto que nós tínhamos muito mais a contribuir politicamente mas essa pausa que a minha vida política terá ela me fará crescer ainda mais e entender os erros que cometi como ser humano durante essa trajetória para não ser reeleito porque nós cometemos erros foi uma eleição atípica todos nós sabemos essa casa parlamentar perdeu 25 parlamentares que contribuíram muito durante esse mandato e outros mandatos que passaram e que vão fazer falta mas aliás até falar em fazer falta tem uma pessoa que hoje todos nós esquecemos de citar que é o ex-deputado Luiz Humberto que poderia estar aqui conosco hoje celebrando talvez a reeleição dele ou talvez aqui se despedindo conosco de mais um mandato cumprido com tanta excelência um parlamentar que eu tive prazer de fazer amizade de conversar e de aprender com ele mas que a pandemia né nos nos tirou das nossas vidas do nosso meio político e que hoje faz muita falta fica aqui o meu agradecimento aos meus amigos e amigas deputadas e deputados principalmente aqueles que contribuíram muito para o meu desenvolvimento político hoje eu tive aqui né nós temos aqui hoje o deputado Sávio Souza Cruz que é considerado por todos um professor o nosso eterno professor uma pessoa que nós temos uma amizade muito próxima de redes sociais de whatsapp ele me manda as coisinhas de figurinhas vídeos de animais que ele sabe que eu gosto de animais ele fortalece o meu conteúdo de redes sociais com vídeos engraçados que ele acha nas redes sociais a nossa querida deputada Celise Laviola que também não estará mais aqui mas que deixará aqui um legado muito grande e a continuação da família Laviola através do seu filho Zé Laviola deputados importantes que estão nos deixando como Dalmo e que como João Leite também estão indo embora assim como os outros também que eu não quero citar nomes porque acabo deixando de citar nomes de pessoas importantes que também marcaram a nossa vida que marcaram a minha vida que contribuíram para o meu crescimento meu crescimento político entrei aqui nessa casa com pouca experiência política com dois anos apenas de vereança na capital com uma timidez gigante que dificulta muito a minha fala perante ao público porque na realidade não é o político que está aqui uma parte deputada deixa essa casa gente me entristece muito eu sei que vai ter mais amigos que vão continuar a minha luta que vão lembrar dos animais que vão entender que eles precisam de políticas públicas nós somos 77 deputados então poucos contribuem com essa causa tão importante nós temos cerca de um milhão e duzentos mil animais nas ruas do nosso estado animais sofrendo fome frio medo dor violência doenças hormosos maus tratos abandono e pouco tem se contribuído Beatriz por favor fazer sua parte eu vou concluir depois aqui eu estou muito eu quero deputado é agradecê-lo em nome de muitos servidores públicos vossa excelência sabe que essa é uma pauta prioritária que eu faço aqui na casa a defesa dos serviços públicos e portanto dos servidores e vossa excelência foi um parceiro dos servidores e das servidoras primeiro bienio nós compartilhamos a nossa participação lá na comissão de administração pública vossa excelência nunca votou contra o servidor público nós estivemos juntos nos debates que fomos contrários a reforma da previdência do governo Zema e toda vez que tinha uma pauta que era importante para o servidor público nós podíamos contar com vossa excelência isso não tem preço esse lado aqui no parlamento é muito importante então eu quero registrar isso todas as vezes que nós trazíamos demandas aqui ao plenário sendo vencedores ou não processo democrático mas os servidores públicos sempre contaram com o seu voto no debate de orçamento no debate sobre direitos a educação a educação sempre contou com o seu voto aqui durante toda a sua legislatura com o seu trabalho e com a sua disposição isso é muito importante então eu quero agradecê-lo dizer muito obrigada por sempre estar conosco nessas batalhas que são batalhas difíceis a gente viveu Oswaldo nós dois que somos parlamentares de primeiro mandato um período da negação da política que negar a política lacrava com milhares de curtidas descredenciar o espaço da mediação como é o parlamento virou algo bacana de se fazer nós vivemos esse período de muita turbulência e o seu mandato sempre muito correto não só nas suas pautas mas nas pautas que interessavam à população e eu faço esse recorte em relação aos servidores e às servidoras públicas e à educação vossa excelência nunca faltou em cada pedido que lhe foi feito para se posicionar na defesa das professoras na defesa dos profissionais da educação Minas Gerais perde quando o seu mandato não continua porque a sua forma de trabalhar as questões relacionadas aos animais com a seriedade com o zelo com proposições legislativas fazendo uma política de âmbito estadual porque eu acompanhei o seu trabalho nós perdemos porque é uma pauta importante quando você tem um deputado que faz daquela pauta a centralidade a gente vai se somando a ela mas tem que ter quem nos lidera em cada uma dessas pautas nós não fazemos aqui as mesmas pautas nós fazemos pautas distintas em cada uma delas é importante ter quem nos lidera vossa excelência nos liderou na causa de proteção dos direitos dos animais então fará muita falta a esse parlamento receba meu abraço meu reconhecimento e a gratidão dos servidores eu posso dizer por vários por todas as vezes que vossa excelência se posicionou ao lado dos servidores públicos do estado de Minas Gerais muito obrigada obrigado deputada Beatriz é vindo de você essas palavras muito me conforta porque todas as vezes que eu votei a favor dos servidores públicos é porque eu votei a favor realmente das pessoas que necessitam que trabalham dos professores da segurança pública do pessoal da saúde e eu sei que também é uma pauta que é a pauta da sua vida essa defesa dos servidores públicos e estou indo embora mas também sabendo com o dever cumprido de que eu fiz o certo fiz o correto momento nenhum eu prejudiquei os servidores públicos aqui nessa casa obrigado pelo carinho deputado Guilherme da Cunha deputado Oswaldo eu não tenho dúvidas que a sua partida dessa assembleia deixe um buraco insubstituível impossível de ser suprido e algo que acabou de acontecer nessa tribuna deixa isso muito evidente e explica por que nesse momento de despedida nesse momento duro de despedida quando a maioria dos colegas pensa o que é que eu vou fazer da minha vida o seu pensamento instantâneo foi como é que vão ficar os animais agora o que mostra o quanto que essa luta que te trouxe até aqui a luta que foi sua de cada dia aqui é algo verdadeiro é algo que de fato ocupa o seu dia ocupa seus esforços e eu tenho certeza continuará a ser dessa maneira também fora dessa assembleia então mesmo fora dessa assembleia pode ter certeza você vai continuar fazendo muita diferença em Minas Gerais vai continuar liderando pelo exemplo e certamente vai contribuir para que a condição dos animais do nosso estado melhore pelo menos um pouquinho parabéns por essa verdade que você colocou ao longo de todo o mandato que ficou tão transparente nesses erradeiros momentos de tribuna eu tenho uma admiração muito grande por toda essa sua luta parabéns obrigado deputado Guilherme é uma perda muito grande para a política mineira a não reeleição a não eleição do deputado Guilherme a política mineira ela perde em qualidade em conteúdo em batalha em luta mas nossas vidas seguem né deputado Guilherme vamos continuar trabalhando por Minas pelos animais ainda nos bastidores quem sabe voltaremos aqui Ulisses quem quer falar quem que é o próximo deputado Sávio deputado Sávio deputado Oswaldo já falei demais mas eu não podia deixar de fazer aqui o meu registro do respeito da verdadeira admiração que tenho por vossa excelência e pela sua atividade não só pelas suas posições em todas as matérias mas naquilo que é basicamente o tema principal da sua atuação política eu acho que não foi vossa excelência que escolheu cuidar e tratar a causa animal como tema central da sua atuação política eu tenho a impressão que foram os animais porque só alguém com a sua pureza de coração com a sua dedicação com a sua transparência poderia ser escolhido pelos seres também mais puros que o criador colocou na face da terra e eu tenho a convicção que dentro ou fora do exercício do mandato vossa excelência vai dar continuidade a essa atuação e eu rogo a Deus que vossa excelência ainda tenha oportunidades na sua vida de alcançar posições que fortaleçam essa sua luta eu tenho certeza que isso vai ocorrer e eu quero ter vida para acompanhar a sua atuação e registrar o homem público sério coerente correto probo e que fez do mandato um exercício do melhor que se pode fazer para o bem comum parabéns tem aqui um admirador obrigado pelas palavras deputado Sávio nosso grande professor colisongeado com tanto carinho obrigado deputado quem que é o próximo gente é Roberto deputado Roberto Ulisses você fica sendo próximo meu caro deputado Oswaldo poderia deixar de te aparteá-lo e dizer que uma das coisas mais bonitas que eu acho aqui na assembleia é que cada segmento cada setor do nosso estado nós temos alguém que o representa isso é que é bonito cada cantinho de Minas Gerais tem alguma porta que possa bater aqui tem alguém que defenda cada segmento cada setor e dos animais nós temos você aqui que defende essa causa isso é muito importante então isso é que é bonito daqui do parlamento nós somos 77 então temos 77 pessoas cada porta aqui defende um canto de Minas Gerais uma cidade um setor alguma parte da nossa sociedade você muito bem defende essa causa animal cada vez mais é conhecida pela sua importância e às vezes a gente até não dá muito valor a isso nós que não somos defendes da causa animal e começa a conhecer melhor através de vocês que são da causa animal o que representa isso o que é ter um animal o que é o que é isso muda na vida das pessoas é só você convivendo com isso e você consegue através do seu trabalho mostrar também convencer os seus colegas da importância disso conhecemos o seu trabalho pela criação do hospital público veterinário então você um jovem que vai continuar essa sua luta espero que continue na vida pública e você continua tendo aqui amigos e admiradores pelo seu trabalho sucesso ainda na sua vida pública e continue contando aqui com seus amigos aqui na Assembleia de Assembleia Deus acompanhe na sua jornada e parabéns pelo seu trabalho amém obrigado deputado Roberto mais uma vez palavras que me emocionam e que me confortam também e que me faz crer deputado Roberto que a gente está no caminho correto obrigado por tudo meu amigo deputado Ulisses um homem do pé de moleque Oswaldo é isso meu amigo mas é a vida realmente nos traça caminhos que a gente nem sempre sabe ao certo o porquê delas uma delas sem dúvida o caminho que nos cruzou deu a oportunidade de nos conhecermos aqui é um caminho do qual eu agradeço muito a Deus porque eu conheci um amigo uma pessoa humana incrível um deputado de uma causa nobre e que não veste uma bandeira uma camisa ou defende uma causa mas vive por ela então Oswaldo eu quero te dizer da grata alegria mesmo de ter convivido esse período no parlamento com você que trouxe essa conquista e com ela a amizade que daqui a gente com certeza terá por longos anos não tem como não lamentar meu cara sem dúvida nenhuma a causa animal em Minas Gerais perde um grande defensor aqui na nossa assembleia mas eu não tenho dúvida que seu caráter a sua humanidade a forma singular da sua simplicidade honestidade da grande pessoa humana que você é deixa um enorme legado aqui da forma como o nobre deputado Sávio disse a gente a partir do seu jeito conheceu mais do que a causa animal conhece a forma de cuidar e de defender essa causa então eu quero te parabenizar Oswaldo pelo que você construiu pelo que você conquistou pelo que você trouxe para essa casa aqui deixa um mandato uma pessoa humana incrível um defensor da causa animal mas que deixa aqui também um grande legado naquilo que o nosso trabalho como seu amigo como deputado da nossa bancada também eu tenho certeza que posso dizer aquilo que a gente puder continuar defendendo conte conosco eu ao longo desses anos também me envolvi muito com a causa animal tenho grandes amigos dessa causa que na minha cidade em tantas outras atua também mas nunca deixei de te acompanhar nesse período que a gente se conheceu porque eu sei que o caminho que você segue é um caminho certo que a gente pode caminhar então se a gente puder também ser através do mandato que aqui vamos seguir ser ferramenta ser voz dessa representação conte com a gente e que Deus abençoe a sua vida meu irmão que a gente possa se encontrar muito aí e se o problema é pé de moleque você é só ligar que a gente mas eu sei que é muito mais que isso no que a gente puder ser útil ser parceiro confortar ajudar contribuir conte com a gente Deus abençoe muito meu caro fazer falta as nossas nossas prosas aqui sucesso na vida na luta eu tenho certeza que a política ainda tem bons caminhos para você sucesso irmão obrigado deputado Ulisses meu grande amigo um grande parceiro uma pessoa que também tem contribuído bastante com a causa animal principalmente em Itajubá com o prefeito com o vereador Silvio defensor da causa animal lá do município aliás excelente trabalho viu Ulisses pela causa também lá na região sul e agradeço por todas essas palavras lindas aí que me deixa orgulhoso e sabendo também mais uma vez que amigos aqui eu deixei mas que estarão presentes no meu coração para a vida inteira e eu sei que eu vou voltar isso aqui é só uma prévia uma pausa e a gente vai voltar para estar junto novamente deputada Celise Laviola querido deputado Oswaldo foi muito bom tê-lo aqui na casa o seu bom humor a sua alegria o seu a sua amizade a forma como você transmite o carinho tudo que você fez foi muito importante foi um marco para mim você segue meu coração obrigado obrigado deputada Celise fico feliz obrigado deputado Charles grande amigo deputado Charles grande parceiro caro amigo deputado Oswaldo é eu não ia me pronunciar até porque nós já havíamos conversado eu já havia manifestado em off a minha admiração por Vossa Excelência pelo seu trabalho chegamos juntos aqui na Assembleia fomos diplomados empoçados juntos começamos uma caminhada juntos aqui sempre compartilhando inclusive ideias mas ouvindo a fala de Vossa Excelência eu me vi tocado eu me percebi tocado a te falar o que eu vou falar agora e relembrar Vossa Excelência o seu sucesso não começou aqui na Assembleia o seu sucesso não começou aqui Vossa Excelência tem um histórico tem uma estrada que Vossa Excelência vem pavimentando há bastante tempo e daí eu quero dizer para encerrar minha fala que a história de Vossa Excelência não acaba aqui Vossa Excelência é jovem tem excelentes ideias e tem uma pauta defendida por poucos portanto não é Vossa Excelência que depende do parlamento o parlamento depende de Vossa Excelência a população depende de Vossa Excelência por conta desse espírito público que Vossa Excelência tem e aqui pode ter certeza Oswaldo Lopes tem um amigo admirador do seu trabalho que sempre estará aqui aplaudindo e torcendo por você forte abraço que Deus te abençoe obrigado pelo carinho deputado Charles é recíproco viu deputado Dalmo muito obrigado caríssimo deputado Oswaldo Lopes somente para manifestar a nossa satisfação dessa companhia tão agradável que é Vossa Excelência sempre correto sempre de uma forma muito educada para tratar as ações do parlamento junto às nossas comissões e particularmente nas comissões que do qual eu tive à frente Vossa Excelência sempre lá postulando com todo respeito os seus desejos tão bem representados devo dizer que o parlamento perde sim com a sua ausência mas tenha certeza Vossa Excelência nos deixa um legado muito sério pela ética seriedade amizade e vontade de servir o povo mineiro tenha certeza vá em frente que com certeza terá um futuro brilhante pela sua história de vida um abraço parabéns obrigado deputado Dalmo o estado também perde muito com a sua não não reeleição meu grande amigo doutor Jérgio deputado e amigo Oswaldo hoje é um dia de tantas despedidas aqui mas com certeza nós iremos encontrar várias vezes ouvindo aqui os discursos do Sávio a companheira Celise o Oswaldo o Dalmo ainda vai falar o Guilherme alguns companheiros outros que não estão inscritos mas estão saindo o João Leite companheiro Glaico estava ali agora colega médico a gente estava ali agora debatendo um pouco deputados uns que tem umas bandeiras que identificam com as nossas com as ideologias mais próximas outros nem tanto outras ideologias às vezes totalmente diferentes mas deputados que trabalham que estão aqui no dia a dia que defende as suas ideias e estão aqui honrando o seu trabalho quando não estão aqui estão nas bases trabalhando então estava aqui ouvindo atentamente todos os discursos de vossas excelências e vendo você se emocionar Oswaldo quantas vezes nós nos falamos aqui ali no Salão Vermelho eu sempre trabalhei muito com coração na causa animal e nunca me envolvia muito com o debate dessa causa aqui no parlamento porque eu achava eu tinha comigo que era uma causa que muitos usavam de maneira muito eleitoreira eu te conheci e vi que você não vive da causa animal você vive para a causa animal é diferente você não vive dela você vive para ela então eu inclusive agora por último eu fui um pouco convocado para entrar nesse debate e as pessoas usaram esse termo comigo você traz essa causa no coração então companheiro parabéns você é uma das vozes nesse estado daqueles que não tem voz você traz para cá a voz e defende aqueles que não tem voz e traz com coração a gente sente essa emoção não é à toa e parabéns também pela firmeza e a certeza de dizer nós estaremos juntos você vai voltar e coloco aqui também a inteira disposição para viver essa causa ao seu lado junto com você vou precisar muito de orientações quando quiser frequentar o nosso trabalho o nosso gabinete quero lhe ouvir muito você tem anos de caminhada e eu me aproximo muito dessa causa muito espelhado no seu trabalho aliás as pessoas que me procuraram comentaram sobre você e usaram o seu exemplo para dizer que vale a pena lutar por esses que não tem voz eles precisam da gente então gratidão meu amigo parabéns pelo trabalho aqui desenvolvido e a gente precisa de você e esses precisam de você muito obrigado obrigado doutor Jean feliz de escutar que a causa animal também vai poder contar com seu mandato nós vamos precisar de fortalecer muito isso meu amigo do deputado Gil deputado Carlos Henrique se for contar com experiência o Gil está na frente pela experiência e pela maturidade eu deixo a fala para o Gil então está bom deputado Oswaldo a grande satisfação de ter sido colega e ser colega colega de parlamento colega na vida pessoal você que foi vereador de Belo Horizonte eu tive uma grata satisfação nessa nossa trajetória política ter sido vereador de BH três mandatos e lá você fez muitos amigos e conseguiu chegar nessa casa numa causa tão importante tão cara para você e para milhares de pessoas o seu choro a sua emoção eu acredito que é o choro e a emoção de milhares de pessoas e a gente sabe que a causa animal é uma causa que mexe com o sentimento mexe com a emoção o contato o trato com os animais quão bem faz para as pessoas às vezes é a única companhia que aquela pessoa tem às vezes é a única válvula de escape que a pessoa tem é o convívio dela com o seu bicho com o seu animal seja ele qual for e quando você traz a essa casa essa política pública tão importante tão nobre a gente sabe que por trás disso traz o alento para as pessoas não só para os animais mas para as pessoas na minha caminhada política pedindo voto quantas vezes eu me deparei com pessoas que perguntaram o que o senhor pensa sobre os animais o senhor é um defensor dos animais então veja que a perda aqui da sua ausência ela é muito grande e todos nós vamos sentir mas a gente ter a experiência com a perda ou com suposta derrota na verdade são experiências que a gente traz na vida e que nos traz mais força mais ânimo mais vontade mais disposição mais de correção de rumos onde errei onde acertei onde posso melhorar mas você deixa aqui amigos companheiros e dizer para você que pode contar conosco a sua causa não termina aqui não você vai continuar militando vai continuar sendo um defensor uma voz desses dos animais e daqueles que também dependem muito deles e aqui você tem um espaço de colaboração de parceria de amizade e vamos cada vez mais estarmos juntos em prol dessas pessoas em prol desses bichos dos nossos bichos eu não tenho cachorro não tenho animal não tenho porque talvez eu não tenha tanto tempo de me dedicar para eles talvez seja essa minha questão vontade tenho mas não quero ter para outro criar quero ter para que ele seja o meu companheiro ou a minha companheira de trato de cuidados de carinho de trocas de experiências que esse relacionamento com os animais trazem para a gente então parabéns pela sua trajetória política belíssima de vereador de militante de uma causa nobre a gente vive uma pluralidade e dentro dessa pluralidade os animais estão inseridos nela nessa política pública que hoje se consolida e ela é tão relevante tão importante para todos nós enquanto sociedade onde nós aprendemos muito com o seu trabalho com a sua história e com a continuidade dele muito obrigado pela amizade pelo companheirismo pelo respeito e o carinho que você sempre me tratou Deus abençoe na sua trajetória e a sua família também obrigado deputado Carlos Henrique eu falo que o deputado tem um defeito o pior defeito que ele tem a pessoa é gente boa demais um gentleman mas é flamenguista meu Deus do céu tem que aguentar tem que aturar isso isso é um problema de metade do Brasil então outra coisa tem tempo de adotar eu tenho sete animais resgatados só espera de um lá quiser adotar tem fêmea tem macho deputado Gil deputado Oswaldo amigo eu não vou dar tchau até logo está novo está jovem votação expressiva você que tem uma causa muito nova como todos já falaram aqui a casa animal cuidando dos cachorrinhos lá em casa tem uma meia dúzia também de cachorros realmente é uma grata alegria ter os animais em casa mas eu quero dizer a todos que estou despedindo por pouco tempo tenho certeza que você vai retornar a essa casa não tenho dúvida é uma votação expressiva conheço seu trabalho desde a época do parlamento municipal de Belo Horizonte aqui nessa casa uma grata surpresa não só pelo seu trabalho com os animais mas pelo seu caráter pelo seu jeito de tratar as pessoas então eu quero realmente parabenizá-lo eu não tenho dúvida sei como companheiro de partida e como amigo que sou seu do seu trabalho a sua luta você vai retornar a essa casa essa questão partidária é muito ruim para o perder alguns companheiros que tiveram uma votação expressiva e eu tenho certeza que você vai continuar esse trabalho que você tem na sua atividade e que logo logo você está aqui de volta então um abraço a você a sua família aos seus amigos quero aproveitar também para dar um abraço ao nosso presidente Augustinho Patruz meu presidente quero agradecê-lo por você ter criado a comissão de energias renováveis e recursos hídricos em 2019 e depois novamente em 2021 e nós tivemos a oportunidade hoje de ler o relatório e a grata satisfação que depois de 2017 quando fizemos a lei aqui Oswaldo eu sei que você é um defensor também das nossas energias renováveis e nós tivemos a grata satisfação nós saímos de 20 mega hoje nós estamos com mais de 3 gigas na energia solar 7.650% cresceu nesses 5 anos então quero agradecer aqui ao nosso presidente Augustinho Patruz por ter dado essa oportunidade a essa comissão Minas Gerais lidera nitranto na energia GD que é a energia distribuída nós temos 18% de tudo que é produzido no país aqui em Minas Gerais e também na energia centralizada que são as grandes plantas hoje das 5 maiores plantas do mundo 4 estão sendo construídas ou já estão energizadas aqui no nosso estado de Minas Gerais nós temos a Bruxul na Ingenaúba é 1,3 giga mais de 4 bilhões de investimento a Shell está iniciando esse ano são 1,4 giga mais de 7 bilhões também na Jaiba na a nossa Vale também é 1 giga em Pirapora enfim então quero também aproveitar esse momento agradecer ao presidente por ter dado essa oportunidade estou vendo ali o deputado Glaico também que daqui a uns dias vai estar na Câmara Federal pode ter certeza Glaico você é merecedor e vai estar lá também estou vendo aqui o nosso grande amigo Dalmo colega dos 6 mandatos a votação expressiva mais de 60 mil votos Dalmo tenho certeza também que você irá retornar a essa casa estou vendo ali o Guilherme parabéns pelo seu trabalho Guilherme pela sua luta pelos seus ideais estou vendo aqui o nosso grande amigo nosso líder doutor Sávio desculpa Sávio chegar atrasado mas também você uma das maiores inteligências passou aqui para esse parlamento eu não tenho dúvida que você vai contribuir muito com a atividade pública do nosso estado do nosso país você que é uma das pessoas que aprendi a ouvir e realmente a ser seu liderado pela sua capacidade de trabalho desde o governo Itamar Franco então parabéns nossos aplausos e reconhecimento por tudo que você fez aqui e você Oswaldo viu até breve pode ter certeza um abraço a você obrigado pelo carinho deputado e parabéns pelas grandes conquistas com relação a energia no nosso estado meu grande meu grande em todos os sentidos amigo deputado Raul Belém meu amigo em todos os sentidos você sabe né altura meu amigo deputado Oswaldo Lopes você cumpriu com muito brilhantismo um papel excepcional nessa casa e nós somos testemunha disso queremos te agradecer em nome do povo de Minas Gerais a sua causa nobre em defesa dos animais em defesa do meio ambiente fui seu colega na comissão de administração pública na comissão de meio ambiente né eram as nossas duas comissões no início verdade e eu pude perceber né a seriedade do seu trabalho a grandeza do ser humano que você é e isso é maior do que qualquer mandato meu amigo você pode ter certeza que você promoveu o seu mandato aqui não foi o mandato que te promoveu o homem o homem Oswaldo Lopes continua mais forte do que nunca fazendo o seu trabalho fazendo aquilo que gosta que é apaixonado cativando amigos como você cativou toda essa casa aqui você não tem um inimigo todos são seus amigos que Deus te abençoe muito viu é o que eu te desejo do fundo do meu coração e que você possa retornar para essa casa que você possa continuar esse trabalho maravilhoso Minas Gerais precisa muito de você viu nós precisamos muito de você meu amigo um grande abraço obrigado meu irmão obrigado obrigado pelas palavras me fez chorar novamente eu te hei dado uma pausa aí você me faz me emociona gente agora a deputada Ana Paula Siqueira que está em videoconferência pelo Zoom e deputado Oswaldo boa tarde a todos Oswaldo não podia deixar de falar aqui com você você que construiu esse mandato de forma digna de forma exemplar convocando e nos oportunizando a todas as colegas e colegas a compreender com maior profundidade a importância a relevância da pauta com o respeito que ela tem que ter então eu queria assim te parabenizar pelo trabalho pela coragem pela disponibilidade e dizer que foi uma grande alegria ver nesse tempo com você nós que nos encontramos aí em vários espaços em várias lutas mas eu queria destacar que a questão da pauta animal da causa animal ela tem toda a conexão com as questões que versam a sustentabilidade e as questões socioambientais elas não passaram desapercebida por você no seu mandato né e eu queria destacar aqui a nossa luta a nossa atuação na comissão especial pelo tombamento da Serra do Curral foram dias assim de labuta né mas que nós fizemos ali um compromisso em defesa de um patrimônio de Minas Gerais que é a Serra do Curral e principalmente uma luta em defesa do meio ambiente proteção nas nossas águas das nascentes das espécies ali existentes na Serra do Curral e foi muito importante contar com você na vice-presidência dessa comissão especial e também Oswaldo eu queria destacar aqui a importância da sua assinatura no pedido da CPI de investigação sobre essa tramitação do licenciamento na Serra do Curral algo que nós sabemos é extremamente prejudicial a Belo Horizonte mas para Minas Gerais como um todo então o seu compromisso ele não foi restrito né como já foi dito aqui por outras colegas e por outros colegas e demonstra a grandiosidade da sua presença na política mineira na política brasileira eu fiquei muito feliz Oswaldo de escutar de você ainda antes de ser tomado por toda essa emoção que me emociona também disse que esse distanciamento né esse momento ele é apenas uma pausa para que você retorne mais forte mais bem estruturado mais bem posicionado para reocupar um espaço na política e isso é muito importante porque se fosse diferente se o seu pronunciamento não trouxessem essa mensagem importante do olha eu vou me ausentar um pouquinho mas eu volto com a energia a gente talvez pudesse entender que essa convivência ou essa estada na política institucional não vale a pena então queria muito dizer que só não vence o período eleitoral aquele que não disputa né todos nós que disputamos estamos sujeitos a entrar ou não entrar e aqui eu não vejo a sua derrota eu vejo que realmente é uma questão de composição né de coeficiente eleitoral de composição dos partidos que não foi possível honesta mas pretendo encontrar com você ocupando esse espaço que é merecido e que certamente será novamente reconhecido pelos mineiros e mineiras quem perde Oswaldo somos todos nós a sua em Minas Gerais a sua luta aguerrida por uma pauta tão importante tão necessário nos tempos atuais receba aí meu abraço viu aquele mesmo forte abraço que nós nos demos no mercado central né alguns felicidades tudo de bom pra você obrigado pelas palavras deputada Ana Paula e pode ter certeza que terá sempre ao seu lado esse guerreiro aqui na luta pelo meio ambiente que é uma questão muito importante do meu mandato também obrigado por tudo só pra encerrar acho que tem mais ninguém né só pra encerrar aqui o que eu queria falar é sobre os agradecimentos é agradecer meus amigos minhas amigas parlamentares os deputados os deputados e obviamente eu tenho que mencionar aqui o trabalho efetivo dos servidores públicos dessa casa afinal de contas eles dedicam todo o seu profissionalismo pra enriquecer o nosso mandato isso a gente fala em geral da imprensa os copeiros que nos servem com tanto carinho os policiais legislativos grandes heróis que dão a vida a sua vida pelo nosso mandato protegendo a nossa segurança pessoal as pessoas da limpeza que contribuem com excelência pra que essa casa esteja sempre né sempre muito limpa esse brilho né essa limpeza exemplar o nosso querido uma pessoa que ninguém nunca citou ele aqui mas é uma pessoa que quando eu chego no estacionamento aqui da da assembleia que eu abordo ele e ele me recebe com aquele sorriso largo é o Denis o lavador de carro um grande abraço pro Denis vou sentir falta dele demais o Denis é uma pessoa que aprendi ter um carinho que esse abraço seja extensivo a todos os demais profissionais que estão aqui na porta da assembleia para garantir o seu sustento essas pessoas informais esses engraxates vendedores de bala e aí também estão aqui na porta para garantir a assistência da sua família bom sei que meu caminho não se encerra por aqui mesmo sem mandato a partir de fevereiro continuarei lutando incansavelmente por aquilo que acredito pois ainda temos muito o que conquistar por essa causa tão carente de políticas públicas mas que vem avançando cada vez mais no nosso estado obrigado presidente Agostinho grande admirador do nosso mandato da nossa causa um deputado que sempre foi fiel as pautas da causa animal que sempre entendeu na necessidade de eu pautar alguns projetos de lei que vai garantir o bem estar da causa animal no nosso estado ele entendeu isso com muito carinho ele permitiu que leis importantes fossem sancionadas no nosso estado uma delas que eu posso citar aqui que é de grande relevância é a inclusão do direito animal na sala de aula a partir de 2023 então o estado de Minas Gerais terá no seu na sua grade curricular o direito animal para a gente garantir o que? a defesa a luta constante pelo bem estar desses animais a gente formar esses adolescentes essas crianças cresçam entendendo que proteger os animais é importante que nós estamos falando de saúde pública e que esses animais que estão no nosso estado abandonados precisam urgente de políticas mais eficientes e nós vamos trabalhar nos bastidores agora a partir de fevereiro meu mandato não encerra agora nesse momento mas eu tenho que fazer essa despedida assim como os demais a partir do dia primeiro de fevereiro estaria nos bastidores mas também trabalhando com o mesmo afinco com o mesmo carinho com o mesmo amor e com o mesmo agarra por essa causa que faz parte da minha vida obrigado a todos que ficaram aqui até agora para escutar a minha despedida obrigado pessoal muito obrigado deputado Oswaldo Lopes parabéns pelo trabalho que realizou nesta casa parabéns pelas inúmeras vitórias para a proteção e para a causa animal em Minas Gerais e fica marcado definitivamente a sua atuação mas não só por isso mas também pelo primeiro hospital veterinário público nesse estado que foi inaugurado em Belo Horizonte e sei que pela interferência e pelo trabalho de vossa excelência vamos passar a palavra agora ao deputado Guilherme da Cunha para o seu pronunciamento muito boa tarde muito boa tarde muito boa tarde senhor presidente que agradeço pela generosidade da extensão do tempo dessa reunião para que todos possamos ter tempo de nos despedir desse plenário desse parlamento desses colegas com quem dividimos o trabalho nos últimos anos senhor presidente desde ontem desde o início da semana vários tem sido discursos de despedida aqui nesse plenário vários colegas apresentando longas trajetórias de atuação política longos anos de trabalho por Minas e pelos mineiros eu tenho uma trajetória um pouco menor estou no meu primeiro mandato estou no meu primeiro mandato presidente lembro do meu primeiro discurso ansioso nervoso tremendo um pouco lendo o papel nas mãos no dia 14 de fevereiro de 2019 um discurso no qual eu tentava fazer uma leitura do recado que a população de Minas Gerais nos deu nas urnas em 2018 e para mim o recado era muito claro o recado de uma população que elegeu um outsider completo como Romeu Zema que renovou 31 cadeiras na Assembleia era o recado de uma população que queria renovação queria mudança e mudança virou o objetivo do meu trabalho desde o primeiro dia até antes na verdade antes mesmo de tomar posse mudança ao rejeitar todo qualquer privilégio pessoal que eu teria direito pelo cargo daria um total de 260 mil reais direto para o meu bolso mas que ainda antes de tomar posse junto com outros colegas também eu recusei até um pouco para desespero das contas domésticas ainda mudança e ainda antes de tomar posse ao fazer processo seletivo com a empresa de RH e critérios técnicos para a montagem da equipe de gabinete e aberto para qualquer interessado foram 2.630 pessoas que se inscreveram muitas que eu nunca tinha visto antes na vida acreditando que aquele deputado que tanto prometeu mudança ia de fato fazer um gabinete sem conchavos sem companheirada sem camaradagem um gabinete composto de pessoas cujo único mérito que é o mérito que basta era terem a capacidade técnica de ajudar Minas Gerais e formei assim meu gabinete um gabinete enxuto com 8 de 23 assessores que a Assembleia me possibilitaria trabalho só com 8 um gabinete acima de tudo que me permite ser cioso e econômico com dinheiro do cidadão de Minas e desde o início do mandato já foram mais de 11 milhões de reais que poderiam sair do bolso dos mineiros mas que lá puderam permanecer na mesa das famílias nos orçamentos das casas porque no meu gabinete esse real não foi gasto essa economia aconteceu mas muito mais do que isso talvez a mais profunda das mudanças que eu me dispus a fazer neste mandato a mudança da maneira como o parlamentar destina o recurso público a maneira como tantas e tantas vezes a gente observa acaba virando uma moeda de perpetuação das mesmas pessoas de sempre na política e com a destinação das emendas acabam fazendo acordos com prefeitos no qual o dinheiro público vai em troca da promessa no apoio de votos eu decidi romper com isso seu presidente e fazer um edital público de projetos aberto a todo e qualquer município ou organização social interessada em Minas Gerais que não precisariam me prometer nada não precisariam me mostrar quantos votos eu tive precisariam apenas mostrar que problema queriam resolver quanto ia custar quantas pessoas iam ter a vida melhorada com isso e esses projetos senhor presidente em edital público eles eram depois analisados por especialistas técnicos das áreas de atuação que a gente estabeleceu como prioritária saúde segurança educação saneamento básico foi uma iniciativa que de início eu tive o receio de que não fosse encontrar muita repercussão o apoio mas que se tornou maior edital público de projetos do Brasil com mais de 11 mil inscrições que a gente tem muito orgulho de ter analisado uma por uma para poder destinar o recurso público onde era mais urgente onde ia melhorar a vida de mais pessoas onde poderia fazer mais diferença sem nunca pedir nada em troca e óbvio senhor presidente que analisar tantos projetos que fazer o trabalho tão intenso com tão pouca gente faz com que eu não tenha feito toda essa mudança sozinho e aqui é a hora de reconhecer pessoas que me ajudaram muitíssimo a construir essa mudança antes de mais nada reconhecer meus pais Ricardo e Anete meu irmão Leonardo que estiveram comigo a todo momento desde antes desse mandato e durante ele pelos princípios e valores com que me educaram com que me formaram e que nortearam todo o meu mandato agradecer também a minha equipe heróis que trabalharam tanto que produziram tanto dos quais destaco três destaco a Bárbara a Giz e o Rafaello que estiveram comigo desde o primeiro momento do mandato que seguem comigo até este apagar das luzes e que me encheram de orgulho a cada dia que a gente trabalhou junto obviamente o orgulho se estende a todos vocês não apenas aos três que cito aqui também faço questão de agradecer aos voluntários que se engajaram em toda Minas Gerais para ajudar com que este mandato de um cidadão de Belo Horizonte que pouco havia viajado e não tinha grande histórico de atuação pública ou política tenha chegado em cada canto do Estado e tenha permitido que cada canto do Estado principalmente chegasse até o mandato e aqui faço questão de agradecer os embaixadores de Libertas Minas mais de 200 pessoas que voluntariamente se dedicaram a ajudar suas regiões a estarem no mapa dessa mudança que a gente quis construir na política acima de tudo agradeço aqui dois parceiros fundamentais que tive nessa caminhada e nessa trajetória o deputado federal Tiago Mitrô meu parceiro de campanha meu parceiro de Libertas Minas de processo seletivo de edital de emendas a voz da minha consciência quando tinha uma votação mais cinzenta em que era difícil firmar um posicionamento agradeço também a vereadora Marcela Trópia que foi coordenadora política no meu gabinete que seguiu minha conselheira política depois de ser eleger vereadora em Belo Horizonte e que eu tenho certeza poderá dar sequência a esse trabalho de mudança que a gente tem construído em Minas Gerais e cuja semente foi lançada nesses últimos quatro anos mas mais do que todo ele senhor presidente mais do que todos eu faço questão de agradecer a minha família a minha esposa a minha Liginha que está aqui pela primeira vez desde o dia da posse agradecer pela generosidade com que dividi o meu tempo tempo que seria legítimo cobrar que fosse junto da família para que eu pudesse me dedicar mais a essa missão de ajudar Minas Gerais e não só a generosidade no tempo mas também agradecer todo o suporte emocional nessa trajetória porque não foi uma trajetória fácil senhor presidente eu precisei de suporte emocional muitas vezes porque foi um mandato marcado por luta e que me exigiu coragem marcado pela luta e pela coragem de combater o monopólio das grandes empresas de ônibus para permitir que os aplicativos rodassem gerando economia para a população de ter sido processado por isso e seguido em frente coragem de combater privilégios dos poderes notadamente do Ministério Público e do Judiciário para o qual a população não presta atenção porque não são eleitos mas que lá acabam se multiplicando custando caro para o povo coragem para muitas vezes ficar sozinho nessa tribuna ficar sozinho no plenário lutando contra projetos populistas que claramente não resolveriam os problemas da população e não serviriam para nada além do que uma postagem de um parlamentar ou propaganda de campanha a gente não está aqui para fazer o povo de bobo e eu fiz questão de falar isso a todo tempo coragem seu presidente colegas para ser não só voto mas também o rosto a cara a tapa de muitas das medidas difíceis que o governo precisou encaminhar essa assembleia para pominas de volta nos trilhos de ter sido o rosto da reforma da previdência e recebido ondas de ódio de muitos servidores de ter sido o rosto da luta pelo RRF para que Minas possa finalmente sair do buraco e de ter recebido a antipatia de muitos colegas coragem para lutar contra reajustes extras para determinadas categorias de funcionalismo acima da inflação que a gente não tinha condição de pagar e receber de volta vai a de galeria vai a de galeria vai a em comissão e sair por mais de uma vez escoltado desse plenário senhor presidente eu não por acaso acabei abraçando neste mandato como talvez as palavras de ordem que o definiriam as palavras de Guimarães Rosa que em Grande Sertão Veredas escreveu que o que a vida quer da gente é coragem a coragem acabou sendo a marca na forma desse mandato no conteúdo eu sempre preferi palavras mais inspiradas mas de futuro de Tancredo Neves de que o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade e pela liberdade eu lutei diariamente dia após dia na comissão de constituição e justiça também neste plenário na comissão de privatizações foram noites de sono perdidos foram várias caras viradas para mim nos últimos quatro anos foram meus projetos parando na geladeira da assembleia não avançando sequer um milímetro tudo isso dói porque a gente tem o sonho de mudar muita coisa e quando vê tudo imobilizado pelas posições que resolve adotar é claro que dói mas eu faria tudo isso de novo e faria tudo isso de novo com um sorriso no rosto faria tudo de novo porque eu vi que dá para a gente fazer a diferença dá para fazer a diferença sem se entregar para o sistema dá para fazer a diferença trazendo mudança e essa diferença aconteceu o mandato deu resultado foram mais de 80 projetos que doeriam no bolso ou na liberdade do cidadão mineiro que a gente barrou ao longo dessa legislatura incluindo aumento de impostos que impediu que acontecesse aqui em Minas Gerais a luta pela volta do CID e o protagonismo de Minas no desenvolvimento tecnológico do Brasil o fim do monopólio do Detran nas historias veiculares o fim do preconceito contra homossexuais e tradução de sangue um projeto que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado junto com vários outros nessa casa porque é um projeto de autoria de um deputado da oposição e que eu fiz questão de abraçar como se meu fosse talvez até com mais engajamento porque a causa era justa e merecia esse trabalho resultado de colocar Minas de volta nos trilhos junto com o nosso governador a quem agradeço muitíssimo pela confiança de ter me apontado vice-líder de governo ainda antes do início do mandato e senhor presidente caros colegas eu espero que de tudo isso que de toda essa atuação fique um exemplo um exemplo de atuação técnica ética corajosa que possa devolver ao povo brasileiro a esperança de que o caminho para as mudanças que a gente quer ainda é a política mesmo em tempos de tanta desconfiança ódio e polarização que faz tanta gente dizer o contrário e eu preciso que isso tenha virado um exemplo porque eu não vou poder dar sequência nisso porque eu perdi porque eu estou voltando para casa e por mais que tenha um certo sabor doce no amargor dessa derrota que é poder passar mais tempo junto com a minha Liginha que é a maior alegria da minha vida a real é que eu vou sentir uma saudade brutal disso aqui saudade de poder estar em posição de lutar pelo que eu acho certo de dar a cara a tapa e poder dar voz para pessoas que antes não eram lembradas a não ser na hora de pagar a conta e de ajudar Minas a ser um pouquinho nem que seja um pouquinho melhor eu me encontrei nesse trabalho eu vi vocação e propósito e eu desejo aos colegas que ficam e aqueles que entrarão na próxima legislatura que encontrem o mesmo propósito o mesmo amor dessa função e a mesma determinação de fazer a diferença porque tem muita gente lá fora muita gente que não sabe onde é a Assembleia não tem nem ideia do que a gente faz aqui não segue a gente nas redes sociais e eu aprendi a duras penas que nem vota na gente mas que merece ser representada e defendida sem ser só na hora de pagar a conta senhor presidente caros colegas embargado aqui pela emoção digo que se meu mandato foi feito sob as palavras de Guimarães Rosa que a vida aqui é da gente coragem eu volto para a minha vida sob as palavras de Fernando Sabino que em encontro marcado disse que de tudo ficaram três coisas a certeza de que ele estava apenas começando a certeza de que seria a certeza de que era preciso continuar e a certeza de que seria interrompido antes de terminar e disse ele que diante disso o necessário era que a gente fizesse da interrupção um caminho novo da queda um passo de dança do medo uma escada do sono uma ponte da procura um encontro muito obrigado Minas Gerais obrigado a cada um dos eleitores que confiou em mim e me deu oportunidade de representá-lo nos últimos quatro anos quatro intensos malucos e igualmente cheios de ansiedade e de realização anos da minha vida eu vivi muitas vitórias vivi ainda mais derrotas mas eu amei cada segundo aqui e se Deus permitir por caminhos novos eu espero ter oportunidade de que a gente ainda tenha muitos encontros muito obrigado senhor presidente obrigado aos colegas peço perdão por não ter cedido os apartes mas já estava difícil falar sozinho quanto mais ouvindo cada um mas dá uma parte agora então eu faço agora aqui o pedido a palavra por favor os outros sabem eu vi que o senhor estava antes mas eu quero ouvir primeiro a série que é meu amor que alegria e te aplaudir Guilherme que parceria que parceiro que amigo Liginha filhão viu Guilherme você teve garra determinação lutou defendeu o que você acredita conseguir defender o que a gente acredita seguindo com essa bandeira sem desviar dela é um ato heróico é o que você eu amo você muito obrigado muito obrigado a palavra professor Sávio deputado Guilherme nós registramos aqui o seu pronunciamento a minha parte de ano no meu primeiro projeto de lei dessa legislatura teve honrosamente para mim a sua participação você é um deputado ímpar é um parlamentar completamente diferenciado para o bem e para o mal mas eu acho que é uma legislatura sem a presença de vossa excelência fica empobrecida a sua firmeza seu compromisso com suas convicções eu acho que são exemplares e ficaram aqui o registro de que um parlamentar de fato de coragem assim como Guimarães Rosa o próprio Churchill dizia que é a principal virtude de um homem público é a coragem porque sem ela todas as outras não tem sentido e isso vossa excelência demonstrou a exaustão durante os quatro anos do seu mandato coragem para ficar sozinho nos votos da CCJ e como eu registrei lá na CCJ para ficar sozinho inclusive às vezes nos 76 a 1 do plenário mas isso sempre trazia as pessoas ainda que divergindo e eu claro divergi mais do que convergi com vossa excelência mas sempre traz uma reflexão e essa reflexão que a sua atuação convida vai faltar na próxima legislatura parabéns pela sua atuação você honrou esse púlpito honrou essa casa honrou esse plenário parabéns muito obrigado professor eu concedo a parte ao meu líder Roberto Andrade deputado Guilherme agradeço a equipe da Assembleia pelo lencinho não poderia deixar de estar aqui nesse momento em que você despede momentaneamente do parlamento mas não da vida pública porque Minas Gerais nós não podemos abrir mão de você na vida pública que serviu ao seu estado você que defende bandeiras você que tem o seu ponto de vida tem a sua ideologia eu repito aqui o bonito dessa casa o bonito do parlamento é que cada um tem a sua opinião e deve ser respeitada cada um que tenha coragem de defender aquilo que acredita e outro dia na comissão na CCJ eu fiz um paralelo da sua postura com o do deputado Sávio que tenha coragem de defender aquilo que acredita até as últimas consequências independente de ter sucesso ou não naquilo e isso é importante isso é que é o bonito do parlamento e também ter respeito daquele que defende o contraditório e você sempre com muita coragem defendeu aquilo e às vezes até nós como líderes do governo você tinha uma posição que era sua e que a gente respeitava a sua opinião e você sempre foi um grande parceiro e você vai fazer muita falta aqui o congresso perdeu um grande deputado federal mas a vida pública não perdeu um grande homem público você não pode perder essa sua vocação que tem de homem público essa sua vocação de servir e o que você disse hoje que as pessoas que às vezes não sabem onde está a assembleia que às vezes não são eleitores é nosso não é eleitor de ninguém o Brasil cada vez mais precisa de homens públicos que tem essa coragem que realmente não é olhar para trás mas pelo não olhar para o lado quando nós estamos no sinal de trânsito vamos olhar para o lado pelo menos olhar para frente se fala muito da política não vamos olhar para trás vamos olhar para frente não se olha no retrovisor olha pelo para-brisa vamos olhar para frente mas vamos olhar para o lado também quando estamos no sinal do trânsito quantas pessoas hoje no sinal do trânsito fazendo mágica vendendo pipoca vendendo bala precisamos olhar para essas pessoas e aí é aquele que você falou que paga uma conta então mantenha firme na vida pública não desanime não desista dos seus sonhos você é um homem público de qualidade de coragem de defender os seus pontos de vista mesmo contrário de outras pessoas que também tem um ponto de vista e que eu acho importante também é que às vezes muitas vezes você tem um ponto de vista tem uma opinião contraditória a minha mas em algum ponto em alguma opinião sua em uma frase fala assim ali nesse determinado ponto o Guilherme tem razão esse é o bonito da democracia esse é o bonito do parlamento obrigado Guilherme por estar junto com a gente na defesa do governador Romeu Zeman que você como vice-líder um governo que nós acreditamos defendemos por acreditar obrigado pela sua dedicação e nós podemos querendo continuar contando eu particularmente quero continuar contando com você como homem público mas continuar contando com a sua amizade sucesso e que Deus acompanhe você na sua jornada muito obrigado meu líder parceiro estou tentando carinho com a palavra nosso presidente Dalmo Ribeiro eterno presidente meu na CCJ muito obrigado caríssimo deputado Guilherme da Cunha saudando vossa excelência com o momento todos os seus assessores valorosos seu gabinete sua família neste momento em que vossa excelência produz a derradeira fala nesse plenário vossa excelência citou agora há pouco um mandato curto de fato um mandato mas um mandato honroso digno ético correto de muito trabalho quando vossa excelência veio para esta casa nos reunimos e reunimos muitas vezes juntamente com Celis Zé Reis tantos outros para lutar em favor do nosso estado perante a nossa comissão de construção e justiça e vossa excelência nunca recusou uma relatoria de qualquer qualquer projeto que era apresentado nas questões difíceis que merecia um estudo maior vossa excelência por sempre recebia e prontamente preparava sua relatoria bem fundamentada juridicamente correta mas a sua passagem com certeza nos deixa esse legado de um homem sério correto determinado e acima de tudo disciplinado regimentalmente então quero parabenizar vossa excelência sua família seus assessores dizer que vossa excelência terá um futuro brilhante pela sua trajetória pela sua honradez e principalmente por tudo que deixou para que o seu trabalho pudesse ser reconhecido como diz neste momento o deputado Roberto como diz a Celise e todos nós siga em frente parabéns pelo trabalho Muito obrigado Dalmo eu concedo a parte passo a palavra ao deputado José Guilherme Obrigado deputado Guilherme da Cunha e deputado esta casa aqui representa a sociedade mineira o parlamento e aqui tem representante de todos os segmentos e é assim mesmo toda a sociedade aqui representada você quando chegou aqui vossa excelência quando chegou aqui nesse parlamento a representava e representa ainda um pensamento de uma parte da nossa sociedade e aqui que é isso que é o bonito do parlamento você trouxe as suas ideias as suas convicções e as defendeu com muita honradez com muita firmeza naquilo que você acreditava e que acredita na transformação da vida dos mineiros na transformação de uma política e numa transformação da sociedade você fez com muita empatia com muita visão do que você enxerga para a sociedade e a transformação que ela tem que ocorrer parabéns deputado Guilherme da Cunha parabéns você que resolveu nos deixar você resolveu tomar um outro rumo na sua vida fará muita falta com certeza nesse parlamento mas tenho certeza que terá oportunidade de aqui retornar e trazer também todo esse seu dinamismo essa sua coragem e essa visão de um segmento da nossa sociedade parabéns Guilherme que você trilhe o seu caminho que você pensa ser o melhor você foi muito importante e será muito importante para esse parlamento de Minas Gerais siga com Deus amigo muito obrigado deputado eu concedo a palavra ao deputado meu caro amigo Guilherme faltou você falar isso mas eu quero rapidamente registrar aqui Guilherme pela amizade que construímos pela oportunidade de trabalho que confrontamos enfrentamos mas construímos aqui a alegria da oportunidade de conhecê-lo da gente construir o belo debate democrático os nossos cafés oportunidade que a gente várias vezes nos gabinetes conversamos você sempre demonstrou seriedade o comprometimento mesmo na divergência aliás nos divergimos de muitas coisas não só eu como muitos deputados da nossa bancada momentos de muitos confrontos de ideias mas a democracia é isso num momento tão difícil da conjuntura política do país no contexto no contexto da democracia onde a gente vê desrespeito a ilegitimidade de confrontos que fogem a compreensão de quem conhece como vossa excelência a constituição e defende o processo democrático eu não tenho dúvida em afirmar Guilherme que o seu papel fortalece esse conceito e ele é fundamental para a gente construir um país e uma Minas real das diferenças das divergências mas da boa diferença e do bom debate você sempre trouxe isso claro que em alguns momentos os extremos ou a exaltação leva a fugir de uma racionalidade aqui ou lá mas na média no contexto geral não tenho dúvida que o bom debate o respeito sempre fez parte além da qualidade que você sempre procurou levar no seu debate sempre teve como pano de fundo a constitucionalidade como você sempre defendeu a legalidade a legitimidade e o respeito isso é o que nós precisamos Guilherme isso fará falta na sua ausência mesmo aqui com certeza a gente continuará tendo lados opostos mas eu espero que a gente possa ter o mesmo respeito a mesma profundidade que você trouxe isso eu tenho certeza que você implementou aqui na casa então eu quero te agradecer pela amizade por esse respeito em nome de toda a nossa bancada que muito bem divergiu e construiu com você caminhos que a gente possa ter através desse exemplo a oportunidade de fazer com que o próximo mandato tenha nessas disputas a busca do bom caminho também que a gente sabe que a gente pode ter então parabéns meu cara pelo mandato que você exerceu aqui na casa infelizmente o seu sonho de ir à Brasília não deu certo mas eu sei que você não vai desistir muitas das vezes das nossas conversas eu ouvi você falando isso e no seu discurso aqui hoje você falou muito claramente você se encontrou aqui no parlamento que eu tenho certeza que na a política ainda traçará bons rumos na sua trajetória e eu espero poder nesses rumos aí poder sempre estar debatendo o bom debate que a gente sempre teve obrigado pela amizade de sucesso na sua vida parabéns eu te agradeço Ulisses e não te falei a época mas foi seu bonequinho do Pinó que inspirou a minha arvorezinha de dinheiro construímos isso junto eu concedo a palavra deputada Beatriz Cerqueira acho que nós dois deputados somos exatamente os extremos que o deputado Ulisses Guimarães acabou Ulisses Gomes Ulisses Gomes acabou é porque eu lembrei da democracia é verdade que nós estamos resgatando agora no Brasil é verdade mas que o Ulisses acabou de dizer nós estivemos a maior parte do tempo em lados muito opostos na casa ocupamos esse plenário exatamente defendendo posições muito diferentes mas a essência da democracia a essência do parlamento é exatamente essa representatividade e é isso é um aprendizado para todos nós então quero cumprimentá-lo quero revelar aqui a todos a competição que guiou o segundo andar dessa casa ali perto do gabinete 244 por quatro anos ao final dos trabalhos nós sempre identificávamos qual era a porta que fechava por último às vezes era a minha às vezes era a sua porque são gabinetes de muito trabalho parlamentar essa escolha de fazer a luta e o trabalho legislativo parlamentar eu acho que são escolhas importantes e é por isso que os nossos gabinetes ficavam por três turnos eu falo três turnos porque a minha vida é a vida de professora minha cabeça é de professora a gente trabalha por turno organiza e eu continuo organizando a minha vida por turno como se fosse um turno de escola e as nossas portas via de regra ficavam abertas três turnos de atividades pela intensidade das lutas e dos trabalhos que eram feitos aqui cada um de nós no seu lugar na sua representatividade mas quero cumprimentá-lo exatamente pela representatividade vossa excelência exerceu aqui ao longo desses quatro anos e dizer de que sempre era uma grata satisfação quando eu ganhava a competição do segundo andar ali nos trabalhos e me esforcei muito porque quando você tem posições isso eu aprendi na luta sindical as posições diferentes e divergentes elas nos ajudam a nos superar nos ajudam a buscar cada vez mais aquela luta aquele argumento aquele debate aquele posicionamento então ter bons opositores nesse debate nos ajuda para que a gente sempre busque mais porque é isso que a população mineira merece uma representação que não se acomoda uma representação que está sempre buscando o melhor para ela porque eu sei que vossa excelência exerceu um mandato visando o melhor da população mineira como eu exerci esse mandato também mirando naquilo que é melhor para a população mineira e cada um de nós do seu lugar então quero cumprimentá-lo e desejar boa trajetória no próximo período da sua vida cumprimentar toda a sua equipe que trabalhou que te acompanhou aqui nesses quatro anos dessa intensidade de lutas parlamentares um abraço muito obrigado deputada essa essa pequena disputa muito mais do que o horário foi algo que me fez também trabalhar muito mais nesse parlamento eu confesso que me preparava dobrado estudava muito mais quando eu sabia que ia participar de uma comissão na qual vossa excelência também estaria presente é o fato de inspirar esse tipo de trabalho até no opositor é sinal de um trabalho bem feito parabéns deputado Zé Reis meu querido meu Guilherme é uma satisfação imensa quero aqui trazer o encerramento desse trabalho de quatro anos e trazer minha admiração trazer a minha satisfação de ter em vários momentos ladeado a sua dedicação a sua sabedoria a sua mais do que dedicação ímpar mas o seu olhar entusiasmado apaixonado pelo que você defendia eu tantas vezes dentro desse cenário de inspiração achava que achava que estava bem preparado principalmente na nossa comissão de coerção e justiça que passamos quatro anos discutindo defendendo buscando e quando eu chegava lá eu via que você tinha buscado algo a mais tinha debruçado algo a mais queria saber mais caramba ainda preparei pouco sobre a minha matéria então sempre foi essa referência e que com todos os resultados apesar dos pesares você é um vencedor você sai maior do que chegou aqui há quatro anos atrás levando o nome levando a defesa do novo levando a defesa desse ideal do sonho do livre tanto de um mercado liberal e muitas vezes muitas vezes pagou caro mas levou acreditando na sua defesa então isso é uma característica ímpar para poucos homens que permite chegar nesse púlpito de coração aberto como vencedor embora não elevando as urnas mas como vencedor seu trabalho inspirará tantos outros que estão por vir e da mesma forma o trabalho perante toda a sociedade mineira e o seu legado aqui plantado não só frutificará aqui na casa no parlamento mineiro mas também junto ao governo do estado que eu tenho sem sombra de dúvidas te vejo trabalhando ainda mais aproveitando esse potencial essa escola aqui desses últimos quatro anos dentro do seu conhecimento apaixonado para servir toda a sociedade mineira e mineiros então portanto foi um orgulho poder estarmos especialmente na comissão de concessão e justiça buscando esse meio termo dialogando muitas vezes divergindo muitas vezes convergindo mas sempre no ideal e na defesa do nosso governador Romeu Zema na defesa do nosso governo do estado na defesa de um estado autossustentável e um estado para poder servir a nossa gente e de referência política para todo o Brasil portanto Guilherme parabéns portanto Guilherme leve meu abraço e a minha admiração fora do nosso plenário fora das paredes da Assembleia de Minas Gerais com mandato ou sem mandato terei o orgulho de encontrá-lo de cabeça erguida teria o orgulho de encontrar esse deputado que fez história daqui a 100 anos estará escrito na história mineira de um deputado guerreiro Guilherme da Cunha que entrou e saiu de cabeça erguida dessa casa fazendo e plantando contribuindo tamanho política e tamanho desenvolvimento especialmente na ideia do estado liberto do estado com menos imposto do estado efetivamente eficiente para a vida do cidadão dos mineiros e das mineiras parabéns Guilhermão obrigado Zé vai ser um prazer a gente continuar convivendo porque esse é um cara 10 demais Oswaldo com a palavra deputado Oswaldo Lopes grande perda para Minas Gerais grande perda para o cenário político não ter mais Guilherme da Cunha falando legislando com tanto amor com tanto carinho com tanta dedicação e com tanta vontade com tanta raça por aquilo por aquilo que você acredita quando eu vi você se emocionando logo depois que eu me emocionei ali também na tribuna eu fico imaginando putz não imaginava que o Guilherme ia chorar também cara fica aqui todo o meu carinho meu apreço por vossa excelência sei que nós estamos nos despedindo aqui dessa casa mas sei que também nós podemos retornar talvez em 2027 num novo momento político esse momento esse cenário político das eleições desse ano foram atípicas foram prejudiciais para aqueles que contribuíram de forma efetiva para a política no Estado o que nós vimos no resultado político desse ano é lamentável mas quem somos nós para tentar aqui criticar os eleitores que elegeram aqueles que eles acreditavam que seria o porta-voz deles olha a perda para a política olha uma pessoa preparada um político verdadeiro que desde que pisou aqui nessa Assembleia lutou pelos seus ideais e eu tenho certeza grande Guilherme assim como você estou indo embora nós estamos seguindo talvez caminhos diferentes mas lá na frente nós vamos nos encontrar e vai ser um prazer estar trabalhando com você novamente até breve Deus te abençoe até breve muito obrigado presidente muito obrigado vossa excelência também pela generosidade de estender o tempo dessa reunião eu sei muito além do regimento e esse momento é muito importante para quem está de saída certamente muito marcante muito obrigado muito obrigado deputado Guilherme da Cunha essa presidência também quer lhe cumprimentar lhe parabenizar pela atuação aqui durante esses quatro anos e deputado Sávio colocou muito bem aqui o parlamento é exatamente a defesa daquilo que a gente acredita daquilo que a gente entende como o melhor para a sociedade para a população de Minas Gerais e ao ver o seu discurso aqui me identifico com a questão da devoção da paixão da dedicação com o trabalho com a coisa pública por isso talvez tenhamos tido alguns momentos de desentendimentos porque talvez tenhamos paixão demais naquilo que nós fazemos mas tenho certeza que tanto do meu lado como do lado de vossa excelência fizemos acreditando naquilo que é melhor para Minas Gerais e por isso tudo respeito muito a sua atuação o seu desempenho nesta casa e continuarei o respeitando independente aonde estivermos nos próximos anos porque admiro aqueles que se dedicam trabalham com vontade levam a vida apaixonados e dedicados tanto sucesso e parabéns pela atuação esses quatro anos nessa casa vamos ouvir agora o deputado Dalmo Ribeiro que também nos nos deixa e que também deixa uma lacuna importante nesta casa e nós teremos muita alegria deputado de ouvi-lo deputado Dalmo Ribeiro pela história neste parlamento fique à vontade para fazer com tranquilidade o seu pronunciamento porque ele é fundamental para a população e para todos nós dessa casa muito obrigado quero comentar vossa excelência deputado Agostinho Patrus dizer da minha enorme alegria de tê-lo vossa excelência nesta noite memorável para todos os deputados que ocuparam tribuna nesta tarde e noite muito obrigado deputado Agostinho Patrus de prestigiar-nos neste momento tão importante para todos os deputados que são estão praticamente pela derradeira vez ocupando este plenário quero saudar vossa excelência e me permita também fazer uma saudação com muita saudade ao seu querido e saudoso pai Agostinho Patrus ex-presidente desta casa e secretário de obras do governo Aécio Neves estive várias vezes com ele na secretaria lá na rua Manaus onde sempre pôde atender os nossos peitos quando eu estava iniciando a minha vida parlamentar dele guardo as melhores recordações e gratidão possível muito obrigado vossa excelência caríssimos deputados deputadas meus queridos assessores que aqui se encontram me prestigiando me dando esse conforto importante aos meus amigos que me acompanham pela rede social pela tv assembleia a minha querida esposa meus filhos Felipe meu querido filho Lucas meus familiares que me acompanham neste momento tão importante da minha vida eu queria dizer a todos que durante quatro horas pude ouvir o meu coração aberto entristecido mas feliz tantos e tantos depoimentos que aqui foram feitos e depoimentos realmente marcantes no coração e na vida de cada um de nós e além do mais também sendo abonados pelos colegas bondosos que puderam participar dessa sessão tão importante histórica para nós que estamos nesse momento nos despedindo este é um momento importante para o parlamento e para todos aqui que vieram trazer inclusive a sua saudação o seu agradecimento e quero fazer também com coração feliz agradecido não poderia ser de outra forma para dizer a todos os senhores e senhoras passadas as eleições e consolidado o seu resultado eis que é chegada a hora de passarmos pela história de minha atuação parlamentar que se iniciou com a vitória eleitoral em 1998 com a tomada de posse em 1999 após seguir a trajetória de minhas maiores referências meu pai meu tio meu avô e de minha saudosa mãe Dolores professora de escola pública ingressei ao serviço público municipal como office boy da prefeitura de Orfino tendo exercido diversas funções e tendo permanecido lá por 27 anos me formei no curso da faculdade de Pouso Alegre e tive a honra de suceder meu querido pai doutor Demeto Ribeiro Silva e meu querido tio Francisco Ribeiro Silva na advocacia onde por mais de 30 anos trabalhamos na defesa do direito na promoção da justiça de toda a região do sul de Minas e do estado de São Paulo conseguia conseguimos assim ter uma respeitosa e consolidada banca da advocacia regional além da militância ativa na advocacia a vida profissional me reservou um dos maiores presentes que pude exercer na docência universitária ocupando as cadeiras de direito penal processo penal da Universidade de São Francisco de Bragança Paulista onde permaneci por nove anos como professor caríssimo presidente Agostinho incentivado por muitos amigos empresários do sul de Minas por professores colegas da minha universidade e pelos meus familiares considerando os enormes desafios debandados pelo nosso estado em especial pela região do sul de Minas e considerando o desejo ainda daquela região e da minha querida terra de orifino de ter um representante aqui na Assembleia Legislativa para chamar seu o meu nome com as bênçãos de Deus e com o apoio de muitos quando fui eleito pela primeira vez em 98 tomando posse nesta casa em 99 quando pudemos acima de tudo perante a Constituição da República do Estado promover o melhor direito às melhores ações em defesa do Estado democrático de direito senhor presidente e senhores deputados por seis por seis mandatos dos mineiros e mineiras que confiaram o voto para que continuássemos apresentar todos os valores éticos e morais os quais juntamos juntamos juramos defender dos interesses legítimos da sociedade mineira trabalhamos incansavelmente para a atração de imóveis e investimentos para o sul de Minas para a geração de emprego e renda para a população na busca do desenvolvimento econômico observado o princípio da sustentabilidade por meio do ambiente ecologicamente equilibrado para atendimento também das futuras gerações para a defesa de todos os servidores do Estado da saúde da educação e do povo do mineiro da defesa intransigente do municipalismo da busca pela melhoria das nossas rodovias no enfrentamento da violência contra a mulher no apoio incondicional à indústria mineira quanto ao aumento de impostos por um novo pacto federativo que conferisse mais autonomia e recursos aos Estados e Municípios pelo desenvolvimento e pela diminuição das desigualdades regionais além de ter atuado diretamente com a inovação tecnológica durante esses 24 anos de mandato que encerro hoje tive a oportunidade de ocupar diversas funções aqui no parlamento com muita honra fui o primeiro presidente da comissão de ética e decoro parlamentar fato falo com muito orgulho também pelo imenso imensa responsabilidade que fui incumbido na tarefa por quatro vezes quatro anos ter presidido a comissão de condição e justiça assim como ter ocupado a presidência de diversas outras comissões participei de inúmeras comissões parlamentares de inquérito comissões de representações e comissões especiais além de ter confiado por meus pares para a função do segundo vice-presidente desta querida casa também tive a honra e responsabilidade de relatar diversos projetos de interesse do nosso Estado destacando a proposta de emenda da Constituição que instituiu um novo regime previdenciário do servidor público do Estado e a lei de organização judiciária a lei orgânica da defensoria pública além dos projetos importantes de interesse do Ministério Público da Advocacia Geral do Estado e do Tribunal de Contas se isto fiz fiz com imenso prazer e com muita honra caríssimo presidente também durante esse tempo em entendimento com as solicitações do setor produtivo dos municípios das comunidades das diversas outras instituições realizamos centenas de audiências públicas com a finalidade de propor encontrar soluções para os problemas que sempre estávamos norteando buscando soluções com a palavra da sociedade e de todos os interessados também desta mesma tribuna onde falo tive alegria e satisfação de homenagear muitas personalidades ortogando o título maior da cidadania honorária do Estado como também agressando em nome do poder legislativo muitas instituições benfeitoras do desenvolvimento e da dignidade humana entre tantas e tantas entidades agraciadas por esse departamento destaco a homenagem que fiz a minha querida faculdade de direito do sul de Minas por ocasião dos seus 50 anos faculdade onde meu pai e eu nos formamos em que pese fosse uma demanda extremamente difícil também nunca perdi as esperanças de correr atrás de soluções definitivas para a revitalização da MG290 e que finalmente com a concessão bem sucedida realizada pelo governo do Estado estamos próximos dessa almejada realidade tão importante e tão aguardada por toda a minha região além disso também estamos deixando para o cuidado e apreciação dos novos deputados que comporão a próxima legislatura diversos projetos de lei de extrema relevância que continuarão a ajudar todo o nosso Estado a melhorar a vida das pessoas a exemplo da PEC 81 a PEC da cidadania digital que propiciará universalização do acesso à internet a todo Estado de Minas Gerais Dizem que o importante não é o ponto de partida nem a chegada mas sim a caminhada e é esta caminhada senhores deputados e deputadas que nos assiste servidores do poder legislativo a nossa caminhada que buscamos a construir pautada pela ética pela moral e pelo trabalho de grandes resultados durante 24 anos é chegado o momento de agradecer aqueles que estiveram conosco nesse carinho absolutamente ninguém faz nada sozinho tudo tem que fazer em parceria e com solidariedade de um e de todos durante todo esse tempo sou muito grato por ter convivido de maneira cordial com todos os governadores que passaram pelo executivo estadual durante nosso mandato os quais sempre pude ter franca e fraterna convivência e amizade além assim sendo aproveito para cumprimentar o governador Zemo o vice-governador professor Matheus desejando-lhes um mandato de eficiente e de profícuo em defesa do nosso estado agradeço todos os secretários de estado todos que sempre puderam atender as demandas do nosso gabinete faço na pessoa do secretário Igor Eto como também no secretário adjunto ex-deputado desta casa Gustavo Correia agradeço também a parceria que sempre encontramos junto ao tribunal de justiça do ministério público da advocacia do estado da defensoria pública do tribunal de contas do estado dos comandos da polícia militar e civil em nome dos quais cumprimento todas as corporações aos nossos queridos prefeitos e prefeitas ex-prefeitos vice-prefeitos vereadores ex-vereadores a ordem dos advogados do Brasil a FIENG FAENG a M&M os conselhos profissionais enfim todas as lideranças políticas e empresariais que sempre participaram ativamente da construção realizada pelo nosso mandato sou grato da convivência por longos anos com os companheiros do PSDB de Minas e do Brasil nesses longos anos pude conviver com muitos queridos deputados e deputadas durante todas essas legislaturas a quem quer homenagear na pessoa dos nossos presidentes começando por Andres Adalto Antônio Júlio Alberto Pinto Coelho doutor Viana Diniz Pinheiro Adalco Ever Lopes e o caríssimo deputado presidente Agostinho Patrus que está em defesa intransigente desta casa grandes e queridos amigos sempre atentos em defesa das prerrogativas da autonomia do Legislativo Mineiro deles guardarei as melhores lembranças dentro do meu coração foi com auxílio dos queridos colegas muitos presentes no nosso corpo técnico que pudemos destacar como dos melhores deste país assessores e consultores tão dirigentes desta casa dedicados do qual seguimos seu exemplo do dia a dia quero comentar a todos na pessoa da Luísa Homem nossa querida secretária geral da mesa em nome de cumprimento todos os servidores desse parlamento também na pessoa do diretor geral da casa nosso amigo Cristiano Félix nosso reconhecimento pela amizade e atenção e aproveitando para comentar todos os servidores da casa a nossa TV Assembleia os nossos consultores a polícia legislativa incluindo aqui também o meu agradecimento a todos os serviços servidores administrativos agradeço imensamente todo o pessoal da limpeza os demais terceirizados na pessoa da minha querida Rosa é chegado o momento de registrar a minha eterna gratidão a todos os responsáveis por essa longa caminhada faz questão de citar o nome de todos os meus queridos colaboradores de meu gabinete que aqui se encontram dando esse conforto essa solidariedade para o meu coração quero começar pela querida socorro querida Terezinha querido Leonardo Alana Lucas Daniel Rodrigo Júlia Isabela Rodrigo Luiz Luiz Bernardo e aquele que me conduz todas as estradas do meu dia a dia o meu querido Marco Antônio carinhosamente conhecido por Chaveirinho os quais também representam os demais colaboradores que sempre puderam trabalhar na minha base eleitoral tendo como referência o meu escritório de Orofino que desde a época que era advogado sempre esteve aberto ao povo do sul de Minas a todos os meus servidores da minha região a minha eterna gratidão pelo companheirismo pela amizade principalmente pela lealdade durante todo esse tempo e agradeço também por tantos todos os servidores que já passaram em meu gabinete na pessoa da minha querida Fernanda Raul que hoje não se encontra mais entre nós com eles uma convivência diária fraterna familiar uma conversa franca e querida necessária querida e necessária no dia a dia sentirei muita saudade do meu querido gabinete 224 único de chegada ao fim abençoado onde tantas visitas pude receber sempre em minha sala estampada na parede os retratos dos meus queridos avô pai e tio sempre me abençoando nas decisões que pude sempre tomar em defesa do nosso querido povo por fim é preciso dizer que a família é a célula máter da sociedade e que a família foi e continua sendo a viga mestra da minha vida da minha sustentação tudo que fiz até agora nesse sentido nesse último ato gostaria de homenagear agradecer carinhosamente minha querida Dalvinha minha companheira incondicional de tantos anos da minha vida ao meu querido filho Lucas pelo carinho cuidado que sempre esteve no meu companheirismo sobre a sua presença comigo em Belo Horizonte por longos mandatos também ao meu querido filho Felipe pela dedicação ao mandato pela incondicional parceria pelo estímulo encorojamento de tantos tempos bons que passamos juntos e tempos difíceis é por ter me dado esse meu primeiro momento e deu também para mim essa alegria de seu filho meu querido neto Henrique um raio de luz alegria que entrou lá em casa e com coração cheio de alegria muito obrigado querido filho Felipe por sua parceria pelo seu amor por mim de você só guardarei essas lembranças que está comigo durante tantos e tantos anos aqui no meu gabinete ajudando o seu pai a tomar as decisões a viajar comigo sempre ao lado realmente das decisões mais corretas e as melhores possíveis muito obrigado a você querido e amado filho pai de Henrique e futuramente de uma nossa netinha a sua querida filha a família cresceu e os meus agradecimentos se também estendem também as minhas queridas noras juliana e paulinha registro assim minhas palavras carinhosas o reconhecimento da grande contribuição da minha querida família que pôde suportar a minha ausência constante na minha casa quando vim para cá há 24 anos meus queridos filhos Felipe e Lucas jovens adolescentes puderam atender a ausência minha que se fazia possível quando viajando 500 quilômetros por semana para encontrarmos juntos mas nos momentos de ausência meu coração estava com eles juntamente com toda a confiança cumplicidade e acolhimento da minha querida companheira Dalvinha que pudemos ter acima de tudo esta construção maravilhosa de dois filhos que no próximo dia 10 de janeiro estaremos completando 43 anos de casado e principalmente aqui com muita humildade agradeço a Deus pela saúde e força para trabalhar incansavelmente em busca de melhoria para a qualidade de vida dos mineiros e mineiras mesmo diante de tantas condições adversas mas o nosso dia a dia colegas e caríssimos presentes neste parlamento é um aprendizado distante é um aprendizado que faz bem para a nossa inteligência para a prática de vida do relacionamento do bem estar de cada um que aqui nós nos encontramos nos identificamos nos debatemos sempre sempre na boa procura do melhor exercício da democracia como também da construção do diálogo permanente e respeitoso como diz Cristão de Adair creio porque a vida me ensinou que a verdadeira grandeza é amiga inseparável da simplicidade faço questão assim meus queridos colegas que nos acompanham para dizer sobre esse parlamento são 24 anos aqui no mesmo ideal do mesmo sentimento disponibilidade de servir o nosso povo meus caríssimos deputados como dizia Guimarães Rosa quem elegeu busca não pode recusar a travessia sou filho da democracia e como tal respeito resultado eleitoral por essas razões nos despedimos por hora de cada um de vocês entretanto tal despedida não cessa nosso compromisso independente onde estivermos para entregar nossa vigorosa contribuição no sentido de colaborar para a construção e a condução do destino de mais de 20 milhões de mineiros trago no peito a imensa e insuperável gratidão por ter sido o primeiro deputado de ouro fino do qual sou conhecido Dalmo Ribeiro de ouro fino assim sendo digo a vocês tenho que nenhuma diversidade momentânea será capaz de abalar o meu amor admiração o respeito a devoção da minha família e da que minha família tem pela minha querida terra natal de ouro fino por essa razão deixo o parlamento de volta para casa de cabeça erguida com coração tranquilo com a consciência limpa de que nada pratiquei nada que pudesse desabonar minha conduta ou que me envergonhasse de milhares e milhares de pessoas que durante todo esse tempo confiaram o voto para sua representação nesse parlamento agradeço mais uma vez 62 mil 236 amigos que puderam confiar nessa última eleição o seu voto a minha pessoa em que pese estar como primeiro suplente puderam me tornar o deputado mais votado da região é hora de encerrar seu presidente caríssimos deputados encerro como comecei o primeiro discurso agradecendo a todos mas agora de voz embargada com os olhos úmidos ao descer dessa tribuna tenho certeza que o meu coração na minha alma o dever está cumprido como a dignidade e honradez da ética desses deputados como de tantos outros deputados que aqui estiveram termino perguntando a você valeu a pena posso informar presidente e como valeu se fosse preciso faria tudo de novo começava inicialmente iniciar engatinhando nesta casa em 99 e aqui tenho acima de tudo profunda gratidão a este chão vermelho sagrado de respeito das tradições mineiras do povo acima de tudo que procura a paz social que procura amizade que procura o carinho e vou guardar de vocês a melhor convivência possível vou lembrar sempre vou estar sempre atento aos maiores interesses aos maiores debates que esta casa irá proporcionar e para isto vou descer dessa tribuna honrado vou descer com meu coração com certeza machucado de não ter mais o convívio com vocês mas vocês tenham certeza que espiritualmente estaremos juntos estarei torcendo para que esta casa possa ser acima de tudo essa guardiã dos nossos projetos do defesa do povo do estado de minas gerais caríssimo presidente muito obrigado por tudo a todos que puderam me ouvir e aproveito com muita humildade são 24 anos que aqui passei de pedir desculpas a alguém que eu pudesse não atender num projeto que pudesse não ter dado uma atenção pelo menos na hora necessária mas se assim fiz fiz de forma involuntária 24 anos chegando aqui às 6 e meia às 7 horas da manhã e saindo às 7 horas tenho por todos a imensa gratidão e meu coração sempre estará sempre lembrando dessa grande jornada desse grande tempo que convivi mais tempo aqui do que na própria minha terra na própria minha casa de ouro fino mas como valeu e valeu muito e quero agradecer a todos a todos meus queridos assessores familiares querido filho Felipe muito obrigado por tudo quando eu vejo vocês aqui vocês podem ter certeza como eu tenho falado um a um é um momento difícil de separação mas vocês fazem parte da minha família fazem parte do meu coração mas eu tenho certeza que fizemos o que pudemos o melhor sempre com honradez com dignidade e acima de tudo vontade de servir o nosso povo a nossa região muitíssimo obrigado um beijo no coração de todos e aproveito para desejar a vocês um feliz natal cheio de alegrias de felicidades que vocês sejam extremamente felizes que vocês merecem o que há de melhor deputado muito obrigado deputado deputado quando aqui cheguei tive um grande conselheiro agora nesse último mandato o presidente na comissão de constituição e justiça comandou o equilíbrio nos ensinou a sensatez nos mostrou a importância que tem a experiência política sabe como é importante o conhecimento e a experiência política como a política nada na pessoa faz a diferença para a gente aqui e eu disse ao deputado Daum e repito aqui para todos ouvirem que falta vai fazer para o meu filho encontrá-lo aqui mas eu tenho certeza que ainda se encontrarão nessa casa viu muito obrigada por tudo por tudo que foi e por tudo que representa para a nossa Minas Gerais muito obrigado deputado Celiso coração deputado sábio sábio um prazer ouvir vossa excelência caro deputado Daum hoje eu abri as despedidas e parece que vossa excelência vai fechar esse momento de despedidas tão expressivas tão marcantes na nossa assembleia legislativa de Minas eu tinha oportunidade de dizer que entramos juntos e vamos sair juntos no seu pronunciamento brilhante como sempre fez um breve relato da sua rica trajetória nessa casa uma trajetória rica destacada de muita credibilidade de muita responsabilidade de muita ponderação vossa excelência sua experiência sua dedicação sua devoção a causa de Minas Gerais vão fazer muita falta mas servirão sempre de exemplo para as futuras gerações que ocuparão esse espaço que um dia foi nosso e com certeza a sua figura será sempre inspiradora das futuras gerações parabéns pelos 24 anos muito obrigado pelos anos de convivência pelos exemplos e pelos ensinamentos registrando mais uma vez a dificuldade não de substituí-lo mas porque isso até seria impossível mas de sucedê-lo no exercício da presidência da CCJ onde vossa excelência sempre demonstrou ser um mestre um mestre das leis um mestre da análise das proposituras da análise da admissibilidade das proposições legislativas parabéns pela sua trajetória pela sua vida pública pelos seus mandatos muito obrigado deputado Sábio parabéns também pela sua trajetória ímpar deputado Ulisses Gomes é um prazer ouvi-lo meu caro amigo deputado Dalmo vizinho da nossa querida sul de Minas quero Dalmo te parabenizar dizer da alegria de poder ter convivido desses seus 24 anos de assembleia metade dele 12 eu tive a oportunidade de compartilhar o nosso trabalho de base sempre teve ao longo desses anos Dalmo a grande maioria deles a gente sempre de lados opostos alguns nós tivemos algumas cidades que a gente trabalhou junto mas dependendo do trabalho de base a nossa convivência aqui sempre harmoniosa respeitosa me mostrou algo que eu sempre falo com a minha equipe que é buscar a intensidade da qual você sempre mostrou ser aguerrido aqui na casa e no trabalho de base que você sempre fez Dalmo é impressionante quem conhece o deputado Dalmo a quantidade a dedicação pela qual o Dalmo sua equipe mas sobretudo a sua presença na região não é à toa que a sua marca sempre foi sempre presente e a gente sempre teve isso nas falas aqui a gente traz isso em cada uma o exemplo a dedicação o modelo de trabalho de cada um e um pouco do seu trabalho da sua trajetória sempre foi para nós para mim um pouco dessa referência porque a sua dedicação faz com que a gente se dedique até mais o pessoal sempre fala o Dalmo vai num lugar o Dalmo vai ao outro você tem que ir o Dalmo esteve aqui você tem que ir isso tudo tem um lado positivo tem um lado cansativo também o Dalmo trabalha tanto que você tem que ir mais vezes no lugar mas isso é muito positivo o Dalmo falo isso com carinho mesmo me dá liberdade de falar assim porque a gente sempre teve essa relação amistosa amigável mesmo apesar das disputas legítimas que a gente sempre confrontou na cidade mas sempre com respeito e admiração porque você fez isso tudo com verdade com dedicação e com trabalho é bonito de ver isso na assembleia é bonito de ver isso na representação que nós temos a boa disputa a legítima disputa então meu amigo Deus abençoe muito a você sua família nessa sua trajetória linda da história política que o sul de Minas acho que deve muito a você também não é porque a gente disputa porque a gente está de lados opostos que a gente não deva reconhecer o tanto e o quanto você fez e tem certeza que faz e poderá fazer pela nossa região do sul de Minas e por toda Minas Gerais você virou um deputado votado em tantas em várias regiões não é mais só o deputado de Orofino só o deputado do sul de Minas mas o deputado de Minas Gerais parabéns tenho certeza não tenho dúvida em aqui afirmar que foi e é um orgulho ter construído parte dessa trajetória ao seu lado aprendendo também com seu jeito de ser com a sua experiência e não tenho mais nada a dizer senão parabéns e muito obrigado pela oportunidade dessa amizade sucesso Deus abençoe sempre eu quero agradecer vossa excelência e dizer que tenho também profunda admiração e carinho por vossa excelência tenho certeza que o sul de Minas estará muito bem representado como outros deputados e juntamente com vossa excelência em defesa das nossas ações e dos nossos projetos importantes para o parlamento muito obrigado meu querido deputado amigo querido Eli querido companheiro Dalmo eu compreendi bastante e me identifico muito com o discurso que você fez nesta hora dirigindo a sua família emocionado passou para a gente como um filme da sua vida afetiva identificado com a sua família da maneira que você interpretou para a gente aqui do fundo do coração sentimento humanista sentimento familiar sobretudo e sentimento de companheiro dos seus pares aqui eu quero aqui me identificar com esse sentimento seu isso me toca fundo mas eu te conheço nós temos trocamos ideias né e estamos edificados sempre identificados nesse aspecto e no nosso trabalho aqui que é um trabalho complexo mas que tem que ser interpretado à luz desse sentimento de justiça social para todos né de carinho e afeto com as pessoas para construir um mundo melhor e dessa forma se sempre comportou na confecção das leis na fiscalização das leis pensando na sociedade organizada sobretudo né com sentimento humano que tem muitas o sentimento humano de amor de tudo mas nós também somos vítimas do ódio da antipatia da simpatia e da compaixão sobretudo e isso é que me toca também então nós temos muita identidade nessa hora de despedida sua minha eu quero despedir de você dessa forma te homenageando pelo seu trabalho nas comissões na comissão de justiça sobretudo você como jurista brilhante a legalidade para você ficar fácil então na interpretação né muitas vezes difícil na primeira fase né onde as vezes você não tem ainda vamos dizer assim aqueles pressupostos tão evidentes você consegue encontrar o caminho isso é o lado técnico é o lado do sentimento pensando no todo e não nas partes e aí no mérito fica muito fácil eu sempre deparei com você conversando sobre esse aspecto formal você com dificuldades para decidir querendo atender a todos elaborando uma álgebra complexa da compreensão da interpretação da lei você conseguiu sempre dar um jeito chegar ao mérito mais fácil e passar para outra comissão aí passava para a outra a outra é a comissão de administração depois finalmente chegava na minha eu já passei também pela comissão de Constituição e Justiça embora não sendo técnico eu agia mais pelo coração e tinha dificuldade na interpretação mas tem a legalidade essa era mais fácil porque tem lei elaborada quando não tem nós temos que buscar vai por mérito a gente vai conseguir também fazer uma lei para dar direito a todos sempre pensando na política pública que atenda a todos a busca é complexa porque você tem que buscar diferenças de todas as naturezas do ser humano da espécie e da sociedade que se propõe organizada através de leis que compensa a vida em paz com saúde com educação e que no nosso país ainda carece muito então o trabalho aqui é um trabalho hercúleo para atender o ser humano e atender o ser humano com tantas diferenças com tantas ideologias e aonde na América do Sul predomina um neoliberalismo voraz um predatismo predatismo econômico financeiro sem pensar no social pensa-se mas nós estamos muito longe do desenvolvimento social e você foi um dos que cooperou muito construiu deu esse exemplo facilitou o entendimento para provar as leis aqui dentro não só nessa comissão como nas outras quando você sempre atuou sempre tendo o diálogo como a melhor arma para se viver não digo em paz mas em entendimento nossa busca aqui é construir pontes de entendimento entre o ser humano conhecendo as nossas dificuldades inerentes da natureza humana mas também buscando aquilo que a ciência pode nos promover então aqui é realmente um lugar de compaixão de fé no ser humano no ideal humano também vivendo com a economia e fazendo dessa economia uma arma para promover paz que você construiu isso aqui para a gente tem muitas leis suas que eu lembro bem já estão aí gravadas já estão nos anais da casa então por tudo isso que você construiu defendeu também na comissão esses ideais de bem servir o ser humano da sua região apaixonado pelo sul de Minas eu lembro quando você falava da sua cidade das cidades que compõem lá vamos dizer a constelação do sul de Minas você procurou representá-los as prefeituras os munícipes dessa prefeitura os seres humanos que estão lá as famílias com a maior dignidade aqui dentro então a gente quer nessa hora identificar com todos esses ideais seus que você plantou que muitas vezes você conseguiu materializar o direito de cada um e de todos sem visão de beneficiar partes pensando no todo isso me agrada muito então mais uma vez eu estou identificado com você quero nessa hora te parabenizar pelo trabalho pelos aqueles que você representou com dignidade nessa casa e que sempre no aconchego da sua família você se abastecia das dificuldades que tinha e aqui também da compreensão dos companheiros então quero te desejar felicidades saúde eu sei que Deus tem muitas missões ainda para você desenvolver e eu vou te dizer uma frase aqui que fecha um pouco as nossas dificuldades aquilo que a gente pensa que pode ser um mal muitas vezes é um bem mal interpretado é o que nós dois estamos atravessando agora a decepção da perda quem perdeu perdendo você perdeu o parlamento perdeu mas você deixou o exemplo para aqueles que estão chegando saber lá nos anais das comissões que você permaneceu que você fez e pelo nome que você tem aqui a repercussão do seu trabalho você plantou muito e eles vão colher muito viu então nessa hora deixar um abraço fraternal a certeza da missão cumprida com muito denoto que Deus cuide dos seus passos abençoe você e sua família um grande abraço viu estamos sempre comunicando às vezes no pensamento mas vamos também expressar e verbalizar isso sempre à distância ou na presença que Deus nos abençoe nos abençoe deputado muito obrigado querido Eli o exemplo para todos nós pessoa da mais querida alma que temos pela sua vivência e a bondade do seu coração muito obrigado querido deputado Zé Reis meu companheiro do CCJ de tantas caminhadas também meu querido da alma é um momento de grande reflexão e principalmente nas suas falas cada linha colocada cada palavra dita e palavras do coração palavras que saem da sua alma efetivamente eu que aprendi a admirar quando aqui cheguei no ano de 2019 logo naquela ocasião escalado para a Comissão de Constituição e Justiça e naquela ocasião a graça de tê-lo como presidente e eu quando seu vice-presidente e além mais do que aprender a admirar aprendi a gostar aprendi efetivamente do seu jeito e efetivamente me tornei um admirador um fã efetivamente a sua paixão por todo o sul de Minas a sua alegria a sua paixão de falar da nossa querida cidade que assim embora não conheça pessoalmente mas de tanto falar de Orofino que a tenho como um carinho a sua paixão e a parável pela família pelos amigos isso carregarei comigo esse exemplo de homem esse exemplo de jurista esse exemplo de parlamentar sério esse exemplo que mesmo muitas vezes nas discussões das matérias do calor desse parlamento muitas vezes a gente refletia esse peso resultará nas urnas muitas vezes negativamente mas você querendo em prol da defesa de um estado de modo geral administrativamente melhor em prol da defesa do nosso governador Romeu Zema muitas vezes não mediu esforço sequer para colocar na defesa dessas matérias votarem favoravelmente mesmo ouvindo algumas das bases pedindo para votar ao contrário você foi de tal forma de pulso firme segurando para fazer esse voto favorável e hoje o seu discurso de despedida que não passa só uma despedida não passa não termina aqui porque eu sei que seu legado está plantado eu sei que mais de cinco horas se passaram nós que já estamos na noite adentro e são quase 70 parlamentares ali justamente para poder brindar a sua fala prestigiar todo esse legado construído ao longo da sua história ao longo da sua dedicação parlamentar portanto meu querido Dalmo leva a minha admiração leva o meu afago para toda sua família e para toda sua vida porque eu sei que o ano que vem estará servindo a sociedade mineira e os mineiros com essa experiência com esse seu conhecimento eu que vejo aqui praticamente a comissão de constituição e justiça completa desde quando você naquela ocasião uma das comissões que mais produziu resultado a nível Brasil dos diversos parlamentos e na sua batuta na sua condução de fazer o chamamento da responsabilidade e mostrar resultado esse homem sério íntegro e dedicado portanto meu desejo de falar é imenso mas devido outros colegas limitarei dizer a minha gratidão o meu aprendizado e carregue meu abraço carregue os meus parabéns forte abraço Dalmeio obrigado querido Zé Reis é um prazer de ouvir o querido Bruno depois também o querido Guilherme muito obrigado senhor presidente deputado Dalme primeiro quero aproveitar aqui a oportunidade não a partir da fala dos colegas de cumprimentar e parabenizar também cada um que fez hoje seu discurso de despedida o nosso colega Sábio Souza Cruz foi o primeiro aqui a Celise o Guilherme deputado Oswaldo Lopes cumprimentar também todos os outros que por um motivo ou por outro não estarão conosco no próximo mandato cumprimentar também o presidente Agostinho pela sensibilidade de estender essa reunião e de não ser rígido com horário para que cada um pudesse de fato fazer sua despedida e ser cumprimentado pelos colegas e realmente Dalmo estou aqui só para agradecer a atuação brilhante de vossa excelência eu nesse meu primeiro mandato tive o privilégio nesses quatro anos de ser membro da comissão de Constituição e Justiça que no meu entender é a comissão mais importante dessa casa e eu quando eu cheguei aqui aos 21 anos ainda conhecendo o andamento da casa tive o privilégio de ter vossa excelência como presidente da comissão uma pessoa que tão bem conduziu os trabalhos que nunca se negou a receber os deputados no seu gabinete para discutir para debater os projetos que iriam a pauta que sempre foi para o caminho da construção para que a gente pudesse fazer caminhar o que é importante para Minas Gerais e também barrar aqueles projetos que de fato tinham vício e não tinham por que tramitar nessa casa meus primeiros dois anos aqui foram de muito aprendizado com vossa excelência vossa excelência realmente é uma pessoa que faz um trabalho brilhante tem um amor por essa casa e eu pude testemunhar de perto semanalmente as terças de manhã durante as nossas reuniões a maneira brilhante que vossa excelência de fato conduzia os trabalhos da comissão além de todo o resto do trabalho que o senhor faz e fez ao longo de todos os mandatos como parlamentar então fica o agradecimento a todos os ensinamentos a todo o companheirismo e o parabéns por toda a trajetória que Deus lhe abençoe muito obrigado deputado Bruno querido amigo uma grande revelação que temos no parlamento que tanto esteve conosco que tanto nos ajudou também na comissão de construção e justiça ouço com muito prazer querido Guilherme mais uma vez com muito prazer de estar aqui Dalvo meu querido eu estava observando aqui que da comissão de construção e justiça do primeiro biene estamos seis presentes nesse plenário Ana Paula que seria a sétima componente está cuidando de criança está também se dedicando a família importante isso participou algumas vezes aqui por vídeo esteve presente conosco enquanto Deus e desses seis a gente vê que do trabalho um trabalho intenso um trabalho semanal de muitos e muitos projetos e de análises profundas e sérias sem complacência sem empurrar com a barriga fazendo o que precisava ser feito sob a sua liderança surgiu uma amizade muito grande surgiu uma irmandade que certamente cada um aqui carrega para a vida e para dentro da atuação política como exemplo de trabalho de respeito e de comprometimento que você passou a cada um de nós naqueles dois primeiros anos e com uma comissão praticamente toda novata apenas a Celise já vinha de um outro mandato parlamentar o resto todos novatos todos moldados nesse parlamento muito a imagem do seu trabalho do seu exemplo e quando eu aproveito e olho para a galeria e vejo o seu time e vejo que são todos muito familiares para mim e aqui cumprimento a todos na pessoa do Léo que virou um amigo muito querido a gente vê como que esse trabalho rendeu frutos como que esse trabalho deixa legado como esse trabalho deixa exemplo eu lhe agradeço imensamente por ter sido esse exemplo nos dois primeiros anos na minha formação como parlamentar e essa formação ter passado pela certeza de que a gente tem que trabalhar muito para honrar não só o salário mas a confiança do povo mineiro que colocou cada um aqui o senhor honrou muito o salário e a confiança do povo nos últimos 24 anos e deixa aqui certamente um legado e deixa muita saudade parabéns muito obrigado querido Guilherme exemplo também marcante vossa excelência nosso grande líder nosso querido Roberto Andrade também para a sua manifestação que eu agradeço desde já meu caro amigo companheiro colega Dalmo Ribeiro está aqui hoje nesse momento participando dessa sua despedida depois do longo vários mandatos aqui servindo nessa casa aqui na Assembleia nós temos colegas temos pessoas que a gente tem um bom relacionamento você é mais do que isso você é um amigo nós temos uma história meus dois mandatos aqui oito anos e convivemos nós temos nós temos muitas histórias muitas nós podemos aqui usar esse microfone outras dariam livro né mas não você vai fazer muita falta aqui na Assembleia você na CCJ você dava muita confiança nos pareceres na condução daquela comissão na condução dos seus trabalhos você sempre foi uma referência aqui na Assembleia para os seus colegas mas eu lembro de vários episódios né da nossa convivência diária da nossa amizade né eu posso dizer que nós repetindo nós somos amigos né particulares amigos da nossa das nossas viagens da nossa saída Brasília junto com o deputado Ulisses Gomes numa visita ao ministro do STJ João Otávio de Noronha né para pleitear o Tribunal de Justiça Federal aqui para Minas Gerais o TRF6 né só as conversas com ele sobre o sul de Minas estava lá o deputado Ulisses Gomes quando ele contava das suas ações pelo Banco do Brasil né então são tantas histórias tantas coisas vividas juntas né que a gente deixa como uma grande recordação do que vivemos junto mas do seu legado aqui na Assembleia Legislativa né você é realmente um deputado que deixou marca deixou um legado e que a gente quer continuar tendo você como nosso amigo você é um amigo aqui de todos nós mas em particular você tem aqui um amigo que muito honra tem essa honra de ser o seu amigo então fica aqui a minha manifestação de você não ser mais nosso colega daqui a um mês e pouco mas de ser nosso eterno amigo e do reconhecimento da sua competência da sua lealdade e do seu caráter como homem público e de toda a sua equipe do seu filho estarmos de poder estar contando sempre com a sua amizade muito obrigado por dar um poder compartilhar por esses oito últimos anos da sua amizade do seu seu parceria muito obrigado muito obrigado pela sua fala recíproca verdadeira tenho por vossa excelência também grande carinho amizade grande respeito pela sua amizade vou sentir muita falta muita falta de vossa excelência com muito muita alegria deputado Charles também nosso companheiro de caminhadas de comissões é um prazer ouvi-lo meu caro amigo Dalmo Ribeiro Silva faltam palavras para falarmos dessa consideração que temos pela sua pessoa dizer o que é mais diante de tudo que nós já ouvimos aqui o que me resta meu nobre colega deputado Dalmo Ribeiro me recordar vossa excelência sabe do apreço que eu tenho pelo texto sagrado pela bíblia sagrada e olhar para vossa excelência me faz recordar de um provérbio de Salomão que diz que há amigos mais próximos do que irmãos e foi justamente isso que esse seu jeito sua maneira de se conduzir propiciou para nós aqui a possibilidade da construção de um sentimento fraterno eu não me recordo uma vez sequer de ter chegado em seu gabinete e de não ter sido bem recebido não só por vossa excelência mas pela sua equipe que aqui está e isso não porque vossa excelência naquele bienio estava lá com o presidente da CCJ não mesmo depois isso prova que essa sua forma de se conduzir não era pela importância da comissão que vossa excelência estava conduzindo naquele momento mas sim pelo seu caráter pela sua forma de ser sincera verdadeira então eu quero aqui nobre deputado Dalmo fazer esse registro do agradecimento por tudo que eu e todos nós aprendemos com vossa excelência e são riquezas como essas esse aprendizado que nós vamos levar por todos os dias de nossa vida muito obrigado pela sua amizade estimo o sucesso vossa excelência tem muito ainda que contribuir com a vida do povo de Minas Gerais Deus abençoe na sua caminhada muito obrigado querido Charles muito obrigado por tudo deputada Bia é uma alegria muito grande ouvir vossa excelência nossa querida amiga cumprimentá-lo deputado cumprimentá-lo pela trajetória pela representatividade que o senhor fez aqui da população mineira desejar uma caminhada ao lado das pessoas que são importantes para a vossa excelência porque a política ela tem sentido quando ela é feita para o bem comum nas minhas palavras aqui de dirigente sindical de militante sindical para a coletividade então eu queria expressar o meu apreço a vossa excelência o meu respeito pela sua trajetória e deixar o meu abraço nesse momento que nós estamos aqui fazendo esse rito de reconhecimento e de respeito a cada colega parlamentar que finaliza essa legislatura então meu abraço muito obrigado pela lembrança do qual respeito tanto e admiro vossa excelência muito obrigado queridos colegas muitíssimo obrigado pelas falas eu não poderia deixar e não poderia descer dessa tribuna de fazer neste momento um agradecimento público muitas vezes baixinho conversando a sós já pude dizer quanto ele é importante para mim mas agora vejo Felipe meu companheiro meu amigo de todas as horas da minha vida ouvindo a nossa última mensagem é para você querido e amado filho que eu quero lhe dizer muito obrigado por tudo você deixou a sua juventude deixou as suas viagens de férias para acompanhar seu velho pai nunca me deixou sozinho às vezes precisando sair de madrugada cinco da manhã acordavam de manhã você meu companheiro de primeira hora aqui no nosso gabinete viajando para mim recebendo amigos e você foi acima de tudo esse oxigênio grande maior que qualquer um pai gostaria de ter quero dizer a todos senhores pais que para mim ter um filho igual Felipe igual Lucas é um privilégio é uma benção de Deus homem honrado querido e amado obediente que nunca nenhum nenhum momento me deu sequer um desgosto tanto ele como Lucas lá em Orfim então eu sou feliz deputado Gustinho Patu vossa excelência tem dois filhos como eu também mas neste momento eu tenho o privilégio de dizer a você querido amado filho o nosso projeto o seu projeto não encerra neste momento não vai encerrar nós vamos continuar sim vamos continuar porque você tem muita inteligência muito esforço muita dignidade muita ética para servir Minas para servir os amigos para servir os nossos municípios hoje é uma pausa com tantas manifestações de queridos amigos falando do seu pai mas eu quero dividir com você toda essa grandeza dentro do meu coração com a tua mãe querida com o teu irmão com a sua esposa com o Henrique com o Lucas com o Ju é isso que eu quero dizer muito obrigado querido filho por você existir com o seu irmão é isso que vamos fazer vamos em frente presidente Agostinho mais uma vez muito obrigado por tudo nem sei como agradecer tanto essa amizade que pudemos ter longo dessa trajetória e que vossa excelência também no nosso tribunal possa ter também as mesmas aspirações que sempre teve muitíssimo obrigado que Deus abençoe cada um de vocês vamos em frente que com certeza Deus estará conosco obrigado a todos sejam felizes agradecido questão de ordem muito bem deputado Dalmo Ribeiro que fez um discurso que emociona a todos que ao finalizar fez a seguinte indagação valeu a pena e eu quero responder aqui deputado Dalmo com o que disse e escreveu Fernando Pessoa sempre vale a pena quando a alma não é pequena portanto Dalmo nós todos aqui na certeza de que com seus seis mandatos transformou a Assembleia de Minas transformou a vida dos moradores do sul de Minas Gerais que também vossa excelência representa e eu tenho certeza deputado Dalmo que assim como eu deixava também de lado as minhas férias escolares para viajar com meu pai e eu quantas e quantas vezes já estive com o deputado Dalmo com o Felipe rodando o sul de Minas encontrando e ouvindo as pessoas sentindo as necessidades as demandas de cada um dos municípios eu tenho certeza deputado que como ocorreu comigo também dentro de pouco tempo teremos uma nova um novo representante da família aqui nesta casa pela dedicação pela competência pelo respeito que tem não só por nós que somos amigos mas também por todos aqueles que representam a população no sul de Minas os prefeitos os vereadores os ex-prefeitos e é importante dizer que a gente conhece o fruto quando olha para a árvore Felipe vem de uma árvore que dá bons frutos que traz resultado e que traz alegria com a sua presença assim como o deputado Dalmo então eu tenho certeza que esta caminhada não se encerra aqui ela dará ainda muitos frutos para Minas Gerais muito obrigado deputado Dalmo pela sua participação aqui por esse dia e vossa excelência que ficou aqui ouvindo os demais membros da casa tenha certeza e se sinta abraçado pelos 76 deputados porque eu quero aqui ser essa voz dos demais de que vossa excelência tenha o nosso carinho e acima de tudo o nosso respeito e a nossa admiração questão de ordem deputada Beatriz Serqueira Obrigada presidente eu quero fazer um registro presidente importante nesta reunião de plenário que nós nos despedimos muitos colegas parlamentares trouxeram suas trajetórias mas eu senti falta de falar sobre um deputado que tem uma importante trajetória na vida da população mineira nesta casa e para mim teve uma importante trajetória que é o deputado Elita Arquim ele não se inscreveu para falar mas eu quero agradecê-lo deputado eu quero agradecê-lo em nome das professoras pelo senhor ter sempre acolhido as nossas demandas quando elas chegavam à comissão que o senhor presidia quero agradecê-lo pela luta que o senhor fez pelo sistema único de saúde porque é de uma grande coerência essa luta que o senhor não a abandonou então a luta contra a privatização da saúde quero agradecê-lo por ter acolhido a nossa luta contra a privatização da educação que nós construímos uma parceria importante que passou pela comissão que vossa excelência preside trouxemos ao plenário transformamos em lei numa conquista de plenário num dos momentos mais difíceis que a educação passava eu quero fazer esse registro porque a memória é algo que a gente tem que cuidar senão eles apagam a memória principalmente da classe trabalhadora e eu quero dizer às pessoas que várias pautas da classe trabalhadora tiveram o seu mandato na sua atuação parlamentar na sua presidência na comissão de fiscalização financeira e orçamentária a representatividade necessária pautas relacionadas aos servidores do judiciário que nós conseguimos construir lá na comissão de fiscalização financeira e orçamentária e eu quero deixar aqui o registro do meu agradecimento a algo que o senhor fez no dia 19 de dezembro de 2018 naquela noite eu vivi uma situação de grande violência política e tudo o que eu queria era ir embora porque quando a gente sofre violência a gente não quer continuar no ambiente e duas pessoas foram essenciais para me lembrar da importância da representatividade daquele momento a minha representatividade um foi a deputada federal eleita Áurea Carolina e a segunda pessoa presidente foi o Elin que de uma forma iluminada no meio daquela situação de violência que foi na diplomação o senhor de uma forma muito iluminada serena conversou comigo e a sua conversa foi definidora junto com a deputada Áurea Carolina deputada eleita federal eleita naquele momento para que eu permanecesse até o final na diplomação eu acho que eu nunca compartilhei isso de forma pública mas eu queria te dizer muito obrigada porque o senhor não era obrigado a fazer aquele gesto nós estávamos em um momento de muita polarização e é isso que faz a diferença entre as pessoas aquelas pessoas que mesmo não sendo obrigadas elas se sentem parte de algo que lhes toca a alma o coração ou lhes toca o estar o ser na vida então eu queria te agradecer por aquele 19 de dezembro de 2018 pela postura que o senhor teve e que foi fundamental para que eu permanecesse naquela diplomação então Minas Gerais perde muito perde muito com a sua não reeleição porque a forma que o senhor faz o mandato é uma forma que enxerga as pessoas que enxerga o povo o senhor fala das desigualdades sociais o senhor registra essas desigualdades e o senhor faz aqui um bom combate um combate necessário então fará muita falta obrigada por toda a luta por toda a sua forma de fazer mandato e eu quero externar poucas vezes eu não trago nada pessoal aqui no plenário mas eu quis trazer isso sabe Ulisses daquele momento que nós vivemos em 2018 eu sentava perto do atual presidente nós temos essa foto até hoje e naquele momento o senhor não precisava ter feito nada mas o senhor mostrou a sua grandiosidade ao contribuir para que a violência não fosse aquela expressão que fosse a última expressão no momento tão importante que era uma diplomação e o senhor foi importantíssimo naquele momento eu queria registrar queria agradecê-lo e dizer que eu sinto muito pela não continuidade do seu mandato porque eu sei o que ele representa para a população mineira muito obrigada feliz de ser útil naquele momento compreender toda a circunstância a complexidade e a partir daí eu para e passo eu fui me identificando com os seus ideais a sua vontade de ser tão grande como você cresceu né haja visto a sua votação o seu ideal transformando tudo aquilo que você tem como ideal e materializando aqui nesse nesse plenário nesse poder legislativo representando seus ideais né de PT e de pessoas e sobretudo humanista porque muitas vezes a gente o pessoal pensa que as pessoas são radicais não ela as pessoas tem convicções daquilo que faz tem um insight de mundo o tempo todo e isso aí é me contamina e tem essa essa contaminação eu pego essa doença da identidade com as pessoas que pensam no bem de todos e não nas partes então é essa vontade de servir o todo atendendo todas as partes se for possível e principalmente protegendo os mais sofridos que na política também tem os mais sofridos são os pobres e nós precisamos de políticas públicas compensatórias políticas de estado que está faltando no Brasil mas tem que começar a partir do congresso nacional onde que não faça diferença entre as pessoas de rico de médio de pobre mas aquilo que a constituição recomenda tudo todos que a revolução francesa vamos dizer assim aconteceu na revolução francesa foi dito ao mundo os direitos fundamentais a dignidade mas nós estamos nessa construção ainda bastante vamos dizer assim lentos o Brasil está precisando de pessoas como você Minas Gerais mas essa coisa resolve lá no parlamento eu tenho muito medo desse tal de centrão e toma cuidado o centrão eu tenho medo dele ser via comum de todos os partidos aí a compaixão vai faltar o dinheiro vai predominar sobre as necessidades básicas do ser humano e não vai haver compaixão pode estar certo mas você está no caminho certo me identifico com essa construção da educação que você quer promover sempre e que te deu sucesso e o povo entendeu a sua mensagem o seu trabalho aqui dentro não só seu como de muitos todos nós cada um dentro da sua ideologia mas nós precisamos construir mais entendimento a partir daquilo que é essencial para a vida humana vida com paz né vida com buscando a equidade sobretudo em todos os aspectos não é só do dinheiro a equidade do espaço a equidade do dinheiro né favorecendo mais aqueles que tem menos e sobretudo uma busca daquilo que sintetiza sintetiza os dez mandamentos que a vida na verdade é fé e razão fé e razão razão são a ciência a fé é aquilo que professa na síntese do amor então é com esse espírito que eu sempre fico feliz de ver você manifestar aqui de uma forma incisiva às vezes só no aspecto das palavras que o pessoal pensa que é só política mas a política é da existência humana sobre a proteção de Deus e tem então as ciências que evoluem dia a dia para o bem estar das pessoas e que a economia seja bem administrada isso é que a gente pode deixar aqui para o parlamento pensar, refletir e também fazer força para que o parlamento federal porque a nossa comissão a nossa constituição ela precisa ter mais flexibilidade para os estados construir as suas peculiaridades com essas peculiaridades com a sua riqueza econômica de cada estado com o temperamento desse povo a ecologia a própria natureza mas nós temos que buscar a socialização do direito que é a socialização da oportunidade que não é para todos então a palavra igualdade requer na lei a socialização do direito de ter oportunidade então eu fico preocupado com isso sabe muito e eu estou vendo que esse parlamento nesses últimos oito anos ele não ficou de joelho porque o executivo muitas vezes tem um ideal que o mundo assimilou eu fico triste porque na verdade só se pensa em desenvolvimento econômico para servir a poucos eu gostaria sempre de ver eu vi um livro hoje sobre as desigualdades da tributação e as desigualdades então nós estamos precisando estudar muito de bruxar sobre isso para que temos que ter rico, médio e pobre mas com a dignidade A, B e C porque é igual camisa de pobre, rico e médio mas pelo menos a palavra dignidade não tem mesmo assim eu não aceito isso mas parece que tem dignidade menor média e maior devido essas circunstâncias que o próprio mundo já trouxe desde o começo da tradição porque no começo era o papa que definia quem ia ser os reis e depois aquela tara toda de genética mandando no mundo você vê lá o império romano um monte de coisa nós estamos numa era já bem mais avançada e nós temos que acompanhar o tempo da evolução então eu quero te parabenizar pelo seu trabalho que você está atento a essas diferenças e não só você eu acho que o parlamento como um todo hoje ele está preparado para dialogar para influir e para corrigir muitas vezes o que o executivo quer ou que o outro poder queira o maior poder é o legislativo é o poder de fazer as leis leis com justiça baseado na equidade e paz e amor um grande abraço obrigado pelo seu posicionamento e que todos aqui tenham a proteção de Deus para que esse parlamento possa evoluir permanentemente a favor do todo e principalmente dos mais sofridos obrigado parabéns doutor Eli Tarquino que é como disse muito bem aqui a deputada Beatriz dessas pessoas essenciais fundamentais em todos os momentos então o deputado Eli é também para mim uma inspiração no dia a dia é essa pessoa que nos ensina a cada momento e com a sua humildade com a sua tranquilidade distribui conhecimento distribui afeto distribui alegria por isso que eu tive e tenho alegria assim como meu pai teve de estar ao lado do deputado Eli Tarquino porque tem algumas coisas que a gente tem que agradecer a Deus eu acho que a convivência tão próxima aqui com o deputado Eli Tarquino com certeza se eu fizesse uma listinha do que deveria agradecer a Deus sem dúvida essa seria uma delas poder conviver poder desfrutar do dia a dia ao lado do deputado Eli Tarquino que eu espero agora com mais nós dois com menos atribuições aqui no parlamento possamos exercitá-la com ainda mais mais vezes no nosso dia a dia e eu com certeza farei com muita alegria a estrada até Patos de Minas para revê-lo e reencontrá-lo porque gosto muito de poder usufruir e conviver com o deputado Eli Tarquino pela pessoa que ele é parabéns Eli ele ainda não despediu o deputado da Beatriz Serqueira que ele ainda tem várias ações aqui a ser feita no parlamento ele é o responsável pelo nosso orçamento tem já reuniões marcadas na próxima semana e Minas consegue dar passos importantes porque o orçamento é elaborado com todo carinho com todo esmero e com todo cuidado pelo deputado Eli Tarquino esgotada a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas nas inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 12.466 a 12.468 de 2022 da comissão de agropecuária 12.482 12.484 a 12.486 12.488 12.489 12.491 e 12.492 de 2022 da comissão de educação 12.497 a 12.499 e 12.501 a 12.502 da comissão de segurança pública e também os requerimentos de números 12.507 a 12.510 de 2022 da comissão de assuntos municipais publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicações das comissões extraordinárias das energias renováveis e dos recursos hídricos da comissão extraordinária das privatizações e da comissão extraordinária de turismo e gastronomia todas informando a conclusão dos seus trabalhos e encaminhando o relatório final ciente publique-se para os fins do parágrafo 5º do artigo 115 a do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de segurança pública reunião extraordinária de 12 de dezembro de 2022 comissão de assuntos municipais reunião extraordinária de 13 de dezembro de 2022 e comissão de fiscalização financeira reunião extraordinária de 14 de dezembro de 2022 cientes publique-se a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 15 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião agora são 7 horas e 31 minutos você acompanhou o direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte